PASTA 1 PARTE 1 A SOMBRA ANTES Eles começam, as perfeições são acentuadas, a flor abre as pétalas coloridas sob o sol, mas a língua da abelha não chega a elas. Elas afundam de volta no solo, gritando. Pode-se chamar de grito, que rasteja por elas, um tremor, enquanto elas murcham e desaparecem. William Carlos Williams, Patterson Nascido na cidade de um homem morto, Bruce Springsteen CAPÍTULO 1 DEPOIS DA ENCHENTE 1957 1. O terror, que só terminaria 28 anos depois, se terminasse, começou, até onde sei ou consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando por uma sarjeta cheia da água da chuva. O barco balançou, quase virou, se endireitou, mergulhou corajosamente nos redemoinhos traiçoeiros e continuou a seguir pela rua Wichan em direção ao sinal de trânsito que indicava a interseção dela com a Jackson. As três lentes verticais de todos os lados do sinal estavam escuras naquela tarde do outono de 1957, e as casas também estavam escuras. Vinha chovendo sem parar, havia uma semana, e dois dias antes os ventos também chegaram. Muitas partes de Derry ficaram sem energia, que ainda não tinha voltado. Um garotinho de capa de chuva amarela e galochas vermelhas corria alegremente ao lado do barco de jornal. A chuva não havia parado, mas estava diminuindo, enfim. Ela caía no capuz amarelo da capa de chuva do garoto, suando para ele como chuva em um telhado de galpão, um som confortável, quase aconchegante. O garoto de capa amarela era George Dean Brook. Ele tinha seis anos. Seu irmão William, conhecido pela maior parte das crianças da escola Derry, e até pelos professores que jamais usariam o apelido na frente dele como Bill Gago, estava em casa, se recuperando de uma gripe violenta. Naquele outono de 1957, oito meses antes de os verdadeiros horrores começarem, e vinte e oito anos antes do confronto final, Bill Gago tinha dez anos. Bill tinha feito o barco com que George agora brincava. Ele o fez sentado na cama, com as costas apoiadas em vários travesseiros, enquanto a mãe tocava Furelise, no piano, na sala de estar, e a chuva batia sem parar na janela do quarto. Depois de três quartos do quarteirão no sentido de quem ia para o cruzamento e para o sinal de trânsito apagado, a rua Wittgen estava bloqueada ao trânsito por um fogareiro e quatro cavaletes laranja. Em cada cavalete estava pintado departamento de obras públicas de Derry. Atrás deles, a chuva jorrava de canais entupidos, com galhos, pedras e pilhas grudentas de folhas de outono. A água primeiro abriu brechas no asfalto, depois arrancou pedaços inteiros, e isso no terceiro dia de chuva. Ao meio-dia do quarto dia, pedaços grandes da superfície da rua desciam pelo cruzamento da Jackson com a Wittgen, como canoas em miniatura. Naquele momento, muitas pessoas em Derry já tinham começado a fazer piadas nervosas sobre arcas. O departamento de obras públicas tinha conseguido deixar a rua Jackson aberta, mas a Wittgen estava intransitável dos cavaletes até o centro da cidade. Mas todos concordavam que o pior tinha terminado. O rio Kenduskid tinha subido até quase a margem no Barrens, e poucos centímetros abaixo das laterais de concreto do canal que o exprimia pelo centro da cidade. Naquele momento, um grupo de homens, Zach Denbrug, pai de George e de Bill, entre eles, estava retirando os sacos de areia que havia empilhado no dia anterior, com pressa e pânico. A inundação da véspera e os danos causados por ela pareceram quase inevitáveis. Deus sabia que tinha acontecido antes. A inundação, de 1931, foi um desastre que custou milhões de dólares e quase duas dúzias de vidas. Isso foi muito tempo antes, mas ainda havia pessoas vivas o suficiente para lembrarem e assustarem os outros. Uma das vítimas da inundação foi encontrada a 40 quilômetros a leste, em Buxport. Os peixes tinham comido os olhos desse cavalheiro infeliz. Três dos dedos dele, o pênis e a maior parte do pé esquerdo. Preso no que restava das mãos dele, havia o volante de um Ford. Mas agora o rio estava baixando, e quando a nova represa da hidrelétrica de Bangor fosse erguida a rio acima, ele deixaria de ser uma ameaça. Ou era o que dizia Zach Denbrug, que trabalhava na hidrelétrica. Quanto ao resto, bem, as inundações futuras podiam se cuidar sozinhas. A questão era passar por essa, ter a energia de volta e esquecer. Em Derry, esquecer tragédias e desastres era quase uma arte, como Bill Denbrug descobriria ao longo do tempo. George parou nos cavaletes, na beirada de uma abertura na superfície de asfalto da rua Wicham. Esta abertura fazia uma diagonal quase exata. Acabava do outro lado da rua, uns doze metros colina abaixo, de onde ele estava agora, à direita. Ele riu alto. O som de alegria solitária e infantil pareceu iluminar aquela tarde cinzenta, quando uma onda na água levou o barco de papel pela cachoeira, em miniatura formado pelo asfalto quebrado. A água desesperada abriu um canal que descia pela diagonal. E assim, o barco viajou de um lado ao outro da rua Wicham com a corrente, carregando-o tão rápido que George teve que correr para a acompanhar. As galochas espalhavam água em jatos enlameados. As fivelas emitiam um som alegre, enquanto George Denbrug corria em direção à sua estranha morte. E a sensação que tomou conta dele naquele momento foi amor claro e simples pelo irmão Bill, amor e um toque de arrependimento por Bill não poder estar lá para ver e participar. É claro que ele tentaria descrever para Bill quando chegasse em casa, mas sabia que não conseguiria fazer Bill enxergar do jeito que conseguiria fazer com que ele enxergasse, se as posições estivessem trocadas. Bill era bom em ler e escrever, mas mesmo na idade dele, George era esperto bastante para saber que aquele não era o único motivo para Bill só ter A no boletim, e nem para os professores gostarem tanto das redações dele. Contar era apenas parte do talento. Bill era bom em ver. O barco quase voou pelo canal em diagonal, só uma página arrancada da sessão de classificados do Derry News, mas agora George o imaginava como uma lancha torpedeira em um filme de guerra, como os que ele via às vezes no cinema de Derry, com Bill nas matinês de sábado. Um filme de guerra com Joe Wayne lutando contra os japoneses. A proa do barco de jornal jogava jatos de água para os dois lados, enquanto corria. Depois chegou a vala no lado esquerdo da rua Wicham. Um novo jorro de água subia pela abertura no asfalto naquele ponto e criava um redemoinho grande, e pareceu a ele que o barco seria inundado e viraria. Ele se inclinou, de maneira alarmante, mas George se alegrou quando se endireitou, virou e desceu rapidamente para o cruzamento. George correu para alcançá-lo. Acima da cabeça dele, um sopro forte de vento de outono balançou as árvores, agora quase sem o peso das folhas coloridas, por causa da tempestade que naquele ano foi uma ceifeira das mais cruéis. 2. Sentado na cama, com as bochechas ainda vermelhas de calor, mas com febre baixando, assim como Candace King, Bill terminou o barco. Mas quando George esticou a mão para pegá-lo, Bill o tirou do alcance dele. Ah, agora pega pa-parafina. O que é isso? Onde fica? Fica na pra-pra-prateleira do porão quando você está descendo, disse Bill, em uma caixa que diz gu-gu-gulf. Traz para mim, junto com uma faca e uma tigela, e uma caixa de fósforo. George foi obedientemente buscar os objetos. Ele conseguia ouvir a mãe tocando piano, não por Elise agora, mas uma outra música, da qual ele não gostava tanto. Era uma música que parecia seca e barulhenta. Ele conseguia ouvir a chuva caindo regularmente nas janelas da cozinha. Eram sons agradáveis, mas a ideia do porão não era nada agradável. Ele não gostava do porão. E não gostava de descer a escada do porão, porque sempre imaginava que havia alguma coisa lá embaixo no escuro. Era bobagem, é claro. O pai e a mãe sempre diziam, e mais importante de tudo, Bill dizia que era bobagem. Mas mesmo assim... Ele não gostava nem de abrir a porta para acender a luz, porque sempre pensava. Era uma coisa tão idiota que ele não ousava contar para ninguém. Que, enquanto estivesse tateando atrás do interruptor, uma garra horrível pousaria de leve sobre o pulso dele e o puxaria para baixo para a escuridão com cheiro de terra e umidade e legumes podres. Idiotice! Não existiam coisas com garras peludas e cheias de ódio assassino. De vez em quando alguém ficava louco e matava muita gente. Às vezes, Chet Huntley contava sobre coisas assim no noticiário noturno. E é claro que existiam comunistas, mas não existia nenhum monstro estranho morando no porão. Mesmo assim, a ideia não sumia. Naqueles momentos intermináveis em que ele procurava um interruptor com a mão direita, com o braço esquerdo segurando a maçaneta com força total, aquele cheiro do porão parecia se intensificar até encher o mundo. aromas de terra e umidade de legumes estragados se misturavam com um aroma inconfundível e inescapável. O cheiro do monstro, a apoteose de todos os monstros, era o cheiro de uma coisa para a qual ele não tinha nome. O cheiro da coisa. Agachada, espreitando e pronta para atacar. Uma criatura que comeria qualquer coisa, mas que estava particularmente faminta por carne de garoto. Ele abriu a porta naquela manhã e tateou eternamente em busca do interruptor, segurando a maçaneta com o aperto habitual, com os olhos fechados, com força, a ponta da língua saindo do canto da boca, como uma trepadeira em agonia, em busca de água em um lugar de seca. Engraçado? Claro, pode apostar. Olha para você, George. George tem medo do escuro. Que bebezão! O som do piano vinha do que o pai chamava de sala de estar e a mãe chamava de sala de visitas. Parecia a música do outro mundo, bem distante, como conversas e risadas em uma praia lotada no verão devem parecer para um nadador cansado que luta contra a corrente. Seus dedos encontraram um interruptor. Ah! Eles o viraram. E nada. Nada de luz. Ah, droga! A energia! George puxou o braço como se estivesse dentro de uma cesta cheia de cobras. Deu um passo para longe da porta do porão com o coração disparado no peito. Não havia energia. É claro, ele tinha esquecido. Que porcaria! E agora? Voltar e dizer para Bill que não podia pegar a caixa de parafina porque não havia energia? E ele tinha medo de alguma coisa pegá-lo quando ele estava na escada do porão? Uma coisa que não era um comunista nem um assassino em série mas uma criatura muito pior do que os dois? Que a criatura deslizaria parte do corpo podre entre os degraus da escada e agarraria seu tornozelo? Outros poderiam rir dessa fantasia mas Bill não riria. Bill ficaria zangado. Bill diria Vê se cresce, George. Você quer o barco ou não? Como se esse pensamento fosse uma dica Bill gritou do quarto. Você morreu aí? George! Não, estou pegando Bill gritou George na mesma hora. Ele esfregou os braços para tentar fazer os arrepios sumirem e a pele ficar lisa de novo. Só parei para tomar um copo d'água. Então anda logo. Então ele desceu os quatro degraus até a prateleira do porão com o coração como um martelo quente batendo na garganta. O cabelo da nuca em pé os olhos ardendo as mãos frias certo de que a qualquer momento a porta do porão se fecharia sozinha bloqueando a luz branca que entrava pelas janelas da cozinha e ele ouviria a coisa algo pior do que todos os comunistas e assassinos no mundo pior do que os japoneses pior do que Átila, o Uno pior do que as coisas sem filmes de terror a coisa rosnando profundamente ele ouviria o rosnado naqueles segundos lunáticos antes de ser atacado e ter as entranhas arrancadas o cheiro do porão estava pior do que nunca por causa da inundação a casa deles ficava no alto da rua Wittgen perto do topo da colina e eles tinham escapado do pior mas ainda havia água parada lá embaixo que tinha entrado pela velha base de pedras o cheiro era suave e desagradável e fazia você querer respirar superficialmente George mexeu nas coisas na prateleira o mais rápido que conseguiu latas velhas de graxa de sapatos kiwi trapos sujos de graxa um lampião de querosene quebrado dois vidros quase vazios de Windex uma velha lata achatada de cira turtle por algum motivo essa lata chamou a atenção dele e ele passou quase 30 segundos olhando para a tartaruga na tampa com uma espécie de assombro hipnótico mas então ele a jogou de volta e ali estava enfim uma caixa quadrada com a palavra gulf escrita George a pegou e subiu correndo a escada o mais rápido que conseguiu ciente de repente de que a parte de trás da camisa estava para fora da calça e certo de que isso seria sua desgraça a coisa no porão permitiria que ele chegasse quase na saída e agarraria a parte de trás da camisa e puxaria para trás e ele chegou à cozinha e fechou a porta ele bateu com força ele se recostou nela com os olhos fechados o suor brotando nos braços e na testa com a caixa de parafina presa com força na mão o piano tinha parado e a voz da mãe chegou até ele George não dá para bater a porta com mais força da próxima vez quem sabe você consegue quebrar alguns dos pratos na cômoda se realmente tentar desculpa mãe gritou ele em resposta George seu bosta disse Bill no quarto o tom de voz foi baixo para a mãe deles não ouvir George sufocou um risinho o medo já tinha ido embora fugiu dele tão facilmente quanto um pedaço desaparece para o homem que acorda com pele fria e ofegante que sente o corpo e olha para os arredores para ter certeza de que nada aconteceu e então começa a esquecer metade já sumiu quando os pés tocar o chão três quartos quando ele sai do chuveiro e começa a secar tudo quando ele termina o café da manhã tudo some até a próxima vez quando durante o pesadelo todos os medos serão lembrados aquela tartaruga pensou George indo até a gaveta da bancada em que ficavam os fósforos onde vi uma tartaruga assim antes mas nenhuma resposta surgiu e ele descartou a pergunta ele pegou uma caixa de fósforos na gaveta uma faca do cepo segurando a parte afiada cuidadosamente longe do corpo como o pai ensinara e uma pequena tigela da cômoda da sala de jantar em seguida voltou para o quarto de Bill que que cuzão você é de George disse Bill de maneira afável e afastou algumas das coisas de garoto doente na mesa de cabeceira um copo vazio uma jarra de água clínicos livros um vidro de Vic Vaporub cujo cheiro Bill associaria durante toda a vida com peitos encatarrados e narizes escorrendo o velho rádio Filco estava lá também tocando não Chopin nem Bach mas uma música de Little Richard só que bem baixinho tão baixinho que parecia que tinham roubado todo o poder primordial de Little Richard a mãe deles que estudara piano clássico em Juilliard odiava rock and roll ela não apenas desgostava abominava não sou cuzão disse George sentado na beira da cama de Bill e colocando as coisas que reuniam na mesa de cabeceira é sim disse Bill não passa de um grande cuzão marrom você George tentou imaginar um garoto que não passasse de um grande cuzão com pernas e começou a rir seu cu é maior do que Augusta disse Bill também começando a rir seu cu é maior do que o estado todo respondeu George isso fez os garotos rirem por quase dois minutos o que seguiu foi uma conversa sussurrada do tipo que significa muito pouco para qualquer pessoa além de garotos pequenos acusações de quem era o cuzão maior quem tinha o cuzão maior que cuzão era o mais marrom e assim por diante por fim Bill disse uma das palavras proibidas acusou George de ser um cuzão grande e marrom de merda e os dois começaram a rir com descontrole a gargalhada de Bill virou um ataque de tosse quando finalmente começou a passar a essas alturas o rosto de Bill tinha ficado de um tom arrocheado que George observou com alarme o piano parou de novo os dois olharam na direção da sala de estar prestando atenção ao som de arrastar do banco do piano aos passos impacientes da mãe Bill escondeu a boca na dobra do cotovelo para sufocar as últimas tosses e apontou para a jarra ao mesmo tempo George serviu um copo de água que ele bebeu todo o piano recomeçou a tocar por Elise Bill Gago nunca esqueceu essa melodia e mesmo muitos anos depois ela sempre lhe deixava com a pele dos braços e das costas arrepiada seu coração ficava apertado e ele lembrava minha mãe estava tocando isso no dia que George morreu vai tossir mais Bill não Bill pegou um clínex na caixa fez um som retumbante no peito cuspiu catarro no lenço amassou e jogou na lixeira ao lado da cama que estava cheia de lenços amassados do mesmo jeito em seguida abriu a caixa de parafina e colocou um cubo da substância na palma da mão George observou com atenção mas sem falar nem perguntar Bill não gostava que George falasse enquanto ele fazia coisas mas George aprendera que se ficasse de boca fechada Bill costumava explicar o que estava fazendo Bill usou a faca para cortar um pequeno pedaço do cubo de parafina botou o pedaço na tigela acendeu um fóssil e colocou em cima da parafina os dois garotos observaram a pequena chama amarela enquanto o vento jogava chuva na janela de tempos em tempos temos que proteger o barco da água senão vai ficar molhado e afundar disse Bill quando ele estava com George a gagueira ficava leve e às vezes ele nem gaguejava mas na escola ficava tão forte que falar era impossível a comunicação era encerrada e os colegas de Bill olhavam para outro lugar enquanto Bill segurava as laterais da mesa com o rosto ficando quase tão vermelho quanto o cabelo e os olhos apertados por tentar fazer uma palavra sair da garganta teimosa às vezes na maioria delas a palavra saía outras vezes ela simplesmente se recusava ele foi atropelado por um carro quando tinha 3 anos e jogado na lateral de um prédio ficou inconsciente durante 7 horas a mãe disse que foi o acidente que causou a gagueira George às vezes tinha a sensação de que o pai e o próprio Bill não tinha tanta certeza o pedaço de parafina na tigela estava quase completamente derretido a chama do fósforo diminuiu e ficou azul ao envolver o palito de papelão e depois sumiu Bill enfiou o dedo no líquido e puxou de volta com um ligeiro assobio deu um sorriso de desculpas para George quente disse ele depois de alguns segundos ele mergulhou o dedo de novo e começou a espalhar a cera nas laterais do barco onde ela rapidamente secou e formou uma cobertura leitosa posso fazer um pouco perguntou George pode mas não deixa cair no cobertor senão mamãe vai te matar George mergulhou o dedo na parafina que agora estava morna mas não quente e começou a espalhar do outro lado do barco não coloca tanto seu cuzão disse Bill quero afundar ele no cruzeiro de inauguração desculpa tudo bem vai devagar George terminou o outro lado e ergueu o barco nas mãos estava um pouco mais pesado mas não muito muito legal disse ele vou sair e botar ele para velejar é faz isso disse Bill ele parecia repentinamente cansado cansado e ainda não muito bem queria que você pudesse vir disse George ele queria mesmo Bill às vezes ficava mandão depois de um tempo mas sempre tinha as ideias mais legais e quase nunca batia é seu barco na verdade veleiro disse Bill isso aí é um veleiro veleiro então eu também queria poder ir disse Bill mal humorado bem George se mexeu inquieto com o barco nas mãos coloca suas coisas de chuva disse Bill se não vai acabar com um gripe como eu deve pegar de qualquer jeito dos meus gigis germes obrigado Bill é um barco legal e fez uma coisa que não fazia via há muito tempo um gesto que Bill nunca esqueceu se inclinou e beijou a bochecha do irmão agora você vai pegar com certeza seu cuzão disse Bill mas pareceu mais alegre mesmo assim ele sorriu para George coloca tudo no lugar senão mamãe vai ter um troço claro ele pegou o material atravessou o quarto com o barco precariamente equilibrado sobre a caixa de parafina que estava inclinada em cima da tigela de George George se virou para olhar para o irmão toma cuidado claro ele franziu um pouco a testa era o tipo de coisa que a mãe dizia não irmão mais velho era tão estranho quanto se Bill tivesse lhe dado um beijo claro que tomo ele saiu Bill nunca mais o viu 3 agora aqui estava ele correndo atrás do barco pelo lado esquerdo da rua Wicham estava correndo rápido mas a água estava ainda mais rápida e o barco estava se afastando ele ouviu um rugido profundo e viu que 50 metros abaixo na colina a água na vala estava caindo em um bueiro ainda aberto era um semicírculo longo e escuro acompanhando o meio fio enquanto George olhava um galho seco com o tronco tão escuro e brilhoso quanto pele de foca caiu na bocarra do bueiro ficou na beirada por um momento e escorregou para dentro era para lá que seguia seu barco ah merda merdinha gritou ele consternado ele aumentou a velocidade e por um momento achou que conseguiria pegar o barco mas um de seus pés escorregou e ele caiu arranhou um joelho e gritou de dor da nova perspectiva do nível da calçada ele viu o barco balançar duas vezes momentaneamente preso em outro rodamoinho e desaparecer merda merdinha gritou ele de novo e bateu com o punho no chão isso também doeu e ele começou a chorar um pouco que maneira idiota de perder o barco ele se levantou e andou até o bueiro ficou de joelhos e espiou lá dentro a água fazia um som oco e úmido ao cair na escuridão era um som apavorante lembrava-o de rá o som foi arrancado dele como se puxado por uma corda e ele se encolheu havia olhos amarelos lá dentro o tipo de olhos que ele sempre imaginou mas nunca realmente viu no porão é um animal pensou ele com incoerência só isso um animal deve ser um gato que ficou preso lá embaixo ainda assim ele estava pronto para correr iria correr em um segundo ou dois quando seu painel de controle mental tivesse lidado com o choque provocado pelos dois olhos amarelos brilhantes ele sentiu a superfície áspera do macadame sob os dedos e a fina camada de água fria fluindo ao redor viu-se levantando e se afastando e foi quando uma voz perfeitamente lógica e um tanto agradável falou com ele de dentro do bueiro Oi, George disse a voz George piscou e olhou de novo ele mal conseguia acreditar no que via era como algo saído de uma história inventada ou um filme em que você sabe que os animais vão falar e dançar se ele fosse dez anos mais velho não teria acreditado no que estava vendo mas não tinha dezesseis anos tinha seis havia um palhaço no bueiro a luz lá dentro não era nada boa mas era boa o bastante para George Danbrook ter certeza de que estava vendo era um palhaço como no circo na TV na verdade ele parecia um cruzamento entre o Bozo e Clarabel que falava apertando a buzina no programa Howdy Dude dos sábados de manhã Buffalo Bob era o único que conseguia entender Clarabel e isso sempre fazia George morrer de rir o rosto do palhaço no bueiro era branco havia tufos engraçados de cabelo vermelho em cada lado da cabeça careca e havia um grande sorriso de palhaço pintado sobre a boca se George estivesse vivo um ano depois ele certamente pensaria em Ronald e McDonald antes de Bozo ou Clarabel o palhaço segurava vários balões de todas as cores como lindas frutas maduras em uma das mãos na outra segurava o barco de papel de George quer seu barco George o palhaço sorriu George sorriu também não conseguiu evitar era o tipo de sorriso que você tinha que retribuir claro que quero disse ele o palhaço sorriu claro que quero isso é ótimo isso é muito bom e que tal um balão bem claro ele esticou a mão mas puxou de volta com relutância não devo aceitar coisas de estranhos meu pai falou seu pai é muito sábio disse o palhaço no bueiro sorrindo como perguntou-se George eu pude pensar que os olhos dele eram amarelos eram de um azul intenso e saltitante a cor dos olhos da mãe dele e de Bill muito sábio mesmo portanto vão me apresentar eu George sou o senhor bob gray também conhecido como pinwise o palhaço dançarino pinwise e este é George denbrugh George este é pinwise e agora nos conhecemos não sou um estranho para você e você não é um estranho para mim certinho George riu acho que sim ele esticou a mão de novo e recolheu a mão de novo como você chegou aí embaixo a tempestade me jogou longe disse pinwise o palhaço dançarino jogou todo o circo bem longe você consegue sentir o cheiro do circo George George se inclinou para frente de repente sentiu o cheiro de amendoim amendoim quente torrado e vinagre do tipo branco que se coloca na batata frita por um buraco na tampa sentiu o cheiro de algodão doce bolinhos doces fritos e o odor leve e intenso de bossa de animal selvagem sentiu o aroma alegre de serragem ainda assim ainda assim debaixo de tudo havia o cheiro de inundação e folhas em decomposição e sombras escuras de bueiro esse cheiro era úmido e podre o cheiro do porão mas os outros cheiros estavam mais fortes pode apostar que consigo sentir disse ele quer seu barco de jardim perguntou Pennywise só estou repetindo porque você não parece tão ansioso ele o ergueu e sorriu estava usando uma roupa de seda larga com grandes botões laranja uma gravata berrante azul elétrica caía pela frente do peito e havia grandes luvas brancas em suas mãos do tipo que Mickey Mouse e o Pato Donald sempre usavam sim claro disse George olhando para dentro do bueiro e um balão tem o vermelho e verde amarelo e azul eles flutuam flutuam o sorriso do palhaço se alargou ah sim claro que sim flutuam e tem algodão doce George esticou a mão o palhaço agarrou seu braço e George viu o rosto do palhaço mudar o que ele viu então era terrível bastante para fazer suas piores fantasias da coisa no porão parecerem doces sonhos o que ele viu destruiu sua sanidade em um golpe de uma garra eles flutuam repetiu a coisa no bueiro com uma voz rouca e rindo ela segurou o braço de George em um abraço grosso e serpenteante puxou George para aquela escuridão terrível onde a água corria e rugia e gritava ao levar a carga de destroços da tempestade em direção ao mar George virou o pescoço para longe daquela escuridão e começou a gritar na chuva a gritar loucamente para o céu branco de outono curvado sobre Derry naquele dia de 1957 seus gritos eram agudos e cortantes e em toda a rua Wicham as pessoas foram até as janelas ou saíram correndo para as varandas eles flutuam rosnou a coisa eles flutuam George e quando você estiver aqui embaixo comigo também vai flutuar o ombro de George bateu no cimento do meio fio e Dave Gardner que ficou em casa em vez de ir trabalhar no The Show Boat naquele dia por causa da enchente viu apenas um garotinho de capa de chuva amarela um garotinho que gritava e se contorcia na vala com água lamacenta passando sobre o rosto que fazia os gritos parecerem borbulhar tudo aqui embaixo flutua sussurrou a voz podre que ria e de repente houve um som de rasgo e uma onda flamejante de dor e George Denbroke se foi Dave Gardner foi o primeiro a chegar e apesar de só ter chegado quarenta e cinco segundos depois do primeiro grito George Denbroke já estava morto Gardner o segurou pelas costas da capa de chuva puxou-o para a rua e começou a gritar quando o corpo de George foi virado em suas mãos o lado esquerdo da capa de George estava vermelho vivo sangue fluía para o bueiro pelo buraco esfarrapado onde ficava o braço esquerdo um pedaço de osso horrivelmente branco aparecia no tecido rasgado os olhos do garoto estavam direcionados para o céu branco e quando Dave cambalhou para trás na direção dos outros que já corriam em desespero pela rua começaram assim a encher de chuva 4 em algum lugar abaixo no bueiro que já estava cheio até a capacidade total com água de escoamento não poderia haver ninguém lá embaixo exclamaria depois o xerife do condado para um repórter do DR News com uma fúria frustrada tão grande que era quase dor o próprio Hércules teria sido levado naquela corrente fortíssima o barco de George seguiu pelas câmaras escuras e longos corredores de concreto que rugiam e gritavam de tanta água por um tempo seguiu ao lado de uma galinha morta que flutuava com as garras amarelas e reptilianas apontadas para o teto molhado depois em algum cruzamento a leste da cidade a galinha foi levada para a esquerda enquanto o barco de George seguiu em frente uma hora depois quando a mãe de George estava sendo sedada na emergência do Derry Home Hospital e quando Bill Gago estava sentado estupefato e silencioso na cama ouvindo o pai chorar rocamente na sala de estar onde a mãe tocava a furelise no momento em que George saiu o barco saiu por um buraco no concreto como uma bala saindo do cano de um revólver e seguiu velozmente por um canal até um córrego qualquer quando chegou ao borbulhante transbordante rio penobscote vinte minutos depois os primeiros pedaços de azul começaram a aparecer no céu a tempestade acabou o barco mergulhou e balançou e às vezes ficava cheio de água mas não afundou os dois irmãos o tinham protegido bem não sei onde afundou se é que afundou talvez tenha chegado ao mar e navegado lá para sempre como um barco mágico de contos de fadas só sei que ainda estava flutuando e navegando na onda da enchente quando passou pelas fronteiras da cidade de Derry no Maine e lá ele saiu dessa história para sempre pasta dois capítulo dois depois do festival mil novecentos e oitenta quatro o motivo de Adrian a estar usando chapéu seu namorado choroso diria mais tarde para a polícia foi por ter ganhado na barraca jogue até ganhar na feira do Bassey Park apenas seis dias antes de sua morte ele sentiu orgulho do chapéu estava usando porque amava essa merdinha de cidade gritou o namorado Dom Haggart para os policiais calma calma não há necessidade para esse tipo de vocabulário disse o policial Harold Gardner para Haggart Harold Gardner era um dos quatro filhos de Dave Gardner no dia em que seu pai encontrou o corpo sem vida e com apenas um braço de George Danbrook Harold Gardner tinha cinco anos neste dia quase vinte e sete anos depois ele tinha trinta e dois e estava ficando calvo Harold Gardner reconhecia a realidade da dor e do sofrimento de Dom Haggart ao mesmo tempo achava impossível levar a sério esse homem se você quisesse chamá-lo de homem estava usando batom e uma calça de cetim tão apertada que quase dava para ver as rugas do cacete dele com dor ou sem dor com sofrimento ou sem sofrimento ele era afinal apenas um veado como seu amigo falecido Adrian Mellon vamos repassar tudo falou Jeffrey Hivis o parceiro de Harold vocês dois saíram do Falcon e viraram em direção ao canal e depois quantas vezes preciso contar para vocês seus idiotas Haggart ainda estava gritando eles mataram ele empurraram pela lateral era apenas mais um dia na cidade macho para eles Dom Haggart começou a chorar mais uma vez repetiu Hivis pacientemente vocês saíram do Falcon e depois o que? dois em uma sala de interrogatório no mesmo corredor dois policiais de Derry estavam falando com Steve Dubai de 17 anos no escritório do escrivão no andar de cima mais dois estavam interrogando John Webby Garton de 18 anos e na sala do chefe de polícia no quinto andar o chefe Andrew Hadermasher e o promotor público assistente Tom Boutelier estava interrogando Christopher Unwin de 15 anos Unwin que usava calça de ensurrada uma camiseta suja de graxa e pesadas botas de couro estava chorando Rod Marsher e Boutelier tinham levado porque o avaliaram precisamente como o elo mais fraco da corrente vamos repassar tudo disse Boutelier nesta sala e ao mesmo tempo que Jeffrey Rives dizia a mesma coisa dois andares abaixo a gente não queria matar ele disse Unwin chorando foi o chapéu a gente não conseguia acreditar que ele ainda estava usando o chapéu depois você sabe depois do que o Webb disse na primeira vez e acho que a gente queria assustar ele pelo que ele disse comentou o chefe Hadermasher é pro John Garton na tarde do dia 17 é pro Webb Unwin recomeçou a chorar mas tentamos salvar ele quando vimos que estava com dificuldade pelo menos eu estive Dubai tentamos a gente não pretendia matar ele para com isso Cris não enrola a gente disse Boutilha vocês jogaram viadinho no canal é mas e vocês três vieram para encarar e esclarecer as coisas o chefe Hadermasher e eu apreciamos isso não é Andy pode apostar tem que ser homem para admitir o que fez Cris então não se ferre mais mentindo agora vocês pretendiam jogar ele assim que viram ele com um amigo bicha saindo do Falcon não é não Cris Unwin protestou com veemência Boutilha pegou um maço de malboro no bolso da camisa e colocou um cigarro na boca ofereceu um maço para Unwin cigarro Unwin pegou um Boutilha precisou seguir a ponta com um fósforo para conseguir acender pelo tanto que a boca de Unwin tremia mas quando vocês viram que ele estava usando chapéu perguntou Hadermasher Unwin entragou profundamente baixou a cabeça o que fez um cabelo oleoso cair por cima dos olhos e expeliu a fumaça pelo nariz que era coberto de pontos pretos de cravos é disse ele quase baixo demais para ser ouvido Boutilha se inclinou para frente com os olhos castanhos brilhando o rosto estava predatório mas a voz estava gentil o que Cris eu disse é acho que sim jogar ele sim mas não matar ele ergueu o olhar naquele momento com o rosto desesperado e infeliz e ainda incapaz de compreender as gigantescas mudanças que aconteceram em sua vida desde que ele saiu de casa para aproveitar a última noite do festival do canal de Derry com seus dois amigos às 19h30 da noite anterior matar ele não repetiu ele e aquele cara debaixo da ponte eu ainda não sei quem ele era que cara era esse perguntou Hadermasher mas sem muito interesse eles também já tinha ouvido essa parte antes e nenhum dos dois acreditou cedo ou tarde homens acusados de assassinato quase sempre surgem com um misterioso outro cara Boutilier tinha até um nome para isso chamava de síndrome do homem de um braço por causa daquela velha série de tv o fugitivo o cara de roupa de palhaço disse Cris Unwin e tremeu o cara com os balões três o festival do canal que ia de 15 a 21 de julho foi um enorme sucesso como concordava a maior parte dos residentes de Derry uma ótima coisa para o moral e para a imagem da cidade e para os cofres o festival de uma semana aconteceu para marcar o centenário da abertura do canal que passava pelo meio da cidade foi o canal que abriu completamente Derry para o comércio de madeira nos anos 1884 a 1910 foi o canal que deu à luz os anos de crescimento de Derry a cidade estava decorada de leste a oeste e de norte a sul buracos que alguns residentes juravam não serem tapados havia anos ou mais foram preenchidos e nivelados os prédios da cidade foram reformados por dentro e pintados por fora o pior das pichações no parque Bassey a maior parte declarações cheias de lógica antiguê como matem todos os viados e aides é de deus seus bichos dos infernos foi lixada dos bancos e das paredes de madeira da pequena passarela coberta sobre o canal conhecida como ponte do beijo o museu do canal foi montado em três lojas vazias no centro com exposições organizadas por Michael Hanlon um bibliotecário local e historiador amador as famílias mais antigas da cidade emprestaram de bom grado seus tesouros quase inestimáveis e durante esta semana de festival quase 40 mil visitantes pagaram 25 centavos por cabeça para olhar cardápios de restaurantes dos anos 1890 ferramentas de lenhadores dos anos 1880 brinquedos de criança dos anos 1920 e mais de duas mil fotos e nove filmes da vida em Derry nos últimos 100 anos o museu foi patrocinado pela sociedade de senhoras de Derry que vetou alguns dos itens de exposição propostos por Hanlon como a notória prisão em forma de cadeira dos anos 1930 e fotos como as da gangue Bradley depois do famoso tiroteio mas todos concordaram que foi um grande sucesso e ninguém queria mesmo ver essas coisas velhas e nojentas era tão melhor acentuar o positivo e eliminar o negativo como dizia a velha canção havia uma enorme barraca listrada de bebidas no parque Derry e shows de bandas lá todas as noites no parque Bassey havia brinquedos de parque de diversão levados pelos smokey's greeter shows e shows organizados pela população um bondinho especial circulava pelas sessões históricas da cidade de hora em hora e acabava nessa área barulhenta e agradável de fazer dinheiro foi aqui que Adrian Mellon ganhou o chapéu que levaria a sua morte a cartola de papelão com a flor e a faixa que dizia eu amo Derry 4 estou cansado disse John Webb Garton como seus dois amigos ele estava usando uma imitação inconsciente das roupas de Bruce Springsteen embora se perguntando ele provavelmente chamaria Springsteen de fracote ou boiola e declararia admiração por grupos de heavy metal do cacete como Death Leopard Twisted Sisters ou Judas Priest as mangas da camiseta azul lisa tinham sido cortadas deixando à mostra os braços bastante musculosos o cabelo castanho volumoso caía sobre um dos olhos esse toque era mais John Cougar Mellencamp do que Bruce Springsteen havia tatuagens azuis em seus braços símbolos misteriosos que pareciam desenhados por uma criança não quero mais falar só nos conte sobre a tarde de terça-feira disse Paul Hughes ele estava cansado chocado e consternado por todo esse negócio sórdido pensou mais de uma vez que parecia que o festival do canal de Derry estava terminando com um evento final sobre o qual todo mundo de alguma forma sabia mas que ninguém ousou colocar na programação diária de eventos se tivessem feito isso ficaria assim sábado 21 horas o último show com a Derry High School Band e Barbershop Mellow Man sábado 22 horas grandioso show de fogos sábado 22 horas e 35 minutos o sacrifício ritual de Adrian Mellow encerra oficialmente o festival do canal foda-se a feira respondeu Webb só o que você disse para Mellow e o que ele disse para você adeus o Webb revirou os olhos vamos lá o Webb disse o parceiro de Hughes o Webb Garton revirou os olhos e começou tudo de novo 5 Garton viu os dois Mellow e Haggard andando com afetação com os braços na cintura um do outro e rindo como duas garotas a princípio ele achou mesmo que eram duas garotas mas reconheceu Mellow que tinha sido mostrado a ele antes quando ele olhou viu Mellow se virar para Haggard e eles se beijaram rapidamente a cara vou vomitar gritou Webb enojado Chris Anwin e Steve Dubai estavam com ele quando Webb mostrou Mellow em Steve Dubai disse que achava que a outra bicha se chamava Dom alguma coisa e que ele tinha dado carona a um garoto da Derry High e tentado dar em cima dele Mellow e Haggard começaram a andar em direção em direção aos três garotos de novo afastando-se da barraca jogue até ganhar e indo em direção à saída da feira Webb Garton mais tarde contaria aos policiais Hughes e Conley que seu orgulho cívico fora ferido ao ver uma porra de viado usando um chapéu que dizia eu amo Derry era uma coisa boba aquele chapéu uma imitação de papel de uma cartola com uma enorme flor no alto balançando em todas as direções a tolice do chapéu aparentemente feriu o orgulho cívico de Webb e ainda mais quando Mellow e Haggard passaram cada um com o braço passado pela cintura do outro Webb Garton gritou eu devia te fazer comer esse chapéu se eu come bunda de merda Mellow se virou para Garton piscou de um jeito paquerador e disse se você quer comer alguma coisa querido sei de uma coisa muito mais gostosa do que o meu chapéu nesse ponto Webb Garton decidiu rearrumar o rosto da bicha na geografia do rosto de Mellow montanhas subiriam e continentes mudariam de lugar ninguém sugeria que ele chupasse pau ninguém ele partiu para cima de Mellow alarmado Haggard tentou afastar Mellow mas ele se manteve firme sorrindo Garton mais tarde contaria aos policiais Hughes e Conley que ele tinha certeza de que Mellow estava doidão de alguma coisa estava mesmo concordaria Haggard quando essa ideia fosse passada para ele pelos policiais Gardner e Heavis estava alto de comer dois donuts fritos banhados em mel na feira durante todo o dia ele consequentemente não conseguiu reconhecer a verdadeira ameaça que o Webb Garton representava mas Adrian era assim disse Don usando lenço de papel para secar os olhos e espalhando a sombra cintilante que estava usando ele não tinha muita noção de quando precisava se proteger era um desses tolos que penso que as coisas vão terminar bem ele poderia ter ficado muito ferido naquele momento se Garton não tivesse sentido uma coisa bater em seu cotovelo era um cacetete ele virou a cabeça e viu o policial Frank Marshall outro membro da elite de Derry deixa pra lá amiguinho disse Marshall para Garton cuida da sua vida e deixa esses gaysinhos em paz vai se divertir você ouviu do que ele me chamou perguntou Garton com irritação agora estava acompanhado de Unwin e Dubai os dois ao sentir cheiro de problema tentaram afastar Garton dali mas Garton os empurrou e teria se virado contra eles com soco se tivessem insistido a masculinidade dele ele tinha recebido um insulto que ele sentia precisar ser vingado ninguém sugeria que ele chupasse pau ninguém acredito que ele não te chamou de nada respondeu Machen e você falou com ele primeiro acredito eu agora anda filho não quero ter que mandar de novo ele me chamou de bicha então você está com medo de ser perguntou Machen parecendo genuinamente interessado e Garton ficou de um tom vermelho profundo durante essa conversa Haggard estava tentando com desespero cada vez maior puxar Adrian Mellon para longe da cena agora pelo menos Mellon estava indo tchau tchau amor gritou Adrian alegremente por cima do ombro cala a boca com o frouxo disse Machen sai daqui Garton voou para cima de Mellon e Machen o segurou posso te prender meu amigo disse Machen e pela forma como você está se comportando pode não ser tão má ideia na próxima vez que eu te encontrar vou te machucar gritou Garton pelas costas do par que se afastava e cabeças se viraram para olhar para ele e se você estiver usando esse chapéu vou te matar essa cidade não precisa de bichas como você sem se virar Mellon balançou os dedos na mão esquerda as unhas estavam pintadas de vermelho cereja e rebolou ainda mais ao caminhar Garton pulou de novo mais uma palavra ou mais um movimento e você vai preso disse Machen calmamente acredite em mim meu rapaz pois estou falando sério vem Web disse Chris unuin com constrangimento se acalma você gosta de caras assim perguntou Web para Machen ignorando completamente Chris e Steve hã? sou neutro em relação a quem gosta de morder fronha disse Machen sou a favor mesmo é de paz e sossego e você está perturbando aquilo de que eu gosto cara de pizza quer ir dar uma volta comigo ou não vem Web disse Steve Dubai baixinho vamos comprar cachorro quente Web foi ajeitando a camisa com movimentos exagerados e tirando o cabelo dos olhos Machen que também deu o depoimento na manhã seguinte à morte de Adrian Mellon disse a última coisa que ouvi ele dizer quando estava se afastando com os amigos foi na próxima vez que eu der de cara com ele ele vai estar encrencado 6 por favor preciso falar com a minha mãe disse Steve Dubai pela terceira vez tenho que pedir para ela aliviar com meu padrasto senão vou levar muita porrada quando chegar em casa daqui a pouco disse o policial Charles Avarino tanto Avarino quanto seu parceiro Barney Morrison sabiam que Steve Dubai não ia para casa naquela noite e talvez nas próximas também não o garoto não parecia perceber o quanto essa prisão era pesada e Avarino não ficaria surpreso de descobrir mais tarde que Dubai tinha largado a escola aos 16 anos naquela época ele ainda estava na escola de ensino fundamental Water Street Junior High o QI dele era de 68 de acordo com o teste que fez em uma das três passagens pelo sétimo ano nos conte o que aconteceu quando vocês viram Mellon saindo do Falcon disse Morrison não cara melhor não e por que não perguntou Avarino já falei demais eu acho você veio para falar disse Avarino não é verdade bem é mas escuta disse Morrison calorosamente sentando-se ao lado de Dubai entregando um cigarro a ele você acha que eu e Tiki aqui gostamos de bichas não sei a gente parece que gosta de bichas não mas somos seus amigos Steve disse Morrison solenemente e acredite você Chris e Web precisam de todos os amigos que puderem ter agora porque amanhã todas as pessoas de bom coração desta cidade estarão gritando pelo sangue de vocês Steve Dubai pareceu levemente alarmado Avarino que conseguia quase ler a mentezinha de merda desse palhaço desconfiava que ele estava pensando no padrasto de novo e apesar de Avarino não gostar da pequena comunidade gay de Derry como qualquer policial da força ele gostaria de ver o Falcon fechado para sempre ele ficaria feliz em levar Dubai para casa ele mesmo ficaria feliz na verdade de segurar os braços de Dubai enquanto padrasto batia no moleque até ele virar patê Avarino não gostava de gays mas isso não significava que acreditava que eles deviam ser torturados e assassinados Mellon foi brutalmente atacado quando tiraram de debaixo da ponte do canal os olhos dele estavam abertos e saltados de pavor e esse cara aqui não fazia ideia nenhuma do que tinha ajudado a fazer a gente não queria machucar ele repetiu Steve essa era a frase padrão quando ele ficava ligeiramente confuso é por isso que você quer ser sincero com a gente disse Avarino com seriedade deixar claros os fatos verdadeiros da questão para quem sabe tudo isso não passar de uma coisa à toa não é verdade Barney verdadeira concordou Morrison mais uma vez o que você diz disse Avarino com persuasão bem disse Steve e começou a falar lentamente 7 quando Falcon foi aberto em 1973 Elmer Kurt pensava que sua clientela consistiria basicamente em passageiros de ônibus pois a rodoviária ao lado atendia três linhas diferentes o que ele não percebeu foi quantos dos passageiros que andam de ônibus são mulheres ou famílias com crianças pequenas muitos dos outros deixavam as garrafas em sacos de papel e nem saiam do ônibus os que saiam costumavam ser soldados ou marinheiros que não queriam mais do que uma cerveja rápida ou duas não dava para entornar durante uma parada de 10 minutos Kurt começou a perceber algumas dessas verdades por volta de 1977 mas já era tarde demais ele estava com contas até as orelhas e não tinha como sair do vermelho a ideia de queimar o bar para receber o seguro lhe ocorreu mas a não ser que ele contratasse um profissional para provocar um incêndio ele achava que seria pego e não tinha ideia de onde encontrar incendiários profissionais de qualquer modo em fevereiro daquele ano ele decidiu que esperaria até o 4 de julho se as coisas não parecessem estar mudando até lá ele simplesmente andaria até a construção ao lado e entraria num ônibus e veria como as coisas eram na Flórida mas nos 5 meses seguintes um tipo de prosperidade incrível e silenciosa chegou ao bar que era pintado de preto e dourado por dentro e decorado com pássaros empalhados o irmão de Elmer Kurt fora taxidermista amador especializado em pássaros e Elmer herdara tudo quando ele morreu de repente em vez de vender 60 cervejas e 20 drinks por noite Elmer servia 80 cervejas e 100 drinks 120 às vezes até 160 a clientela era jovem educada quase exclusivamente masculina muitos se vestiam de maneira extravagante mas aqueles eram anos em que roupas extravagantes ainda eram quase a norma e Elmer Kurt só reparou que seus clientes eram quase exclusivamente gays em 1981 mais ou menos se os residentes de Derry o ouvissem dizer isso teriam rido e dito que Elmer Kurt devia pensar que todos nasceram ontem mas o que ele dizia era perfeitamente verdade como o marido da esposa traidora ele foi praticamente o último a saber e quando soube não se importou o bar estava dando dinheiro e apesar de haver quatro outros bares em Derry que davam lucro o Falcon era o único em que os clientes baderneiros não quebravam o estabelecimento todo não havia mulheres por quem brigar e esses homens gays ou não pareciam ter aprendido um segredo para se dar bem uns com os outros que seus similares heterossexuais não sabiam depois que ficou ciente das preferências sexuais dos clientes regulares ele passou a ouvir histórias absurdas sobre o Falcon em todos os lugares essas histórias circulavam havia anos mas até 1981 Curtin não as tinha ouvido os contadores mais entusiastas dessas histórias descobriu ele eram homens que não se deixariam arrastar até o Falcon por medo de os músculos do pulso ficarem frouxos ou algo do tipo mas pareciam saber de todo tipo de coisa de acordo com as histórias você podia entrar lá em qualquer noite e ver homens dançando coladinhos esfregando os membros bem na pista de dança homens beijando de língua no bar homens fazendo boquete no banheiro havia supostamente um quarto nos fundos para onde você ia se quisesse passar um tempinho na torre de poder havia um sujeito enorme de uniforme nazista lá com os braços lubrificado até o ombro e que teria prazer em cuidar de você mas nenhuma dessas coisas era verdade quando pessoas com sede saiam da rodoviária para tomar uma cerveja ou um uísque com soda elas não sentiam nada de incomum no Falcon havia muitos homens claro mas não era nada diferente de milhares de bares de trabalhadores em todo o país a clientela era gay mas gay não era sinônimo de burro se eles queriam ser ousados iam para Portland se queriam ser muito ousados iam para Nova York ou Boston Derry era pequena Derry era provinciana e a pequena comunidade gay de Derry entendia a sombra sob a qual existia perfeitamente bem Don Haggart frequentava o Falcon havia dois ou três anos na noite de março de 1984 em que apareceu com Adrian Mellon antes disso Haggart era do tipo que avalia o terreno e raramente aparecia com a mesma companhia mais de seis vezes mas no final de abril ficou óbvio até para Elmer Kurt que ligava bem pouco para coisas assim que Haggart e Mellon tinham um relacionamento firme Haggart era projetista em uma empresa de engenharia em Bangor Adrian Mellon era repórter freelancer que publicava em qualquer lugar que conseguisse revistas de companhia aérea revistas femininas revistas regionais suplementos dominicais revistas com cartas de sexo estava escrevendo um romance mas talvez isso não fosse sério ele vinha trabalhando nisso desde o terceiro ano da faculdade 12 anos antes ele tinha ido a Derry para escrever uma reportagem sobre o canal a serviço do New England Byways uma revista bimestral publicada em Concord Adrian Mellon aceitou o trabalho porque conseguiu tirar da Byways dinheiro para três semanas de despesas incluindo um bom quarto no Derry Town House e juntar todo o material de que precisava em cinco dias talvez durante as outras duas semanas ele podia juntar material suficiente para talvez quatro outras reportagens regionais mas durante o período de três semanas ele conheceu Don Haggart e em vez de voltar para Portland quando as três semanas pagas acabaram ele se viu em um pequeno apartamento na travessa Cullsuit ele morou lá por apenas seis semanas depois disso foi morar com Don Haggart 8 Aquele verão Haggart contou a Harold Gardner e Jeff Reeves foi o mais feliz da vida dele ele devia estar atento disse ele devia saber que Deus só coloca um tapete debaixo de caras como ele para puxar de debaixo dos pés a única sombra disse ele era a reação extravagante de militância de Adrian a favor de Derry ele tinha uma camiseta com os dizeres o Maine não é ruim mas Derry é ótima tinha uma jaqueta dos Derry Tigers e é claro havia o chapéu ele dizia achar a atmosfera vital e criativamente revigorante talvez houvesse alguma coisa nisso ele tinha tirado arrastado romance da caixa pela primeira vez em quase um ano então ele estava mesmo escrevendo romance Gardner perguntou a Haggart não se importando realmente mas querendo manter Haggart falando estava estava escrevendo páginas e páginas disse que podia ser um péssimo romance mas não ia ser mais um péssimo romance inacabado ele esperava concluir antes do aniversário em outubro é claro que ele não sabia como Derry era de verdade achava que sabia mas não tinha passado tempo o suficiente aqui para sentir o cheiro da verdadeira Derry eu ficava tentando falar para ele mas ele não ouvia e como Derry é de verdade Dom perguntou Rives parece muito com uma prostituta morta com verme saindo da buceta disse Dom Haggart os dois policiais olharam com assombro silencioso é um lugar ruim disse Haggart é um esgoto vocês querem dizer que não sabem disso vocês dois moram aqui a vida toda e não sabem disso nenhum dos dois respondeu depois de um tempo Haggart prosseguiu 9 até Adrian Mellon entrar em sua vida Dom planejava ir embora de Derry morava lá havia três anos mas por ter aceitado um período longo de aluguel de um apartamento com a vista do rio mais fantástica do mundo mas agora o contrato estava quase terminado e Dom estava feliz era o fim das longas viagens de transporte público para ir e voltar de Bangor era o fim das energias estranhas em Derry ele disse uma vez para Adrian parecia que eram sempre 13 horas Adrian podia achar que Derry era um lugar ótimo mas o lugar assustava Dom não era só a atitude homofóbica da cidade uma atitude claramente expressa pelos pregadores da cidade e pelas pichações do Parque Bassey mas era uma coisa que ele nunca conseguiu identificar Adrian rira Dom todas as cidades dos Estados Unidos tem um contingente de pessoas que odeiam os gays disse ele não me diga que não sabe disso afinal estamos na era de Ronnie Moron e Phyllis Houserfly vem para o Parque Bassey comigo respondeu Dom depois de ver que Adrian estava realmente falando sério e que o que ele realmente estava dizendo era que Derry não era pior do que qualquer outra cidade de tamanho mediano do interior quero te mostrar uma coisa meu amor eles foram para o Parque Bassey de carro isso aconteceu em meados de junho cerca de um mês antes do assassinato de Adrian Haggart contou para os policiais ele levou Adrian para sombras escuras e vagamente desagradáveis da ponte do beijo apontou para uma das pichações Adrian precisou acender o fósforo e segurar abaixo do texto para conseguir ler me mostra seu pau sua bicha e vou cortar ele fora sei o que as pessoas acham dos gays disse Dom Baixinho levei uma surra e uma parada de caminhões em Dayton quando era adolescente alguns caras de Portland colocaram fogo nos meus sapatos em frente a uma lanchonete enquanto um policial velho e gordo ficava dentro da viatura rindo já vi muita coisa mas nunca vi nada assim olha ali dá uma lida outro fósforo revelou enfie pregos nos olhos de todos os veados por Deus quem escreve essas frases tem um problema sério de loucura eu me sentiria melhor se achasse que era só uma pessoa um doente isolado mas Dom passou o braço lentamente na direção da extensão da ponte do beijo tem muitas coisas dessas e acho que não foi uma pessoa que escreveu todas é por isso que quero sair de Derry lugares demais e pessoas demais parecem sofrer de loucura profunda ah espera até eu terminar meu romance tá por favor outubro eu prometo nem um dia a mais o ar é melhor aqui ele não sabia que era com a água que ele precisaria tomar cuidado disse Dom Haggart com amargura 10 Tom Boutilier e o chefe Hademacher se inclinaram para a frente os dois sem falar Chris Unwin estava sentado com a cabeça baixa falando em Tom monótono para o chão essa era a parte que eles queriam ouvir essa era a parte que ia mandar pelo menos dois cretinos para Tomaston a feira não estava boa disse Unwin estava tirando todos os brinquedos maneiros sabe como a roda do demônio e a queda de paraquedas já tinham colocado uma placa nos carrinhos bate-bate escrito fechado não tinha nada aberto só brinquedos de bebê então fomos para a área dos jogos e o Hebe viu o jogue até ganhar pagou 50 centavos e viu aquele chapéu que a bicha estava usando e jogou para pegar um mas ficava errando e cada vez que ele errava o humor dele piorava sabe e estive o cara que costuma sair por aí dizendo esfria a cabeça tipo esfria a cabeça para isso esfria a cabeça para aquilo e porque você não esfria essa porra de uma vez sabe só que ele estava com humor fudido porque tomou um comprimido sabe não sei que tipo de comprimido um comprimido vermelho de repente até era legal mas ele fica atrás de o Hebe até eu achar que o Hebe ia bater nele sabe ele fica repetindo você não consegue nem ganhar o chapéu daquela bicha deve estar muito doidão se não consegue nem ganhar o chapéu daquela bicha então a dona acaba dando um prêmio para ele apesar do aro não ter acertado nada porque acho que ela queria se livrar de nós não sei talvez não mas acho que sim era uma coisa de fazer barulho sabe você sopra lá enche desenrola e faz um barulho de peido sabe eu tinha um ganhei no Halloween ou no ano novo ou numa porra de feriado achava bem legal só que perdi ou pode ser que alguém a tenha tirado do meu bolso na merda de parquinho da escola sabe aí a feira está fechando e estamos saindo e estive ainda está no pé de Web por ele não ter conseguido ganhar o chapéu da bicha sabe e o Web não está falando muito e sei que isso é mau sinal mas eu estava bêbado sabe então eu sabia que tinha que mudar de assunto mas não conseguia pensar em nada sabe então quando entramos no estacionamento estive diz aonde você quer ir para casa e o Web diz vamos passar na porta do Falcon primeiro para ver se aquela bicha está por lá Butile e Hademacher trocaram um olhar Butile ergueu um único dedo e bateu na bochecha apesar de o pateta de botas não saber estava falando agora de assassinato em primeiro grau então eu falo não tem que ir para casa e o Web diz está com medo de passar na porta daquele bar game e eu digo porra não e Steve ainda está alto eu acho e diz vamos fritar carne de viado vamos fritar carne de viado vamos fritar 11 a sincronia foi perfeita para tudo dar errado para todo mundo Adrian Mellon e Don Haggart saíram do Falcon depois de duas cervejas passaram andando pela rodoviária e deram as mãos nenhum dos dois pensou no que estava fazendo era apenas uma coisa que eles faziam eram 22 horas e 20 eles chegaram na esquina e viraram a esquerda a ponte do beijo ficava a quase 700 metros rio acima dali eles pretendiam cruzar a ponte da rua May que era bem menos pitoresca o Ken Dusky estava baixo como era comum no verão com o máximo 1,20m de água deslizando apaticamente pelos pilares de concreto da ponte quando o Duster chegou ao lado deles Steve Dubai tinha visto os dois saindo do Falcon e apontou para eles alegremente eles estavam na metade da extensão dá uma fechada dá uma fechada gritou Webb Garton os dois homens tinham acabado de passar debaixo de um poste de luz e ele viu que estavam de mãos dadas e isso o enfureceu mas não tanto quanto o chapéu a enorme flor de papel estava balançando loucamente de um lado para o outro dá uma fechada porra e Steve deu Chris Unwin negaria a participação no que se seguiu mas Don Haggart contou uma história diferente ele disse que Garton saiu do carro quase antes de ele parar e que os outros dois foram rapidamente atrás houve conversa não foi boa não houve tentativa de irreverência nem de flerte falso da parte de Adrian naquela noite ele reconheceu que eles estavam com um problema bem grande me dá esse chapéu disse Garton me dá bicha se eu der você vai deixar a gente em paz Adrian estava ofegante de medo quase chorando olhando de Unwin para Dubai e Garton com olhos apavorados me dá essa porra Adrian entregou o chapéu Garton tirou um canivete do bolso esquerdo da calça jeans e cortou em dois pedaços entregou os pedaços no traseiro da calça em seguida jogou no chão e pulou em cima Don Haggart se afastou um pouco quando a atenção deles estava dividida entre Adrian e o chapéu ele disse que estava procurando um policial agora vocês vão nos deixar em pé começou a falar Adrian Mellon e foi nesta hora que Garton deu um soco na cara dele empurrando-o contra a cerca da ponte da altura da cintura Adrian gritou e levou as mãos à boca sangue jorrou entre seus dedos Adi gritou Haggart e saiu correndo de novo Dubai esticou o pé para derrubá-lo Garton chutou-o na barriga e o derrubou da calçada para a rua um carro passou Haggart ficou de joelhos e gritou o carro não diminuiu ele contou a Gardner e Reeves que o motorista nem olhou para trás cala a boca viado disse Dubai e chutou-o na lateral do rosto Haggart caiu de lado na sarjeta semiconsciente alguns momentos depois ele ouviu uma voz de Chris Unwin mandando-o ir embora antes que ele recebesse o que o amigo estava recebendo em seu próprio depoimento Unwin confirmou que deu esse aviso Haggart conseguiu ouvir baques surdos e o som de seu amante gritando Adrian parecia um coelho em uma armadilha ele contou à polícia Haggart rastejou de volta até o cruzamento e as luzes intensas da rodoviária enquanto e quando estava a uma certa distância se virou para olhar Adrian Mellon que tinha 1 metro e 65 e pesava apenas uns 60 quilos estava sendo empurrado de Garton para Dubai para Union uma espécie de brincadeira o corpo dele se balançava como o corpo de uma boneca de pano eles estavam dando socos nele golpeando rasgando as roupas ele disse que enquanto olhava Garton deu um soco na virilha de Adrian o cabelo de Adrian caía sobre o rosto sangue jorrava da boca e encharcava sua camisa o Harry Garton usava dois anéis pesados na mão direita um era um anel da Derry High School e outro ele tinha feito em uma aula com as letras D e B de metal entrelaçadas em alto relevo com 7 centímetros as letras representavam Dead Bugs uma banda de heavy metal do qual ele gostava muito os anéis cortaram o lábio superior de Adrian e quebraram três dentes de cima perto da gengiva socorro gritou Haggart socorro socorro estão matando ele socorro os prédios na rua Maine continuaram escuros e secretos ninguém saiu para ajudar nem da única ilha branca de luz que marcava a rodoviária e Haggart não via como isso era possível havia pessoas lá ele as tinha visto quando passou com Wade será que ninguém sairia para ajudar ninguém socorro socorro estão matando ele socorro por favor pelo amor de Deus socorro sussurrou uma voz bem baixa à esquerda de Dom Haggart e em seguida uma risada expulsa o vagabundo Garton estava gritando agora gritando e rindo todos os três contou Haggart e Gardner e Reeves estavam rindo enquanto surravam Adrian expulsa o vagabundo por cima da grade expulsa o vagabundo expulsa o vagabundo expulsa o vagabundo cantaram Lou Dubai rindo socorro disse a voz baixa de novo e apesar de ser uma voz grave a risadinha soou depois de novo e era como a voz de uma criança que não consegue se controlar Haggart olhou para baixo e viu o palhaço e foi nesse ponto que Gardner e Reeves começaram a relevar tudo o que Haggart dizia porque o resto era delírio de um lunático no entanto mais tarde Harold Gardner se viu em dúvida depois quando soube que o garoto Unwin também viu o palhaço ou disse ter visto ele começou a se questionar o parceiro nunca teve dúvidas ou nunca admitiria Haggart disse que o palhaço parecia um cruzamento entre Ronald McDonald e aquele velho palhaço da TV o Bozo ou era o que ele pensou no princípio foram os tufos desgrenhados de cabelo que levaram essa comparação à mente mas considerações posteriores fizeram com que ele achasse que o palhaço não se parecesse nem com um nem com o outro o sorriso pintado no rosto branco era vermelho não laranja e os olhos eram de um prateado cintilante estranho lentes de contato talvez mas uma parte dele achou na hora e continuou a achar que talvez prateada fosse a verdadeira cor daqueles olhos ele usava uma roupa larga com grandes botões laranja em forma de pompom nas mãos havia luvas de desenho animado se você precisar de ajuda Dom disse o palhaço pode pegar um balão e ofereceu vários que segurava na mão eles flutuam disse o palhaço aqui embaixo todos nós flutuamos em pouco tempo seu amigo também vai flutuar 12 esse palhaço chamou você pelo nome disse Jeff Reeves com uma voz totalmente sem expressão ele olhou por cima da cabeça baixa de Haggart para Harold Gardner e um olho deu uma piscadela chamou disse Haggart sem levantar o olhar sei como parece 13 então vocês jogaram ele por cima disse Botília expulso o vagabundo eu não disse Yunwin erguendo o olhar ele tirou o cabelo dos olhos com uma das mãos e olhou para eles com desespero quando vi que eles realmente pretendiam fazer aquilo tentei puxar Steve porque eu sabia que o cara podia se machucar eram uns 3 metros até a água eram 7 um dos guardas do chefe Admacher tinha medido mas parecia que ele estava louco os dois ficavam gritando expulso o vagabundo expulso o vagabundo e então pegaram ele Web segurou por debaixo dos braços e estive pela parte de trás da calça e... e... 14 quando Haggart viu o que eles estavam fazendo correu na direção deles gritando não 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 a plenos pulmões Cris o nuinho empurrou para trás Haggart caiu na calçada e bateu os dentes quer ir também? sussurrou ele corre querido eles jogaram Adrian Mellon da ponte na água Haggart ouviu o som dele caindo no rio vamos sair daqui disse Steve Dubai ele e o Web estavam indo para o carro Cris o nuinho foi até a murada e olhou para baixo ele viu Haggart primeiro deslizando e se agarrando na grama da margem cheia de lixo para chegar até a água e então viu o palhaço o palhaço estava arrastando Adrian do outro lado com um dos braços os balões estavam na outra mão Adrian estava encharcado engasgado gemendo o palhaço girou a cabeça e sorriu para Cris Cris disse que viu os olhos prateados brilhantes e os dentes da amostra dentes grandes disse ele como o leão do circo cara disse ele eram mesmo enormes ele disse que viu o palhaço enfiar um dos braços de Adrian Mellon para trás para ficar por cima da cabeça e depois Cris disse Butilia ele estava entediado com essa parte contos de fadas o entediavam desde os oito anos sei lá disse Cris foi aí que Steve me agarrou e jogou no carro mas acho que ele mordeu o sovaco dele ele ergueu o olhar para eles agora com incerteza acho que foi isso que ele fez mordeu o sovaco dele como se quisesse comer ele cara como se quisesse comer o coração dele 15 não disse Haggard quando ouviu a história de Cris Unwin na forma de perguntas o palhaço não arrastou o Eide na outra margem ao menos não que ele tenha visto e ele concordou que não era um observador indiferente àquelas alturas ele já estava completamente enlouquecido o palhaço disse ele estava de pé perto da margem oposta com o corpo encharcado de Adrian nos braços o braço direito de Eide estava esticado atrás da cabeça do palhaço e o rosto do palhaço estava mesmo na axila direita de Eide mas ele não estava mordendo estava sorrindo Haggard conseguiu vê-lo olhando por debaixo do braço de Eide e sorrindo os braços do palhaço apertaram e Haggard ouviu costelas se quebrarem Eide gritou flutuí conosco Dom disse o palhaço pela boca vermelha sorridente e apontou com uma das mãos com luvas brancas para debaixo da ponte balões flutuavam debaixo da ponte não uma dezena ou uma dezena de dezenas mas milhares vermelhos e azuis e verdes e amarelos e impresso em cada um havia eu amo Derry dezesseis bem isso faz parecer que havia muitos balões disse Reeves e deu outra piscadela para Harold Gardiner sei como parece repetiu Haggard com a mesma voz sombria você viu esses balões disse Gardiner Dom Haggard levantou as mãos lentamente na frente do rosto eu os vi tão claramente quanto consigo ver meus dedos neste momento milhares deles não dava nem para ver a parte de baixo da ponte porque eram muitos estavam tremendo um pouco meio que balançando para cima e para baixo havia um som tipo um grito meio baixo e estranho eram as laterais dele se tocando e fios e havia uma floresta de fios brancos de teia de aranha o palhaço levou Wade lá para baixo conseguiu ver a roupa dele roçando nos fios Wade estava fazendo terríveis sons de engasgo comecei a ir atrás dele e o palhaço olhou para trás vi os olhos dele e imediatamente entendi quem ele era quem era Dom? perguntou Harold Gardner baixinho era Derry disse Dom Haggard era esta cidade e o que você fez? falou Revis eu corri seu burro disse Haggard e caiu em lágrimas 17 Harold Gardner ficou na dele até o dia 13 de novembro a véspera do dia em que John Garton e Steven Dubai seriam julgados no tribunal do distrito de Derry pelo assassinato de Adrian Mellon ele procurou Tom Boutilier queria falar sobre o palhaço Boutilier não queria mas quando viu que Gardner poderia fazer alguma coisa idiota sem orientação ele falou não tinha palhaço Harold os únicos palhaços na rua aquela noite eram aqueles garotos você sabe disso tão bem quanto eu temos duas testemunhas ah isso é besteira o Unwin decidiu incluir o homem de um braço no melhor estilo nós não matamos o pobre viadinho foi o homem de um braço assim que entendeu que tinha se metido em confusão de verdade dessa vez Haggard estava histérico ele ficou de lado vendo os garotos matarem o melhor amigo dele não teria me surpreendido se tivesse visto discos voadores mas Boutilier sabia que não era isso Gardner conseguia ver nos olhos dele e a atitude esquiva do promotor assistente o irritou para com isso disse ele estamos falando de testemunhas independentes aqui não me venha de merda ah você quer falar de merda está me dizendo que acredita que havia um palhaço vampiro debaixo da ponte da rua amém porque essa é minha ideia de merda não não exatamente mas ou que Haggard viu um bilhão de balões lá embaixo cada um com a mesma coisa que havia impressa no chapéu do amante dele porque isso também é minha ideia de merda não mas então por que você está me incomodando com isso para de me interrogar gritou Gardner os dois descreveram o mesmo e nenhum dos dois sabia o que o outro estava dizendo Boutille estava sentado à mesa brincando com o lápis agora ele colocou o lápis sobre a mesa ficou de pé e andou até Harold Gardner Boutille era 12 centímetros mais baixo mas Gardner deu um passo para trás à frente da raiva do homem você quer que a gente perca esse caso Harold não é claro que quer que pragas ambulantes fiquem livres não certo ótimo como nós dois concordamos com o básico vou te dizer exatamente o que acho sim devia ver um homem debaixo da ponte naquela noite talvez até estivesse usando uma roupa de palhaço apesar de eu já ter lidado com testemunhas o suficiente para saber que devia ser um vagabundo ou um passante usando um bando de roupas descartadas por outras pessoas acho que devia estar lá embaixo procurando moedas caídas ou restos de comida metade de um hambúrguer que alguém jogou fora ou talvez o farelo do fundo de um pacote de salgadinho os olhos dele fizeram o resto Harold isso é possível não sei disse Harold ele queria ser convencido mas considerando a correspondência exata das duas descrições não ele não achava possível a questão é a seguinte não ligo se era o palhaço Kinko ou um cara de terno do tio Sam de muletas ou Hubert o homossexual feliz se introduzirmos esse sujeito no caso o advogado deles vai cair em cima disso antes de você conseguir dizer Jackie Robson ele vai dizer que os dois cordeirinhos inocentes com cabelos recém cortados e roupas novas não fizeram nada além de jogar o cara gay chamado Melon da ponte de brincadeira vai observar que Melon ainda estava vivo depois que caiu eles tem o testemunho de Haggart assim como de Union para isso os clientes dele não cometeram assassinato ah não foi um psicopata de roupa de palhaço se introduzirmos isso é o que vai acontecer e você sabe o Anuin vai contar essa história de qualquer jeito mas Haggart não disse Butilia porque ele entende sem Haggart quem vai acreditar em Union bem nós disse Harold Gardner com uma amargura que surpreendeu até ele mesmo mas acho que nós não vamos contar ah me dá um tempo rosnou Butili levantando as mãos eles mataram o cara não só jogaram ele da ponte Garton tinha um canivete Melon foi esfaqueado sete vezes inclusive uma vez no pulmão esquerdo e duas vezes nos testículos os ferimentos batem com a lâmina quatro das costelas dele foram quebradas Dubai fez isso com um abraço de urso ele foi mesmo mordido havia mordidas nos braços na bochecha esquerda no pescoço acho que foram Unuin e Garton apesar de só termos conseguido uma correspondência clara e mesmo essa não deve estar claro o bastante para ser usada no tribunal então tudo bem um pedaço de carne sumiu de suvaco dele e daí uns deles gostavam mesmo de morder deve ter ficado até de pau duro quando estava fazendo isso aposto em Garton apesar de jamais conseguimos provar e o lóbulo da orelha de Melon sumiu Butilier parou e olhou para Harold com raiva se permitirmos essa história de palhaço nunca vamos conseguir mandar prender os três você quer isso? não já falei o cara era fruta mas não estava machucando ninguém disse Butilier então do nada aparecem três babacas de botas de motoqueiro e roubam a vida dele vou colocar os três na cadeia meu amigo e se souber que os cozinhos apertados dele foram arrombados em Tommanston vou mandar cartões dizendo que espero que quem fez isso tenha AIDS muito ardoroso pensou Gardner e as condenações também vão ficar muito bem no seu registro quando você concorrer a vaga principal em dois anos mas ele foi embora sem dizer mais nada porque também queria ver os três presos 18 John Weber Garton foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado a cumprir uma pena de 10 a 20 anos na prisão estadual de Tommanston Stephen Bischoff Dubai foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado a 15 anos na prisão estadual de Schalshank Christopher Philip Union foi julgado separadamente como menor e condenado por homicídio culposo em segundo grau foi sentenciado a seis meses no instituto de treinamento para garotos de Southwinderham com liberdade condicional na época em que este texto é escrito as três sentenças estão em recurso Garton e Dubai podem ser vistos em qualquer dia olhando garotas ou jogando moedas no parque Bassey não longe de onde o corpo desfigurado de Mellon foi encontrado flutuando contra um dos pilares da ponte da rua Man Dom Haggart e Chris Union saíram da cidade no julgamento principal o de Garton e Dubai ninguém mencionou um palhaço PASTA 3 CAPÍTULO 3 SEIS TELEFONEMAS 1985 1. Stanley Iuris toma um banho Patrícia Iuris contou mais tarde para a mãe que devia ter percebido que alguma coisa estava errada ela devia ter percebido porque Stanley nunca tomava banho de banheira no começo da noite tomava banho de chuveiro todas as manhãs e às vezes ficava na banheira tarde da noite com uma revista em uma das mãos e uma cerveja gelada na outra mas banhos de banheira às 19 horas não eram do estilo dele e havia coisa com os livros devia tê-lo alegrado mas de alguma forma obscura que ela não entendia pareceu tê-lo aborrecido e deprimido cerca de 3 meses antes daquela noite terrível Stanley descobriu que um amigo de infância dele tinha virado escritor não um escritor de verdade contou Patrícia para a mãe mas romancista o nome nos livros era William de Brogue mas Stanley às vezes o chamava de Bill Gago ele leu quase todos os livros do sujeito na verdade estava lendo o último na noite do banho à noite de 28 de maio de 1985 Pat mesma pegara para ler um dos primeiros por pura curiosidade acabou parando depois de apenas três capítulos não era apenas um romance disse ela para a mãe mais tarde era um livro de terror ela falou dessa maneira como se fosse uma palavra só como teria dito livro de sexo Pat era uma mulher doce e gentil mas não muito articulada ela queria contar à mãe o quanto aquele livro a assustar e porque a incomodara mas não conseguiu era cheio de monstros disse ela cheio de monstros atrás de criancinhas havia mortes e não sei sentimentos ruins e dor coisas assim na verdade ela o achou quase pornográfico essa era a palavra que ficava escapando dela provavelmente porque ela nunca falou em toda a vida embora soubesse o que significava mas Stan parecia ter redescoberto um dos amiguinhos de infância ele falou em escrever para ele mas eu sabia que ele não ia eu sabia que aquelas histórias o faziam se sentir mal também e e e então Pat e Iuris começou a chorar naquela noite faltando aproximadamente seis meses para completar vinte e oito anos daquele dia em mil novecentos e cinquenta e sete quando George Danbrough conheceu Pennywise o palhaço Stanley e Pat estavam sentados na sala de tv da casa em que moravam em um subúrbio de Atlanta a tv estava ligada Pat estava sentada em um sofá de dois lugares na frente dela dividindo a atenção entre a costura e o seu game show favorito Family Fight ela simplesmente amava Richard Dawson e achava o relógio de bolso que ele usava incrivelmente sexy apesar de nada no mundo ser capaz de arrancar essa confissão dela ela também gostava do programa porque quase sempre sabia as respostas mais populares não havia respostas certas em Family Fight não exatamente só as mais populares ela uma vez perguntou a Stan porque as que pareciam tão fáceis para ela costumavam ser tão difíceis para as famílias no programa deve ser bem mais difícil quando você está lá debaixo daquelas luzes responder Stanley e pareceu a ela que uma sombra cruzou o rosto dele tudo fica bem mais difícil quando é de verdade e é aí que você engasga quando é de verdade devia ser bem verdade decidiu ela Stanley tinha percepções precisas sobre a natureza humana às vezes bem mais precisas refletiu ela do que seu velho amigo William Danbrough que ficou rico escrevendo um bando de livros de terror que apelavam aos instintos mais primitivos das pessoas não que Yuris estivesse em mal de vida o subúrbio onde eles moravam era bom e a casa que compraram por 87 mil dólares em 1979 provavelmente valeria 165 mil com facilidade não que ela quisesse vender mas era bom saber coisas assim ela às vezes voltava do Fox Road Mall de Volvo Stanley tinha um Mercedes a diesel e para provocá-lo ela chamava de Sedan Lay e via a casa posicionada agradavelmente atrás de uma cerca baixa de teixos e pensava quem mora aí? ah sou eu a senhora Stanley Yuris mora aí não era um pensamento completamente feliz misturado a ele havia um orgulho tão feroz que às vezes a deixava meio enjoada antigamente sabe houve uma garota solitária de 18 anos chamado Patricia Bloom que não pôde entrar na festa depois da formatura que aconteceu no Country Club da cidade de Glowton Nova York a entrada foi negada porque o sobrenome dela remava com pum essa era ela só uma judiazinha magrela no ano de 1967 e uma discriminação assim era contra a lei é claro haha muito engraçado e além do mais era passado agora mas para uma parte dela nunca seria passado parte dela sempre estaria voltando indo para o carro com Michael Rosenblatt ouvindo o cascalho debaixo dos saltos e dos sapatos sociais alugados dele para o carro do pai dele que Michael pegar emprestado para aquela noite e que passar a tarde ia encerando parte dela sempre estaria andando ao lado de Michael com o paletó branco alugado como ele brilhava sob a noite suave de primavera ela estava usando um vestido de noite verde claro que a mãe declarou que a fazia parecer uma sereia e a ideia de uma sereia judia era bem engraçada haha eles andaram com as cabeças erguidas e ela não chorou não naquele momento mas entenderam que eles não estavam andando de volta não não de verdade o que eles estavam fazendo era escapar que rima com enojar os dois se sentindo mais judeus do que jamais sentiram na vida sentindo-se como penhoristas como passageiros de trem de carga sentindo-se oleosos de narizes longos de pele amarelada sentindo-se judeuzinhos mão de vaca querendo sentir raiva e não conseguindo a raiva só surgiu depois quando não importava naquele momento ela só conseguiu sentir vergonha só conseguiu sofrer e então alguém rira uma gargalhada aguda e descontrolada como notas rápidas em um piano e no carro ela conseguiu chorar ah, pode apostar aqui está a seria judia cujo nome rima com pum chorando como louca Mike Rosenblatt colocara a mão desajeitada e consoladora na nuca dela e ela se afastou sentindo vergonha sentindo-se suja sentindo-se judia a casa posicionada com tanto bom gosto atrás da cerca viva melhorou isso mas não completamente a dor e a vergonha ainda estavam lá e nem ser aceita neste bairro silencioso e rico conseguiu fazer a infinita caminhada com o som de pedras debaixo dos sapatos parar de acontecer nem o fato de eles serem membros deste country club onde o maître sempre os cumprimentava com o respeitoso boa noite senhor e senhora Iuris ela voltava para casa aninhada no Volvo 1984 e olhava para a casa posicionada no gramado verde e com frequência frequência demais ela achava pensava naquela risada aguda e torcia para que a garota que rira estivesse morando em uma casa de loteamento de merda com o marido goi que batesse nela que tivesse ficado grávida três vezes e tido três abortos que o marido atraísse com mulheres com doenças que ela tivesse hérnia de disco e pé chatos e cistos na língua suja que ri ela se odiava por esses pensamentos pensamentos não generosos e prometia melhorar parar de beber esses coquetéis amargos e cheios de ressentimento meses se passariam sem ela ter esses pensamentos ela pensava talvez finalmente tenha ficado para trás não sou mais aquela garota de dezoito anos sou uma mulher de trinta e seis a garota que ouviu interminável clique das pedras da entrada a garota que se afastou da mão de Mike Rosenblatt quando ele tentou consolá-la porque era uma mão judia foi meia vida atrás aquela serinha boba está morta posso esquecê-la agora e ser eu mesma certo bom ótimo mas então ela estaria em outro lugar no supermercado talvez e ouviu uma risada aguda repentina no corredor ao lado e suas costas ficavam arrepiadas os mamilos ficavam duros e doloridos as mãos apertavam a barra do carrinho de compras ou uma outra e ela pensava alguém acabou de contar para alguém que sou judia que não sou nada além de uma nariguda mão de vaca que Stanley não é nada além de um vagabundo mão de vaca ele é contador claro judeus são bons em números deixamos entrarem no country club tivemos que deixar foi em 1981 quando aquele ginecologista narigudo judeu ganhou o processo mas rimos deles rimos e rimos e rimos ou ela apenas ouvia um clique fantasma e o barulho de cascalho e pensava sereia sereia aí o ódio e a vergonha voltavam com tudo como uma enxaqueca e ela entrava em desespero não apenas por ela mesma mas por toda a raça humana lobisomens o livro de Danbrook o que ela tentou ler e largou era sobre lobisomens lobisomens porra o que um cara assim sabia sobre lobisomens mas a maior parte do tempo ela se sentia melhor sentia que estava melhor ela amava o marido amava a casa e costumava conseguir amar a vida e a si mesma as coisas estavam boas não foram sempre assim é claro e era possível quando ela aceitou o anel de noivado de Stanley os pais ficaram zangados e infelizes ela o conheceu em uma festa de irmandade da faculdade ele foi da de New York State University onde tinha bolsa de estudo até a faculdade dela foram apresentados por um amigo em comum e quando a noite terminou ela desconfiava que o amava nas férias de meio de semestre ela tinha certeza quando a primavera chegou e Stanley ofereceu a ela um pequeno anel de diamante com uma margarida enfiada no meio ela a aceitou no final apesar da oposição inicial os pais acabaram aceitando não havia muito mais que eles pudessem fazer embora Stanley e Uris fosse se aventurar em um mercado de trabalho saturado de jovens contadores e quando ele entrasse naquela selva faria isso sem finanças familiares para impedi-lo e com a única filha deles como a refém dele para a fortuna mas Pat tinha 22 anos já uma mulher e em pouco tempo se formaria na faculdade vou sustentar aquele filho da puta de quatro olhos para o resto da minha vida Pat ouvir o pai dizer uma noite a mãe e o pai tinham saído para jantar e o pai tinha bebido um pouco demais ela vai te ouvir disse Ruth Bloom Pat ficou acordada naquela noite até bem depois da meia-noite com olhos secos alternadamente com calor e com frio odiando os dois passou os dois anos seguintes tentando se livrar desse ódio já havia muito ódio dentro dela às vezes quando se olhava no espelho ela conseguia ver as coisas que o ódio estava fazendo com o rosto dela as linhas finas que estavam criando lá aquela foi uma batalha que ela venceu Stanley a ajudou os pais dele ficaram igualmente preocupados com o casamento é claro que eles não acreditavam que Stanley estava destinado a uma vida de miséria e pobreza mas achavam que os jovens estavam sendo apressados Donald Hughes e Andrea Bertolli tinham se casado com vinte e poucos anos mas pareciam ter se esquecido do fato só Stanley pareceu seguro confiante no futuro despreocupado com as armadilhas que os pais deles espalharam ao redor dos jovens e no final foi a confiança dele e não os medos dos pais que se justificou em julho de 1972 com a tinta ainda secando no diploma dela Pat conseguiu um emprego para ensinar taqueografia em inglês comercial em Treynor uma pequena cidade 65 quilômetros ao sul de Atlanta quando ela pensava em como encontrou aquele emprego sempre achava um pouco bem misterioso ela tinha feito uma lista de 40 empregos possíveis a partir de anúncios nos periódicos de professores depois escreveu 40 cartas em 5 noites 8 em cada noite pedindo mais informações sobre o emprego e um formulário de candidatura para cada um 22 respostas indicaram que o cargo já tinha sido preenchido em outros casos uma explicação mais detalhada das capacidades necessárias deixou claro que ela não podia concorrer candidatar-se seria apenas um desperdício do tempo das duas partes ela terminou com 12 possibilidades cada uma parecia tão provável quanto qualquer outra Stanley entrou enquanto ela estava confusa lendo cada uma e se perguntando se poderia preencher 12 fichas de emprego sem ficar completamente doida olhou para os papéis espalhados sobre a mesa e bateu com o dedo na carta da Trainor Superintended of Schools uma carta que não parecia nem mais nem menos encorajadora do que qualquer uma das outras esta disse ele ela ergueu o olhar assustada pela simples certeza na voz dele você sabe alguma coisa sobre a Georgia que eu não sei não a única vez que fui até lá foi no cinema ela olhou para ele com a sobrancelha erguida e o vento levou Vivian Lake Clark Gable vou pensar nisso amanhã pois amanhã é um outro dia eu falo com sotaque do sul Pat sim do sul do Bronx se você não sabe nada sobre a Georgia e nunca foi lá então por que por que é o certo você não pode saber disso Stanley claro que posso disse ele com simplicidade eu sei ao olhar para ele ela viu que ele não estava brincando realmente estava falando sério ela sentiu uma onda de desconforto subir pelas costas como você sabe ele estava sorrindo um pouco agora o sorriso falhou e por um momento ele pareceu intrigado seus olhos escureceram como se ele estivesse olhando para dentro consultando algum dispositivo interior que clicava e girava corretamente mas que no fundo ele não entendia tanto quanto um homem comum entende como funciona o relógio que carrega no pulso a tartaruga não pôde nos ajudar disse ele de repente ele falou bem claramente ela ouviu aquele olhar para dentro aquele olhar de reflexão surpresa ainda estava no rosto dele começava a assustá-la Stanley de que você está falando Stanley ele tremeu ela estava comendo pêssegos enquanto olhava as fichas e a mão dele bateu no prato que caiu no chão e quebrou os olhos dele pareceram clarear ah merda me desculpa está tudo bem Stanley de que você estava falando esqueci disse ele mas acho que devíamos pensar na Georgia amorzinho mas confia em mim disse ele então ela confiou a entrevista foi excelente ela sabia que ganharia um emprego quando entrou no trem para voltar para Nova York o chefe do departamento de administração gostou de Pat imediatamente e ela gostou dele ela quase ouviu o clique a carta de confirmação chegou uma semana depois o departamento da treino com Solidated School podia oferecer a ela nove mil e duzentos dólares e um contrato de experiência você vai morrer de fome disse Herbert Bloom quando a filha contou que pretendia aceitar o emprego e vai morrer de calor enquanto morre de fome besteira Scarlett disse Stanley quando ela contou a ele o que o pai dissera ela ficou furiosa quase chorou mas agora começou a rir e Stanley a tomou nos braços eles passaram calor mas não passaram fome casaram-se no dia dezenove de agosto de mil novecentos e setenta e dois Pat e Iuris foi para o leito de casamento ainda virgem entrou nua entre os lençóis frios em um hotel em Poconos num estado de espírito turbulento e tempestuoso com relâmpagos de desejo e deliciosa luxúria e nuvens negras de medo quando Stanley deitou na cama ao lado dela coberto de músculos e com o pênis com um ponto de exclamação surgindo em meio a pelos pubianos castanho avermelhados ela sussurrou não me machuque querido nunca vou te machucar disse ele ao tomá-la nos braços e foi uma promessa que ele manteve fielmente até o dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e cinco a noite do banho da banheira as aulas dela foram bem Stanley conseguiu um emprego para dirigir um caminhão de padaria por cem dólares por semana em novembro daquele ano quando o treino Flat Shopping Center abriu ele conseguiu um emprego no escritório da H. R. Rock lá por cento e cinquenta dólares a renda combinada dos dois era então de dezessete mil dólares por ano e parecia o resgate de um rei para eles naqueles dias em que o galão de gás custava trinta e cinco centavos e um pão branco custava dez centavos a menos do que isso em março de mil novecentos e setenta e três sem estardalhaço nenhum Pat Yuris jogou fora as pílulas anticoncepcionais em mil novecentos e setenta e cinco Stanley saiu da H. R. Block e foi trabalhar por conta própria os pais dos dois concordaram que foi uma atitude imprudente não que Stanley não devesse trabalhar por conta própria imagine mas era cedo demais todos concordavam e iria sobrecarregar Pat pelo lado financeiro pelo menos até o Zé Ninguém engravidá-la disse Herbert Bloom para o irmão com ressentimento depois de uma noite bebendo na cozinha e então quem vai ter que carregar os dois sou eu o consenso de opinião dos pais sobre esse assunto era que um homem nem devia pensar em trabalhar por conta própria até ter chegado a uma idade mais serena e madura como digamos setenta e oito anos mais uma vez Stanley pareceu confiante de uma maneira quase sobrenatural era jovem apresentável inteligente competente fizera contatos ao trabalhar para a bloc todas essas coisas eram sabidas mas ele não tinha como saber que a Corridor Video se vê uma pioneira no negócio recém-nascido de fitas de vídeo estava prestes a se estabelecer em uma enorme área alugada a menos de dezesseis quilômetros do subúrbio para onde os Iuris acabaram se mudando em 1979 nem tinha como saber que a Corridor estaria em busca de uma pesquisa independente de marketing em menos de um ano após a ida para a Treanor mesmo que Stanley secretamente soubesse dessa informação ele não poderia achar que daria o trabalho para um judeu jovem de óculos que também era um maldito Yankee um judeu com um sorriso fácil um jeito meio gingado de andar preferência por jeans com boca de sino nos dias de folga e os últimos traços de acne adolescente ainda no rosto mas deram deram sim e parecia que Stan sempre soubera o trabalho dele para CV levou a uma proposta de emprego integral na empresa com salário inicial de 30 mil dólares por ano e isso é só o começo contou Stanley para Patti na cama naquela noite vão crescer como milho em agosto querida se ninguém explodir o mundo nos próximos dez anos eles vão chegar à grandeza de empresas como Kodak Sony RCA e o que você vai fazer perguntou ela já sabendo a resposta vou dizer que é um prazer trabalhar com eles disse ele riu puxou-a para perto e beijou-a momentos depois ele subiu em cima dela e houve clímax um, dois e três como foguetes iluminados subindo no céu noturno mas não houve bebê o trabalho dele com a Corridor Video o colocou em contato com alguns dos homens mais ricos e poderosos e os dois ficaram atônitos ao descobrir que esses homens eram quase todos legais neles eles encontraram um grande grau de aceitação e gentileza sem preconceitos que era quase desconhecido no norte Patti lembrava-se de Stanley escrever uma vez para casa para a mãe e o pai os melhores homens ricos dos Estados Unidos moram em Atlanta Georgia e eu vou ajudar a tornar alguns mais ricos eles vão me fazer mais rico e ninguém vai ser dono de mim exceto minha esposa Patrícia e como já sou dono dela acho que isso é bem seguro quando eles saíram de Traynor Stanley já tinha empresa própria e empregava seis pessoas em 1983 a renda deles entrou em território desconhecido território do qual Pat só tinha ouvido rumores era a famosa terra dos seis dígitos e tudo aconteceu com a tranquilidade casual de calçar um par de chinelos no sábado de manhã isso às vezes a assustava uma vez ela fez uma piada constrangedora sobre fazer acordos com o diabo Stanley riu até quase se engasgar mas para ela não pareceu tão engraçado e ela achava que nunca seria a tartaruga não pôde nos ajudar às vezes sem motivo nenhum ela acordava com esse pensamento na cabeça como se fosse o último fragmento de um sonho esquecido e ela se virava para Stanley precisando tocar nele precisando ter certeza de que ele ainda estava lá era uma vida boa não havia bebedeiras nem sexo fora do casamento nem drogas nem tédio nem discussões amargas sobre o que fazer depois só havia uma nuvem foi a mãe dela quem mencionou primeiro a presença dessa nuvem que a mãe dela tenha sido quem finalmente fez isso pareceu em retrospecto pré-determinado surgiu como uma pergunta em uma das cartas de Ruth Blum ela escrevia para Patty uma vez por semana e aquela carta em particular chegou no começo do outono de 1979 chegou reenviada do antigo endereço de Traynor e Patty a leu na sala de estar cheia de caixas de loja de bebida de onde saia tudo o que eles tinham com aparência abandonada desabrigada e desapropriada de muitas formas era a tradicional carta de Ruth Blum vinda de casa quatro folhas azuis completamente preenchidas cada uma com o cabeçalho um bilhete de Ruth a caligrafia dela era quase ilegível e Stanley uma vez reclamou que não conseguia ler uma única palavra que a sogra escrevia por que você iria querer ler responder a Patty esta estava cheia das novidades tradicionais da mãe para Ruth Blum a recordação era um delta amplo que se abria do ponto móvel do agora em um leque cada vez mais largo de relacionamentos entrelaçados muitas das pessoas sobre quem a mãe escrevia estavam começando a desaparecer na memória de Patty como fotos em um álbum velho mas para Ruth todas ainda estavam claras as preocupações com a saúde delas e a curiosidade sobre as várias atitudes nunca pareciam diminuir e seus prognósticos eram sempre horríveis o pai ainda tinha muitas dores de estômago ele tinha certeza de que era apenas indigestão a ideia de que podia ter uma úlcera escreveu ela não passaria pela mente dele até ele começar a tossir sangue e talvez nem assim você conhece seu pai querida ele trabalha como uma mula e às vezes também acha que é uma que Deus me perdoe por dizer isso Hande Harlingen ligou as trompas tiraram cistos do tamanho de bolas de golfe dos ovários dela mas nenhum era maligno graças a Deus mas 27 cistos ovarianos podiam matar era a água de Nova York ela tinha certeza o ar da cidade também era sujo mas ela estava convencida de que era a água que fazia isso com as pessoas depois de um tempo causava depósitos dentro da pessoa ela duvidava que Pat soubesse com que frequência ela agradecia adeus por vocês jovens estarem no interior onde o ar e a água particularmente a água eram mais saudáveis para Ruth todo o sul incluindo Atlanta e Birmingham era interior tia Margaret estava brigando com a companhia de luz de novo Stella Flanagan tinha se casado de novo algumas pessoas nunca aprendiam Ritchie Huber fora despedido outra vez e no meio dessa conversa trivial e frequentemente ferina no meio de um parágrafo sem relação com nada dito antes ou que viesse depois Ruth Blum casualmente fez a temida pergunta quando você está vão nos tornar a voz estamos prontos para mimar a criança e caso você não tenha reparado Patsy não estamos ficando mais jovens e ela seguiu para a garota Brookner do quarteirão que tinha sido expulsa da faculdade porque não estava usando sutiã com uma blusa bem transparente sentindo-se para baixo e com saudade da antiga casa em treino inseguro e com muito medo do que podia haver no futuro Patsy entrou no que se tornaria o quarto deles e se deitou sobre o colchão a base da cama box ainda estava na garagem e o colchão sozinho no piso de carpete parecia um artefato jogado em uma estranha praia amarela ela apoiou a cabeça nos braços e ficou deitada chorando por quase vinte minutos ela achava que o choro estava a caminho de qualquer jeito a carta da mãe apenas trouxe o choro mais cedo assim como a poeira acelera as cócegas no nariz e provoca o espirro Stanley queria filhos ela queria filhos eles eram tão compatíveis nesse aspecto quanto na apreciação aos filmes de Woody Allen na frequência mediana sinagoga nas inclinações políticas no desprezo a maconha e sem outras coisas grandes e pequenas havia um quarto a mais na casa de Traynor que eles dividiram igualmente ao meio no lado esquerdo ele tinha uma mesa de trabalho e uma poltrona de leitura no lado direito ela tinha uma máquina de costura e uma mesa em que montava quebra-cabeças havia um acordo tão forte entre eles em relação àquele quarto que eles raramente falavam apenas existia como os narizes deles ou as alianças nas mãos esquerdas algum dia aquele quarto seria de Andy ou de Jeannie mas onde estava a criança? a máquina de costura e as cestas de tecido e a mesa de quebra-cabeça e a mesa de trabalho e a poltrona permaneceram no mesmo lugar parecendo a cada mês se solidificarem na posição que ocupavam no quarto e a estabelecerem a legitimidade era o que ela pensava embora nunca pudesse cristalizar o pensamento como a palavra pornográfico era um conceito que dançava além da capacidade dela de quantificar mas ela se lembrava de uma vez em que ficou menstruada abriu o armário debaixo da pia do banheiro e pegou um absorvente ela se lembrava de olhar para a caixa de absorventes stay free e pensar que a caixa parecia quase arrogante parecia quase dizer oi Pat somos nós seus filhos somos os únicos filhos que você vai ter e estamos com fome nos alimente nos alimente de sangue em 1976 três anos depois que ela jogou fora a última cartela de comprimidos ovral eles foram um médico chamado Haka Vey em Atlanta queremos saber se tem alguma coisa errada disse Stanley e queremos saber se podemos fazer alguma coisa se houver eles fizeram exames que mostraram que o esperma de Stanley era saudável que os óvulos de Pat eram férteis que todos os canais que deviam estar abertos estavam abertos Haka Vey que não usava aliança e tinha o rosto aberto agradável ruborizado de um universitário que acabou de voltar de férias esquiando no Colorado disse para eles que talvez fosse apenas nervosismo disse que problemas assim não eram incomuns disse que parecia haver uma correlação psicológica em casos assim que era de certa forma similar à impotência sexual quanto mais você queria menos conseguia eles teriam que relaxar tinha que se pudessem esquecer sobre procriação quando faziam sexo Stan estava rabugento no caminho para casa Pat perguntou por quê nunca faço isso disse ele o quê? penso em procriação durante ela começou a rir apesar de estar se sentindo um tanto solitária e assustada e naquela noite deitados na cama bem depois de ela achar que Stanley devia estar dormindo ele a assustou ao falar no escuro a voz dele estava sem emoção mas também engasgada de lágrimas sou eu disse ele é culpa minha ela rolou para perto dele tateando a sua procura e o segurou não seja burro disse ela mas seu coração estava batendo rápido rápido demais não era só por ele ter assustado parecia que ele tinha olhado a mente dela e lido uma convicção secreta que ela carregava lá mas que não sabia até aquele minuto sem motivo nenhum ela sentia sabia que ele estava certo tinha alguma coisa errada e não era ela era ele alguma coisa nele não seja bobo sussurrou ela com firmeza contra o ombro dele ele estava suando um pouco e ela ficou repentinamente ciente de que ele estava com medo o medo saia dele em ondas frias estar deitada nua com ele de repente foi como estar deitada nua na frente de uma geladeira aberta não sou bobo e não estou sendo burro disse ele com aquela mesma voz que simultaneamente fria e tomada de emoção e você sabe sou eu mas não sei porquê você não pode saber uma coisa assim a voz dela estava dura repreensiva a voz da mãe dela quando estava com medo e enquanto repreendia um tremor percorreu o corpo dela torcendo como um chicote Stanley sentiu e seus braços a apertaram às vezes disse ele às vezes eu penso que sei porquê às vezes tem um sonho um sonho ruim e acordo e penso agora eu sei sei o que está errado não só sobre você não engravidar sobre tudo tudo que há de errado na minha vida Stanley não tem nada de errado na sua vida não estou falando de dentro disse ele de dentro está ótima estou falando de fora uma coisa que devia ter acabado e não acabou acordo desses sonhos e penso toda minha agradável vida não foi nada além do olho de uma tempestade que não compreendo sinto medo mas então apenas desaparece como sonhos desaparecem ela sabia que ele às vezes tinha sonhos agitados em algumas ocasiões ele a acordara se debatendo e gemendo devia ter havido outras vezes em que ela continuou a dormir durante os interlúdios sombrios dele sempre que ela se dirigia a ele perguntava ele dizia a mesma coisa não consigo lembrar e depois ele pegava os cigarros e fumava sentado na cama esperando que o resíduo do sonho saísse pelos poros como suor ruim nada de filhos na noite do dia 28 de maio de 1985 a noite do banho de banheira os sogros dos dois ainda estavam esperando para serem avós o quarto extra ainda era um quarto extra os absorventes Maxi e Minnie ainda ocupavam os lugares de sempre no armário debaixo da pia do banheiro o Chico ainda fazia sua visita mensal a mãe dela que estava ocupada demais com suas próprias coisas mas não completamente alheia a dor da filha parou de perguntar nas cartas e quando Stanley e Pat faziam as viagens bianuais para Nova York não havia mais comentários engraçados sobre eles estarem ou não tomando vitamina E Stanley também tinha parado de falar em bebês mas às vezes quando ele não sabia que ela estava olhando ela via uma sombra no rosto dele alguma sombra como se ele estivesse tentando desesperadamente se lembrar de alguma coisa fora essa única nuvem a vida deles era agradável bastante até o telefone tocar no meio de Family Feld na noite do dia 28 de maio Pat estava com seis das camisas de Sam duas blusas dela a caixa de costura e a caixa de botões Stan estava com o novo livro de William Denbrug na mão que nem tinha saído ainda em brochura havia um animal rosnando na capa desse livro atrás havia um homem careca de óculos Stan estava sentado perto do telefone ele atendeu e disse alô residência da família Iuris ele ouviu e um franzido surgiu entre as duas sobrancelhas quem você falou Pat sentiu um momento de medo mais tarde a vergonha faria mentir e dizer para os pais que ela sabia que alguma coisa estava errada assim que o telefone tocou mas na realidade só houve aquele instante aquele rápido desvio de olhar da costura mas talvez não houvesse mal nisso talvez os dois desconfiassem que alguma coisa aconteceria bem antes daquele telefonema uma coisa que não combinava com a bela casa localizada atrás da cerca viva baixa uma coisa tão natural que não precisava de muito reconhecimento aquele único instante intenso de medo como o furo provocado por um furador de gelo rapidamente removido foi o bastante é mamãe disse ela sem emitir som algum naquele instante pensando que talvez o pai dez quilos acima do peso e com tendência ao que ele chamava de dor de barriga desde os quarenta e poucos anos tivesse tido um ataque cardíaco estamba lançou a cabeça para ela e sorriu um pouco por alguma coisa que a voz ao telefone estava dizendo você você nossa que loucura Mike como você ele ficou em silêncio de novo escutando quando o sorriso sumiu ela reconheceu ou pensou ter reconhecido a expressão analítica dele a que dizia que alguém estava expondo um problema ou explicando uma mudança repentina em uma situação corrente ou contando para ele uma coisa estranha e interessante essa última situação devia ser o caso concluiu ela um novo cliente um velho amigo talvez ela voltou a atenção para a tv onde uma mulher estava passando os braços ao redor do pescoço de Richard Dawson e beijando-o loucamente ela achava que Richard Dawson devia ser beijado ainda mais do que a pedra da eloquência ela também achava que não se importaria de beijá-lo quando começou a procurar um botão preto que combinasse com os da camisa jeans de Stanley Pat ficou vagamente ciente de que a conversa estava percorrendo um caminho mais tranquilo Stanley resmungava ocasionalmente e uma vez perguntou tem certeza Mike por fim após uma pausa bastante longa ele disse tudo bem eu entendo sim eu sim sim tudo entendi eu o que não não posso prometer isso mas vou pensar com carinho você sabe aquela é mesmo bem pode apostar claro que sim sim claro obrigado sim tchau ele desligou Pat olhou para ele e viu observando o nada acima da televisão no programa a plateia estava aplaudindo a família Ryan que tinha acabado de marcar 280 pontos a maior parte deles adivinhando que a pesquisa com a plateia daria resposta matemática para a pergunta que matéria as pessoas vão dizer que o júnior mais odeia na escola os Ryan estavam dando pulos e gritando com alegria mas Stanley estava de testa franzida mais tarde ela contaria aos pais que achou que o rosto de Stanley estava meio sem cor e achou mesmo mas deixou de contar a eles que não deu atenção na hora e atribuiu ao abajor com a cúpula de vidro verde quem era Stan hum ele olhou para ela ela achou que o olhar no rosto dele era de abstração delicada talvez misturada com uma leve irritação só mais tarde ao repassar a cena na mente uma vez atrás da outra ela começou a acreditar que era a expressão de um homem que estava metodicamente se desligando da realidade um fio de cada vez o rosto de um homem que estava saindo da cruz para encarar a espada quem era o telefone ninguém disse ele ninguém de verdade acho que vou tomar um banho de banheira ele ficou de pé às sete da noite ele não respondeu apenas saiu da sala ela podia ter perguntado se alguma coisa estava errada podia até ter ido atrás dele perguntado se ele estava com dor de barriga ele era desinibido sexualmente mas era estranhamente formal com outras coisas e não seria nada estranho para ele dizer que ia tomar um banho quando na verdade só precisava eliminar algum alimento que não lhe caiu bem mas agora uma nova família o piscapo estava sendo apresentado e Pat sabia que Richard Dawson encontraria alguma coisa engraçada para dizer sobre aquele nome e além do mais ela estava tendo uma tremenda dificuldade para encontrar um botão preto apesar de saber que havia um monte na caixa eles se escondiam é claro era a única explicação assim ela o deixou ir e não pensou nele de novo até os créditos quando ergueu olhar e viu a cadeira dele vazia ela tinha ouvido a água caindo na banheira do andar de cima e a ouviu sendo desligada cinco ou dez minutos depois mas agora ela se deu conta de que não ouviu a porta da geladeira sendo aberta e isso significava que ele estava lá em cima sem uma lata de cerveja alguém tinha ligado e jogado um problema enorme no colo dele e ela ofereceu alguma palavra de solidariedade não tentou fazer com que ele conversasse um pouco sobre o assunto não reparou que havia alguma coisa errada pela terceira vez não tudo por causa do programa de tv idiota ela nem podia botar a culpa nos botões pois é eles eram apenas uma desculpa certo ela levaria uma lata de dixie para ele e se sentaria ao lado da beirada da banheira e surregaria as costas dele bancaria a gueixa e lavaria o cabelo dele se ele quisesse e descobriria qual era o problema ou quem era o problema ela pegou a lata de cerveja na geladeira e subiu a primeira sensação de inquietação verdadeira surgiu quando ela viu que a porta do banheiro estava fechada não apenas encostada mas bem fechada Stanley nunca fechava a porta quando estava tomando banho de banheira era uma espécie de piada entre eles a porta fechada significava que ele estava fazendo uma coisa que a mãe ensinara a porta aberta significava que ele não teria problema em fazer uma coisa cujo ensinamento a mãe tinha apropriadamente deixado para outras Pat bateu na porta com as unhas repentinamente ciente ciente demais no estalo reptiliano que elas faziam na madeira e bater na porta do banheiro como uma estranha era uma coisa que ela nunca tinha feito antes na vida de casada nem aqui nem em nenhuma outra porta da casa a inquietação ficou de repente mais forte e ela pensou no lago Carson onde costumava nadar quando criança no dia primeiro de agosto o lago ficava quente como uma banheira mas então você encosta em um bolsão frio que provocava um arrepio de surpresa e deleite um minuto você estava quente no momento seguinte parecia que a temperatura tinha despencado dez graus abaixo dos seus quadris excerto pelo deleite era assim que ela se sentia agora como se estivesse atingido um bolsão frio só que esse bolsão frio não ficava abaixo dos quadris dela resfriando as longas pernas de adolescente nas profundezas negras do lago Carson essa ficava ao redor do coração Stanley Stan desta vez ela fez mais do que bater com as unhas bateu com os nós dos dedos quando não houve resposta ela bateu com o punho Stanley o coração o coração dela não estava mais no peito estava batendo na garganta dificultando a respiração Stanley no silêncio no silêncio que seguiu o grito dela e só o som dela gritando lá em cima a menos de dez metros do local onde colocava a cabeça para dormir todas as noites a assustava ainda mais ela ouviu um som que despertou o pânico das profundezas da mente como um hóspede não desejado um som tão pequeno na verdade era só o som de água pingando ela conseguiu ver as gotas se formando na boca da torneira ficando pesada e gordas engravidando e caindo apenas esse som nenhum outro e ela teve uma certeza repentina e terrível de que tinha sido Stanley não o pai dela a ser fulminado com um ataque cardíaco esta noite com um gemido ela segurou a maçaneta de vidro entalhado e a girou mas a porta não se mexeu estava trancada e de repente três nuncas ocorreram a Pat Yuris em sucessão Stanley nunca tomava banho de banheira no começo da noite Stanley nunca fechava a porta a não ser que estivesse usando o vaso sanitário e Stanley nunca trancar a porta para ela não entrar seria possível perguntou-se ela loucamente se preparar para um ataque cardíaco Pat passou a língua nos lábios produziu um som na cabeça dela como lixa deslizando em madeira e chamou o nome dele de novo ainda não houve resposta além dos pingos regulares e deliberados da torneira ela olhou para baixo e viu que ainda estava com uma lata de cerveja Dixie em uma das mãos olhou para ela com estupidez com um coração disparado como um coelho na garganta olhou para ela como se nunca tivesse visto uma lata de cerveja na vida antes daquele minuto e realmente parecia que ela nunca tinha visto ou pelo menos nunca uma assim porque quando ela piscou seus olhos a transformaram em um fone tão preto e ameaçador como uma cobra posso ajudar senhora algum problema disse a cobra para ela Pat bateu o telefone e deu um passo para trás esfregando a mão que o segurava ela olhou ao redor e viu que estava de volta a sala de tv e entendeu que o pânico que surgiu na frente da mente dela como um ladrão subindo silenciosamente um lance de escadas a tinha dominado agora ela conseguia se lembrar de ter derrubado a lata de cerveja em frente a porta do banheiro e descido a escada correndo pensando vagamente isso tudo é um engano de algum tipo e vamos rir depois ele encheu a banheira e lembrou que não tinha cigarros e saiu para comprar antes de tirar a roupa sim só que ele já tinha trancado a porta do banheiro por dentro e como era trabalho demais destrancar apenas abriu a janela acima da banheira e desceu pela lateral da casa como uma mosca descendo uma parede sim claro sim o pânico estava crescendo na mente dela de novo era como um café preto e amargo ameaçando transbordar pela boca de uma xícara ela fechou os olhos e lutou contra ficou de pé perfeitamente imóvel como uma estátua pálida com pulsação batendo na garganta agora ela conseguia se lembrar de correr de volta até lá com os pés batendo nos degraus de correr para o telefone assim claro mas para quem ela tinha pretendido ligar loucamente ela pensou eu ia ligar para a tartaruga mas a tartaruga não pôde nos ajudar não importava de qualquer forma ela tinha chegado até ao zero e devia ter dito alguma coisa não muito comum porque a telefonista perguntou se ela tinha algum problema ela tinha sim mas como se contava para a voz sem rosto que Stanley tinha se trancado no banheiro e não atendia que o som regular da água pingando na banheira estava matando o coração dela alguém tinha que ajudá-la alguém ela colocou as costas da mão na boca e mordeu deliberadamente tentou pensar tentou se forçar a pensar a chave extra a chave extra no armário da cozinha ela saiu andando e um pé de chinelo chutou o saco de botões ao lado da poltrona alguns dos botões caíram no chão brilhando como olhos vidrados à luz do abajur ela viu pelo menos seis pretos por dentro da porta do armário acima da pia com duas cubas havia um quadro de madeira invernizada com formato de chave um dos clientes de Stan tinha feito em sua oficina e deu para ele dois natais antes o quadro de chave era cheio de pequenos ganchos e penduradas nele estavam todas as chaves da casa duas duplicatas em cada gancho abaixo de cada gancho havia uma tira adesiva e cada tira estava marcada com a letra pequena e caprichada de Stan garagem sótão banheiro de baixo banheiro de cima porta da frente porta dos fundos em um lado estavam as duplicatas das chaves dos carros com os adesivos EMB e Volvo Pat pegou a chave com adesivo banheiro de cima começou a correr para a escada e se obrigou a andar correr fazia o pânico querer voltar e o pânico já estava perto demais da superfície naquele momento além disso se ela apenas andasse talvez nada estivesse errado ou se houvesse alguma coisa errada Deus podia olhar para baixo vê-la andando e pensar ah que bom foi um tremendo erro mas tenho de corrigir andando com a tranquilidade de uma mulher a caminho da reunião do clube do livro ela subiu a escada e foi até a porta fechada do banheiro Stanley chamou ela tentando abrir a porta de novo ao mesmo tempo de repente com mais medo do que nunca sem querer usar a chave porque ter que usar a chave era de alguma forma definitivo demais se Deus não tivesse desfeito quando ela usasse a chave então jamais desfaria a era dos milagres afinal já tinha acabado mas a porta ainda estava trancada o deliberado plink pausa da água pingando era a única resposta sua mão estava tremendo e a chave bateu por toda a área ao redor antes de encontrar o caminho do buraco da fechadura e se alojar ela a girou e ouviu a tranca estalar esticou a mão desajeitada para a maçaneta de vidro entalhado tentou deslizar pela mão dela de novo não porque a porta estava trancada desta vez mas porque a palma da mão estava molhada de suor ela firmou o toque e a fez girar abriu a porta Stanley 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 ela olhou para a banheira com a cortina azul inculhida na extremidade da vara de aço inoxidável e esqueceu como terminar o nome do marido ela apenas olhou para a banheira com o rosto tão solene quanto o rosto de uma criança no primeiro dia de aula em um momento ela começaria a gritar e Anitta Mackenzie da casa ao lado a ouviria e seria Anitta Mackenzie quem chamaria a polícia convencida de que alguém tinha invadido a casa dos Iuris e de que havia pessoas sendo mortas lá mas naquele momento naquele único momento Patty Iuri simplesmente ficou em silêncio com as mãos unidas na frente da saia escura de algodão com o rosto solene e os olhos enormes e agora o olhar de seriedade quase sagrada começou a se transformar em outra coisa os olhos enormes começaram a saltar a boca se repuxou em um sorriso terrível de horror ela queria gritar mas não conseguia os gritos eram grandes demais para sair o banheiro iluminado por lâmpadas fluorescentes estava muito claro não havia sombras dava para ver tudo quer você quisesse quer não a água na banheira estava a cor de rosa vívida Stanley estava deitado com as costas apoiadas na banheira tinha inclinado a cabeça tão para trás que algumas pontas do cabelo preto e curto encostavam na pele entre as homoplatas se os olhos arregalados ainda fossem capazes de ver ela estaria de cabeça para baixo para ele a boca estava aberta como uma porta escancarada a expressão era de pavor abismal e congelado um pacote de lâmina gilete platinum plus estava sobre a beirada da banheira ele tinha cortado a parte interna dos antebraços do pulso até a altura do cotovelo e fez outro corte perpendicular a cada um na altura do pulso criando um par de T's maiúsculos os cortes brilhavam vermelho arrocheados na luz branca e forte ela pensou que os tendões e ligamentos expostos pareciam cortes de carne barata uma gota de água se formou na boca da torneira cromada reluzente engordou engravidou podia-se dizer cintilou caiu plink ele tinha mergulhado o indicador direito no próprio sangue e escrito uma única palavra nos azulejos azuis acima da banheira cinco letras trêmulas uma marca de dedos zig-zagueando descia abaixo da última letra da palavra o dedo dele tinha feito a marca ela viu quando a mão caiu na banheira agora flutuava ela pensou que Stanley devia ter feito aquela marca sua impressão final no mundo quando perdeu a consciência parecia gritar para ela coisa outra gota caiu na banheira plink isso foi o gatilho Pat Yuris finalmente encontrou a voz olhando nos olhos mortos e cintilantes do marido ela começou a gritar 2 Richard Tozier Tomachad Sumiço Richard achou que estava indo muito bem até os vômitos começarem ele ouviu tudo que Mike Hanlon contou a ele disse todas as coisas certas respondeu as perguntas até fez algumas também ficou vagamente ciente de que estava usando uma de suas vozes não uma estranha e escandalosa como que às vezes usava no rádio Kinky Briefcase o contador sexual era a favorita dele pelo menos por enquanto e as reações positivas de ouvintes a kink eram quase tantas quantas as do favorito de todos os tempos dos ouvintes o coronel Buford Kiss Drivel mas uma voz calorosa intensa confiante uma voz de estou bem causava uma ótima impressão mas era mentira assim como as outras vozes eram mentira o quanto você lembra Richard perguntou Mike muito pouco disse Richard e fez uma pausa o suficiente eu acho você vem vou disse Richard e desligou ele ficou sentado um minuto no escritório recostado na cadeira atrás da mesa olhando para o oceano pacífico havia dois garotos à esquerda deslizando em pranchas de surf não exatamente surfando não havia ondas para surf o relógio sobre a mesa um modelo caro de quartzo com mostrador LED que fora presente do representante de uma gravadora dizia que eram 17 horas e 9 minutos do dia 28 de maio de 1985 é claro que eram horas mais tarde no local de onde Mike estava ligando escuro até ele sentiu um arrepio ao pensar nisso e começou a se mexer a fazer coisas primeiro é claro colocou um disco sem procurar apenas pegando cegamente em meio aos milhares sobre as prateleiras o rock and roll era quase tão parte da vida dele quanto as vozes e era difícil para ele fazer qualquer coisa sem música tocando e quanto mais alto melhor o disco que ele pegou era uma retrospectiva da Motown Marvin Gaye um dos membros mais novos do que Rich às vezes chamava de banda toda morta começou a cantar I heard it throw the grapevine oh oh I'd be you wondering how I knew nada mal disse Rich ele até sorriu um pouco isso era ruim e ele admitia que o tinha deixado desnorteado mas ele sentia que ia conseguir encarar sem estresse ele começou a se aprontar para voltar para casa e em determinado ponto durante a hora seguinte ocorreu a ele que era como se ele tivesse morrido e tido permissão de cuidar dos últimos compromissos de trabalho assim como o planejamento do próprio enterro e sentia que estava se saindo bem tentou a agente de viagens que usava achando que ela devia estar na estrada a caminho de casa a essas alturas mas arriscou mesmo assim por sorte ainda ela estava na agência ele disse a ela o que queria e ela pediu quinze minutos te devo uma Carol disse ele eles tinham progredido disse o senhor Tozier para a senhora Finney para Richie e Carol ao longo dos últimos três anos o que era muita intimidade considerando que nunca tinham se encontrado tudo bem pode pagar disse ela pode fazer kink briefcase para mim sem nem fazer uma pausa se você precisasse fazer pausa para encontrar sua voz costumava não haver voz para ser encontrada Richie disse kink briefcase contador sexual aqui um amigo veio aqui outro dia querendo saber qual era o pior coisa de pegar AIDS o tom de voz dele tinha abaixado ligeiramente ao mesmo tempo o ritmo aumentou e ficou mais alegre era claramente uma voz americana mas de alguma forma conjurava imagens de um rapaz colonial britânico rico que era tão charmoso de uma maneira confusa quanto era mimado Richie não fazia a menor ideia de quem kinky briefcase realmente era mas tinha certeza de que sempre usava ternos brancos lia revista square e bebia coisas que vinham em copos altos e tinham cheiro de shampoo de coco falei imediatamente tentar explicar para sua mãe que você pegou de uma garota haitiana até a próxima que é kinky briefcase contador sexual lembrando você precisa do meu cartão se não consegue uma ereção carolfini gritou de tanto ria isso é perfeito perfeito meu namorado diz que não acredita que você consegue simplesmente fazer essas vozes diz que tem que ser um mecanismo de filtro de voz ou coisa do tipo apenas talento minha querida disse Rich kinky briefcase sumira wc fields de cartola nariz vermelho bolsas de golfe tudo estava aqui tenho tanto talento que preciso tapar todos os meus orifícios corporais apenas para impedir que vaze como bem apenas que vaze ela teve outro acesso barulhento de gargalhadas e Rich fechou os olhos conseguia sentir o princípio de uma dor de cabeça seja boazinha e veja o que pode fazer tá pediu ele ainda sendo wc field e desligou no meio da risada dela agora ele tinha que voltar a ser ele mesmo e era difícil ficava mais difícil fazer isso a cada ano era mais fácil ser corajoso quando você era outra pessoa ele estava tentando escolher um par de bons sapatos e tinha praticamente decidido ficar de tênis quando o telefone tocou de novo era caro alfine em tempo recorde ele sentia uma vontade momentânea de usar a voz buffer kiss drivel mas lutou contra ela conseguiu arrumar para ele um assento na primeira classe no voo noturno sem escalas da america airlines de los angeles para boston ele sairia de aliás 21 e 3 e chegaria a logan cerca de 5 horas da manhã de amanhã a delta levaria de boston a 7 e 30 até bangor maine chegando às 8 e 20 ela conseguiu um sedã para ele na avis e eram apenas 40 quilômetros do balcão da avis no aeroporto internacional de bangor até a fronteira de derry apenas 40 quilômetros pensou rich isso tudo carol bem talvez seja pelo menos em quilômetros mas você não faz a menor ideia da distância verdadeira até derry nem eu mas ah deus ah meu querido deus vou descobrir não procurei um quarto de hotel porque você não me disse quanto tempo vai ficar lá disse ela você quer não deixa que eu cuido disso disse rich e então buffer kiss drivel assumiu você foi um anjo minha querida um anjo dos céus ele desligou delicadamente na cara dela sempre os deixe rindo e ligou para 207-555-1212 para obter o auxílio à lista do estado do Maine queria o número do dairy townhouse deus aí estava um nome do passado ele não pensava no dairy townhouse e havia o que? 10 anos? 20? 25 anos até? por mais louco que pudesse parecer ele achava que havia pelo menos 25 anos e se Mike não tivesse ligado ele achava que poderia não ter voltado a pensar nele durante o resto da vida mas houve uma época na vida dele em que ele passara por aquela pilha enorme de tijolos vermelhos todos os dias e em mais de uma ocasião ele passara correndo com Harry Bowers e a Roto Huggins e aquele outro garoto grande Vitor fulano de tal correndo atrás todos gritando amabilidades como vamos te pegar cara de cu vamos te pegar espertinho vamos te pegar viado quatro olhos algum dia eles o pegaram antes que Rich conseguisse lembrar uma telefonista estava perguntando que cidade por favor em Derry telefonista Derry Deus até a palavra suave estranha e esquecida nos lábios dele diz ele era como beijar uma antiguidade você tem o número do Derry Townhouse um momento senhor de jeito nenhum ele não vai existir mais foi derrubado em um programa de reforma urbana transformado em Elks Hall ou um boliche ou um fliperama elétrico e dreamscape ou talvez tenha pegado fogo uma noite quando a sorte finalmente acabou para algum vendedor de sapatos bêbado que fumou na cama tudo já era Rich assim como os óculos pelos quais Henry Bowers sempre implicava com você o que diz aquela música de Springsteen dias de glória somem no piscar dos olhos de uma jovem que jovem ah beve é claro beve o Townhouse podia estar mudado mas aparentemente não tinha deixado de existir porque uma voz monótona e robótica agora entrou na linha e disse o número é 9418282 repetindo o número é mas Rich anotou da primeira vez era um prazer desligar na cara daquela voz monótona era fácil demais imaginar um enorme monstro globular do auxílio a lista enterrado em algum lugar suando rios e segurando milhares de telefones em milhares de tentáculos articulados cromados a versão Mabel do inimigo do aranha o Dr. Octopus cada ano o mundo em que Rich vivia parecia mais e mais uma enorme casa assombrada eletrônica na qual fantasmas digitais e seres humanos assustados viviam em coexistência desconfortável ainda de pé parafraseando Paul Simon ainda de pé depois de todos esses anos ele ligou para o hotel que tinha visto pela última vez por entre os aros de chifre que usara na infância ligar para aquele número 1207 9418282 foi fatalmente fácil ele segurou o telefone ao lado do ouvido enquanto olhava pelo janelão do escritório os surfistas tinham sumido um casal estava andando lentamente pela praia de mãos dadas no ponto em que eles estavam antes o casal poderia ser um pôster na parede da agência de viagens onde Carol Finney trabalhava de tão perfeito que era exceto pelo fato de que os dois usavam óculos vamos te pegar cara de cu vamos quebrar seus óculos Chris surgiu abruptamente em sua mente o sobrenome dele era Chris Victor Chris ah Deus isso não era nada que ele quisesse saber não a essas alturas mas não pareceu importar em nada em alguma coisa estava acontecendo lá embaixo nas catacumbas lá onde Rich Tozier guardava sua coleção pessoal de discos antigos portas estavam se abrindo só que não são discos lá embaixo são lá embaixo você não é Rich discos Tozier o DJ fera da clade e o homem das mil vozes é e essas coisas que estão te abrindo elas não são exatamente portas são ele tentou afastar esses pensamentos a coisa a lembrar é que estou bem estou bem você está bem Rich Tozier está bem um cigarro cairia bem só isso ele tinha parado de fumar quatro anos antes mas um cigarro cairia bem mesmo agora não são discos mas são cadáveres você os enterrou fundo mas agora tem uma espécie de terremoto maluco acontecendo e o chão está cuspindo todos para cima da superfície você não é Rich disco Tozier lá embaixo lá embaixo você é apenas Rich quatro olhos Tozier e está com seus amigos e está com tanto medo que parece que suas bolas estão virando geleia de uva não são portas e elas não estão se abrindo são criptas Rich estão se abrindo lentamente e os lampiros que você achava que estavam mortos estão todos voltando a sair um cigarro apenas um até um calton serviria por Deus amado vamos te pegar quatro olhos vamos te fazer comer essa porra de mochila townhouse disse uma voz masculina com sotaque yank ela viajara por toda nova inglaterra pelo meio oeste por baixo dos cassinos de las vegas para chegar ao ouvido dele Rich perguntou a voz se podia reservar uma suíte no townhouse a partir do dia seguinte a voz disse para ele que sim e perguntou por quanto tempo não sei dizer eu tenho ele fez uma breve pausa o que ele tinha exatamente em sua mente vi um garoto com mochila xadrez correndo dos valentões vi um garoto que usava óculos um garoto magro com rosto pálido que de alguma forma parecia gritar me bate vem me bater de alguma forma misteriosa para todo valentão que passava aqui estão meus lábios esmaga eles contra meus dentes aqui está meu nariz faz ele sangrar e quebra se conseguir bate numa orelha para que inche como uma couve-flor abre um supercilio aqui está meu queixo acerta em cheio aqui estão meus olhos tão azuis e tão ampliados por trás desses óculos tão detestáveis esses óculos com ar de osso com um lado preso com fita adesiva quebra os óculos enfia um estilhaço de vidro em um desses olhos e fecha ele para sempre que porra ele fechou os olhos e disse tenho negócios em Derry sabe não sei quanto tempo a transação vai demorar que tal três dias com opção de prorrogar opção de prorrogar perguntou o recepcionista em dúvida e Rich esperou pacientemente que o sujeito refletisse ah entendi tudo bem obrigado e eu espero que você vote em nós em novembro disse John Fritzgeral Kennedy Jack quer reformar salão oval e tem um trabalho pronto para o meu irmão Bobby senhor tosia sim certo outra pessoa entrou na linha por alguns segundos só um velho amigo do VPD pensou Rich quer dizer velho partido morto caso você queira saber não se preocupe um tremor o percorreu e ele disse para si mesmo quase com desespero você está bem Rich também ouvi disse Rich deve ter sido linha cruzada como estamos com relação ao quarto ah não tem problema nenhum disse o recepcionista temos movimento em Derry mas nunca ficamos lotados é mesmo ai é concordou o recepcionista e Rich tremeu de novo ele tinha se esquecido disso também desse jeito simples da nova Inglaterra de dizer sim ai é vamos te pegar fedelho a voz fantasmagórica de Henry Bowers gritou e ele sentiu uma escripta se abrindo dentro de si o fedor que sentia não era de corpos em decomposição mas sim de lembranças em decomposição e isso era pior de alguma forma ele deu o número do America Express para o recepcionista do Town House e desligou em seguida ligou para Steve Cova o diretor de programação da Clad o que está rolando Rich perguntou Steve as últimas avaliações de popularidade tinham mostrado a Clad no topo do mercado canibal de rádio de Rock FM de Los Angeles e desde então Steve estava com excelente humor graças a Deus bem você talvez lamente a pergunta disse ele para Steve estou tomando chá de sumiço tomando ele conseguiu ouvir a dúvida na voz de Steve acho que não entendi Rich tenho que calçar os tênis de caminhada vou viajar o que você quer dizer com vai viajar de acordo com a programação que está na minha frente você entra no ar amanhã das duas da tarde até às seis como sempre na verdade você vai entrevistar Clarence Clemons no estúdio às quatro você conhece Clarence Clemons Rich de vem a soprar big man Clarence pode conversar com Mike O'Hara do mesmo jeito que pode conversar comigo Clarence não quer conversar com Mike Rich Clarence não quer conversar com Bob Russel não quer conversar comigo Clarence é fã do Buffard Kiss Dribble e Yacht o ensacador homicida ele quer falar com você meu amigo e não tem interesse em ter um saxofonista de 110 quilos puto da vida com sede de sangue e que já quase foi escolhido para jogar futebol americano profissional no meu estúdio acho que ele não tem histórico de sede de sangue disse Rich afinal estamos falando de Clarence Clemons não de Kate Moon fez-se silêncio na linha Rich esperou pacientemente você não está falando sério está perguntou Steve por fim parecia implorar a não ser que sua mãe tenha acabado de morrer ou você esteja com um tumor cerebral isso se chama deixar na mão tenho que ir Steve sua mãe está doente que Deus não permita mas ela morreu ela morreu 10 anos atrás você está com um tumor no cérebro não tenho nenhum pólipo retal não é engraçado Rich não você está sendo um babaca e não estou gostando nada disso também não gosto mas tenho que ir para onde por quê o que está acontecendo fala comigo Rich uma pessoa me ligou uma pessoa que conhecia há muito tempo em outro lugar naquela época aconteceu uma coisa fiz uma promessa todos prometemos que voltaríamos se essa coisa voltasse a acontecer e acho que voltou de que coisa estamos falando Rich eu preferia não dizer ainda além do mais você vai achar que estou louco se eu disser a verdade não lembro quando você fez essa famosa promessa muito tempo atrás no verão de 1958 houve outra longa pausa e ele sabia que Steve Koval estava tentando decidir se Rich Disco Stosier também conhecido como Buffer Kiss Drivel também conhecido como Yat um ensacador homicida etc etc estava tirando sarro dele ou tendo algum tipo de colapso mental você era só uma criança disse Steve friamente tinha 11 anos quase 12 outra longa pausa Rich esperou pacientemente tudo bem disse Steve vou mudar os turnos e colocar Mike no seu lugar posso ligar para Chuck Foster para cobrir algum horário eu acho se conseguir descobrir em qual restaurante chinês ele está enfiado agora vou fazer isso porque temos uma longa história juntos mas nunca vou esquecer que você me deixou na mão Rich a quarta essa disse Rich mas a dor de cabeça estava piorando ele sabia o que estava fazendo será que Steve achava mesmo que não preciso de uns dias de folga só isso você está agindo como se eu tivesse cagado no alvará da Comissão Federal de Comunicações alguns dias de folga para quê? a reunião do seu grupo de escoteiros de Merdolândia da Cota do Norte ou Bocetópolis Virgínia Ocidental na verdade acho que Merdolândia fica no Arkansas camarada disse Buffer de Kiss Drivel com sua voz alta e estrondosa mas Steve não ia se deixar distrair por que você fez uma promessa quando tinha 11 anos? crianças não fazem promessas sérias aos 11 anos pelo amor de Deus e nem é isso Rich e você sabe isso aqui não é uma empresa de seguros não é um escritório de advocacia é show business por mais humilde que seja e você sabe muito bem disso se você tivesse me avisado uma semana antes eu não estaria com esse telefone uma das mãos e uma garrafa de milanta na outra você está colocando minhas bolas na linha de fogo e sabe bem disso então não insulte minha inteligência Steve estava quase gritando agora e Rich fechou os olhos nunca vou esquecer Steve disse e Rich supunha que não esqueceria mesmo mas Steve também disse que crianças não faziam promessas sérias aos 11 anos e isso não era nem um pouco verdade Rich não conseguia lembrar qual tinha sido a promessa não sabia se queria lembrar mas tinha sido bem séria Steve eu tenho que ir é e falei pra você que posso resolver então vai em frente vai em frente me deixa na mão Steve isso é ridículo mas Steve já tinha desligado Rich colocou o fone no gancho ele mal tinha começado a se afastar quando o aparelho voltou a tocar e ele sabia antes de atender que era Steve de novo mais furioso do que nunca falar com ele nesse momento não faria bem nenhum as coisas só ficariam mais feias ele deslizou o botão na lateral do telefone para a direita cortando o toque no meio ele subiu a escada tirou duas malas do armário e as encheu com um amontoado de roupas para as quais mal olhou calças jeans camisas cuecas meias só ocorreria a ele bem mais tarde que ele só levou roupas no estilo de criança ele levou as duas malas para baixo na parede da sala de TV havia uma fotografia em preto e branco de Big Sur tirada por Ansel Adams Rich a puxou como uma porta presa por dobradiças escondidas e revelou um cofre de parede ele o abriu e enfiou a mão para trás da papelada da casa localizada agradavelmente entre a falha geológica e a zona de incêndios florestais de 20 acres de floresta madeireira em Aidarro algumas ações ele comprou as ações aparentemente de forma aleatória quando seu corretor via Rich chegando imediatamente colocava as mãos na cabeça mas as ações tinham todas subido regularmente ao longo dos anos às vezes ele ficava surpreso pela ideia de que era quase não exatamente mas quase um homem rico tudo cortesia do rock'n'roll e das vozes é claro a casa o terreno ações o seguro até uma cópia de seu último testamento as cordas que prendem você ao mapa da sua vida pensou ele houve um impulso selvagem repentino de pegar o isqueiro zipo e acender todo o amontoado de por conseguintes e saibam todos por meio desta e o portador deste certificado possui ele podia fazer isso os papéis no cofre de repente deixaram de ter significado o primeiro pavor real o atingiu naquele momento e não havia nada de sobrenatural nele era apenas a percepção do quanto era fácil destruir sua vida era isso o que havia de tão apavorante era só apontar o ventilador para tudo que você tinha passado anos reunindo e acender a porra do isqueiro fácil queimar tudo ou explodir depois tomar chá de sumiço atrás dos papéis que eram apenas primos de segundo grau do dinheiro vivo estava o material verdadeiro a grana quatro mil dólares em notas de dez vinte e cinquenta ao pegar as notas agora e enfiar nos bolsos do jeans ele se perguntou se não sabia o que estava fazendo quando guardou o dinheiro lá cinquenta dólares em um mês cento e vinte no mês seguinte talvez apenas dez no mês que veio depois dinheiro escondido dinheiro de chá de sumiço cara e seu apavorante disse ele sem nem perceber que tinha falado estava olhando cegamente pelo janelão que dava para a praia estava deserta agora sem o surfista sem o casal em lua de mel se é que eles eram isso ah sim doutor me lembro de tudo agora lembra-se de Stanley Iuris por exemplo após o seu coro que lembra lembra como a gente dizia isso e achava tão bacana Stanley Iurina era assim que os garotos grandes o chamavam ei Iurina ei seu merda matador de Cristo tá indo pra onde um dos seus amigos bichas vai te pagar uma um bola gato ele fechou a porta do cofre e colocou a foto no lugar quando tinha pensado em Stan Iuris pela última vez cinco anos atrás dez vinte Rich e sua família tinham se mudado de Derry na primavera de mil novecentos e sessenta e como os rostos de todos desapareceram rápido da gangue dele daquele grupo sofrível de otários com seu clubinho no que era conhecido na época como Barrens que significava estéreo um nome engraçado para uma área tão rica em vegetação quanto aquela brincando de exploradores da selva ou militares abrindo uma área para a pista de aterrissagem em um atol do pacífico enquanto mantinha o Japas longe brincando de construtores de represa calbóis astronautas em um mundo de selva pode escolher mas seja lá o que você escolher não vamos esquecer que eles estavam realmente fazendo se escondendo se escondendo dos garotos grandes se escondendo de Henry Bowers e Victor Cris e Arroto Huygens e do resto que bando de otários eles eram Stan Iuris com aquele nariz grande de judeu Bill Denbrug que não conseguia dizer nada além de Rio Silver sem gaguejar tanto que você ficava puto da vida Beverly Marsh com os hematomas e os cigarros enrolados na manga da blusa Ben Hanscom que era tão grande que parecia uma versão humana de Moby Dick e Rich Tozier com seus óculos grossos e notas e respostas rápidas e um rosto que implorava para ser socado e modelado em formatos novos e excitantes havia uma palavra para o que eles eram ah sim sempre havia le moti juste nesse caso le moti juste era covardes como tudo voltava como tudo estava voltando e agora ele estava na sala de tv tremendo de forma tão impotente quanto um vira-lata de rua preso em uma tempestade tremendo porque os caras com quem ele correram não era tudo que ele lembrava havia outras coisas coisas em que ele não pensava havia anos tremendo logo abaixo da superfície coisas sangrentas uma escuridão alguma escuridão a casa da rua Neibolt e Bill gritando você matou meu irmão seu fifilha da puputa ele lembrava apenas o bastante para não querer lembrar mais nada e você pode apostar seu couro nisso um cheiro de lixo um cheiro de merda e um cheiro de outra coisa uma coisa pior do que as outras duas era o fedor do animal o fedor da coisa lá embaixo na escuridão debaixo de Derry onde as máquinas trovejavam sem parar ele se lembrava de George mas isso foi demais e ele correu para o banheiro esbarrando na poltrona Ianes no caminho e quase caindo ele conseguiu por pouco deslizou de joelhos até o vaso pelo piso escorregadil como um dançarino bizarro de break agarrou as beiradas e vomitou tudo o que tinha nas entranhas mesmo então não parou de repente ele conseguia ver George Denbrug como se eu tivesse visto ontem pela última vez George que tinha sido o começo de tudo George que tinha sido assassinado no outono de 1957 George morreu logo depois da enchente um de seus braços foi arrancado do corpo e Rich tinha bloqueado isso tudo da memória mas às vezes essas coisas voltam assim elas voltam às vezes elas voltam o espasmo passou e Rich tateou cegamente em busca da descarga a água rugiu seu jantar regurgitado em pedaços quentes desapareceu graciosamente pelo vaso pelo esgoto pela imundice fedor e escuridão do esgoto ele fechou o tampo apoiou a testa sobre ele e começou a chorar era a primeira vez que ele chorava desde que a mãe morreu em 1975 sem nem pensar no que estava fazendo ele cobriu os olhos com as mãos e as lentes de contato que ele usava deslizaram para cima das palmas das mãos reluzentes 40 minutos depois sentindo-se renovado e um tanto limpo ele jogou as malas no porta-mala do MG e saiu de ré da garagem o dia estava terminando ele olhou para a casa com as plantas novas olhou para a praia para a água que tinha assumido o brilho de esmeraldas pálidas quebradas por uma linha estreita de ouro batido e uma convicção tomou conta dele de que ele jamais veria nada disso de novo de que era um homem morto caminhando estou indo para casa agora sussurrou Richie Tosier para si mesmo estou indo para casa e que Deus me ajude estou indo para casa ele botou o carro em movimento e seguiu em frente sentindo mais uma vez o quão tinha sido fácil deslizar por uma fissura inesperada do que ele considerava uma vida sólida como era fácil seguir para o lado negro velejar do azul em direção ao negro do azul para o negro sim, era isso onde qualquer coisa poderia estar esperando 3 Ben Hanscom toma um drink se naquela noite de 28 de maio de 1985 você quisesse encontrar o homem que a revista Time chamou de talvez o mais promissor jovem arquiteto dos Estados Unidos conservação de energia urbana e os jovens turcos Time 15 de outubro de 1984 você teria que dirigir para o oeste de Omaha pela estrada interestadual 80 teria que pegar a saída de Suedon e depois a rodovia 81 até o centro de Suedon que não é muita coisa lá você entraria na rodovia 92 no Bucks High Hat Eat and Up filé de frango frito é nossa especialidade e depois que estivesse em área rural de novo pegaria a direita na rodovia 63 que segue reto como uma régua pela cidadezinha deserta de Gatling e chegue em Emford Home o centro de Emford Home fazia o centro de Suedon parecer Nova York a área comercial consistia em 8 construções 5 de um lado e 3 do outro havia uma barbearia clean cut preso na vitrine havia um cartaz amarelado escrito a mão de 15 anos antes que dizia se você é hippie corte seu cabelo em outro lugar o cinema que só passava reprises e a loja de 1,99 dólares havia uma agência do Banco Nebraska Home Hauners e um posto de gasolina 76 uma farmácia Rexal e a loja ferramentas e artigos para fazendas que era o único negócio da cidade que parecia ligeiramente próspero e perto do final da rua principal um pouco afastado das outras construções como um par e aí na beirada de uma área vazia havia um bar comum o Redwell se você chegasse àquele ponto veria no estacionamento de terra abatido um Cadillac conversível 1968 velho com antenas duplas de rádio amador na traseira a placa da frente dizia simplesmente Cadillac e dentro ao andar em direção ao bar você encontraria seu homem magro queimado de sol usando camisa de cambraia calça jeans surrada e um par de botas gastas havia leves rugas ao redor dos olhos dele mas em nenhuma outra parte ele parecia talvez dez anos mais jovem do que a idade que realmente tinha 38 anos Oi senhor Hanscom disse Rick Lee enquanto colocava um guardanapo de papel sobre o balcão do bar e bem se sentava Rick Lee pareceu um tanto surpreso e realmente estava nunca tinha visto Hanscom no eu em dia de semana antes ele ia regularmente todas as noites de sexta para tomar duas cervejas e todas as noites de sábado para quatro ou cinco sempre perguntava sobre os três meninos de Rick Lee sempre deixava a mesma gorjeta de cinco dólares debaixo da caneca quando ia embora em termos tanto de conversa profissional quanto pessoal ele era de longe o freguês favorito de Rick Lee os dez dólares por semana e cinquenta que ele deixou na época de Natal nos últimos cinco anos eram bons mas a companhia do homem valia bem mais companhia boa era sempre uma raridade mas em uma cidade de fim de mundo como essa onde a conversa sempre era barata era mais raro do que galinhas com dentes apesar de as raízes de Hanscom serem da nova Inglaterra e de ele ter estudado em uma faculdade da Califórnia havia mais do que um toque de texano extravagante nele Rick Lee contava com as paradas de sexta e sábado à noite de Ben Hanscom porque tinha aprendido ao longo dos anos que podia contar com elas o senhor Hanscom podia estar construindo um arranha-céu em Nova York onde já tinha três dos prédios mais falados da cidade uma galeria de arte nova em Redondo Beach ou um prédio comercial em Salt Lake City mas quando chegava a noite de sexta a porta que levava ao estacionamento sempre se abria entre as vinte e vinte e um e trinta e ele entrava como se morasse do outro lado da cidade e tivesse decidido ir até lá porque não havia nada de bom na TV ele tinha seu próprio jatinho em uma pista de aterrissagem em sua fazenda em Junkins dois anos antes ele tinha ido a Londres primeiro para o projeto e depois para supervisionar a construção do novo centro de comunicações da BBC um prédio sobre qual a imprensa britânica debatia contra e a favor ardorosamente o Guardian talvez o prédio mais bonito a ser construído em Londres nos últimos vinte anos o Mirror além do rosto da minha sogra depois de uma turnê por vários bares é a coisa mais feia que já vi quando o senhor Hanscom pegou aquele projeto Rick Lee pensou bem algum dia eu vejo novamente ou talvez ele se esqueça de nós e de fato a noite de sexta depois que Ben Hanscom partiu para a Inglaterra passou sem sinal dele embora Rick Lee tenha olhado rapidamente todas as vezes que a porta se abriu entre as vinte e vinte e um e trinta bem algum dia eu vejo de novo talvez ou algum dia acabou sendo a noite seguinte a porta se abriu às vinte e quarenta e cinco e ele entrou usando uma calça jeans e uma camiseta com os dizeres go bama e as velhas botas parecendo ter saído apenas do outro lado da cidade e quando Rick Lee gritou quase com empolgação oi senhor Hanscom Deus o que você está fazendo aqui o senhor Hanscom pareceu ligeiramente surpreso como se não houvesse nada de estranho no fato de ele estar ali e isso não aconteceu apenas uma vez ele apareceu todas as noites de sábado durante os dois anos de seu envolvimento ativo com o prédio da BBC ele saia de Londres todas as manhãs de sábado às onze horas de Concorde contou ele a um fascinado Rick Lee e chegava ao aeroporto Kennedy em Nova York às dez e quinze quinze minutos antes de ter saído de Londres ao menos pelo relógio Deus é como uma viagem no tempo não é? comentaram o impressionado Rick Lee uma limusine o esperava para levar até o aeroporto Teterboro em Nova Jersey uma viagem que não costumava durar mais de uma hora em uma manhã de sábado ele estava no cockpit do jatinho antes do meio-dia sem dificuldade alguma e descia em junkies por volta de catorze e trinta se você seguir para o oeste rápido o bastante contou ele a Rick o dia parece se prolongar para sempre ele tirava um cochilo de duas horas passava uma hora com seu capataz e uma hora com a secretária jantava e ia para Redwell por uma hora e meia mais ou menos ele sempre ia sozinho sempre se sentava ao balcão do bar e sempre saia como tinha entrado embora houvesse muitas mulheres nessa parte do Nebraska que ficariam felizes de trepar com ele até cansar na fazenda ele dormia por seis horas e o processo todo se revertia Rick nunca tivera um freguês que não se impressionasse com essa história talvez ele seja gay disse uma mulher uma vez Rick lhe olhou para ela rapidamente observando o cabelo cuidadosamente arrumado as roupas bem cortadas que sem dúvida tinham etiquetas de marca os diamantes nas orelhas a expressão no rosto e soube que ela era de algum lugar no leste talvez de Nova York em breve visita um parente ou talvez a uma velha amiga de escola e mal podia esperar para ir embora de novo não respondeu ele o senhor Hanscom não é boiola ela pegou um maço de cigarros doural na bolsa e segurou um entre os lábios vermelhos cintilantes até que ele acendesse para ela como você sabe perguntou ela com um leve sorriso apenas sei disse ele e sabia ele pensou em dizer para ela acho que ele é o homem mais solitário que já conheci na vida mas não ia dizer uma coisa dessas para uma mulher de Nova York que estava olhando para ele como se ele fosse uma forma de vida nova e divertida esta noite o senhor Hanscom estava um pouco pálido um pouco distraído oi Rick Lee disse ele ao se sentar e passou a observar as mãos Rick Lee sabia que ele iria passar os próximos seis ou oito meses em Colorado Springs supervisionando o princípio da construção do centro cultural dos estados montanhosos um complexo de seis prédios que seria entalhado na lateral de uma montanha quando estiver pronto as pessoas vão dizer que parece que um garoto gigante deixou os blocos de brinquedo espalhados em uma escada dissera bem para Rick Lee bem pelo menos algumas vão e vão estar ao menos parcialmente certas mas acho que vai dar certo é a maior coisa que já tentei e erguê-lo vai ser apavorante mas acho que vai dar certo Rick Lee supunha que era possível que o Sr. Hanscom estivesse com um toque de pânico não havia nada de surpreendente nisso e também nada de errado quando você ficava grande o bastante para que reparassem em você estava grande o bastante para tentarem atingir você ou talvez ele estivesse com algum vírus havia um bem potente por aí Rick Lee pegou uma caneca no balcão do bar e foi em direção à torneira de chope Olímpia não faça isso Rick Lee Rick Lee se virou surpreso e quando bem Hanscom ergueu o olhar sentiu medo repentinamente porque o Sr. Hanscom não parecia estar em pânico nem com o vírus que estava se espalhando nem nada do tipo ele parecia ter sofrido um golpe terrível e ainda estar tentando entender o que o tinha atingido alguém morreu ele não é casado mas todo homem tem família e alguém na dele acabou de bater as botas foi isso que aconteceu tão certo quanto a merda desce pelo esgoto de um banheiro alguém colocou uma moeda na jukebox e Barbara Mandrell começou a cantar sobre um homem bêbado e uma mulher solitária você está bem Sr. Hanscom bem Hanscom olhou para Rick Lee com os olhos que de repente pareceram 10 não 20 anos mais velhos do que o resto do rosto e Rick Lee ficou surpreso de observar que o cabelo do Sr. Hanscom estava ficando grisalho nunca tinha reparado em um traço grisalho no cabelo dele antes Hanscom sorriu o sorriso foi medonho horrível era como ver um cadáver sorrir acho que não Rick Lee não senhor não hoje nem um pouco Rick Lee colocou a caneca no balcão e andou de volta até onde Hanscom estava o bar estava tão vazio quanto um bar bem distante da temporada de futebol numa noite de segunda pode ficar Annie estava sentada ao lado da porta na cozinha jogando cribade com o cozinheiro mas notícias Sr. Hanscom mas notícias isso mesmo mas notícias vindas de casa ele olhou para Rick Lee olhou através de Rick Lee lamento ouvir isso Sr. Hanscom obrigado Rick Lee ele ficou em silêncio e Rick Lee estava prestes a perguntar se havia alguma coisa que ele pudesse fazer quando Hanscom disse qual é o seu whisky da casa Rick Lee para todo mundo nesse buraco é for roses disse Rick Lee mas para você pode ser wild turkey Hanscom deu um pequeno sorriso ao ouvir isso é legal da sua parte Rick Lee acho que é melhor você pegar a caneca afinal o que você deve fazer é encher de wild turkey encher? perguntou Rick Lee sinceramente atônito meu Deus eu vou ter que rolar você daqui ou chamar uma ambulância pensou ele hoje não disse Hanscom acho que não Rick Lee olhou cuidadosamente nos olhos do Sr. Hanscom para ver se ele podia estar brincando e levou menos de um segundo para ver que não assim ele pegou a caneca no balcão e a garrafa de wild turkey em uma das prateleiras abaixo o gargalo da garrafa bateu na beirada da caneca quando ele começou a servir ele viu o whisky escorrer fascinado apesar de tudo Rick Lee decidiu que era mais do que um toque do texano que o Sr. Hanscom tinha em si essa tinha que ser a maior dose de whisky que ele já servira ou jamais serviria na vida chamar uma ambulância o cacete se ele beber isso vou ligar para Parker e o Waters em Suedon para trazer o rabecão de qualquer modo ele levou a caneca e colocou na frente de Hanscom o pai de Rick Lee uma vez disse para ele que se um homem estava em seu estado normal você tinha que dar para ele o que ele quisesse comprar fosse mijo ou veneno Rick Lee não sabia se era um conselho bom ou ruim mas sabia que se você atendia em um bar para se sustentar ajudava bastante a impedir que você fosse massacrado pela própria consciência Hanscom olhou para o drink gigantesco de forma pensativa por um momento e perguntou quanto te devo por uma dose dessas Rick Lee Rick Lee balançou a cabeça devagar ainda vidrado na caneca de whisky sem querer levantar a cabeça e encontrar aqueles olhos fundos e arregalados não disse ele esse é por conta da casa Hanscom sorriu de novo desta vez com mais naturalidade nossa obrigado Rick Lee agora vou te mostrar uma coisa que aprendi no Peru em 1978 eu estava trabalhando com um cara chamado Frank Billings aprendendo com ele acho que se pode dizer Frank Billings era o melhor arquiteto do mundo na minha opinião ele pegou uma febre e os médicos injetaram um bilhão de antibióticos diferentes nele e nenhum baixou a febre ele ardeu por duas semanas e morreu o que vou te mostrar aprendi com índios locais trabalhando no projeto a birita local é bastante potente você toma um gole e acha que está descendo suave sem problemas mas de repente parece que alguém acendeu um maçarico na sua boca e apontou para sua garganta mas os índios bebem como Coca-Cola e raramente vi um bêbado e nunca vi um de ressaca nunca tive coragem de testar o jeito deles mas acho que vou experimentar hoje me traz umas bandas de limão Rick Lee pegou quatro e colocou sobre um guardanapo ao lado da caneca de whisky Hanscom pegou um pedaço e inclinou a cabeça para trás como um homem prestes a colocar colírio nos olhos e começou a espremer o suco de limão direto na narina direita puta merda disse Rick Lee horrorizado a garganta de Hanscom se contraiu seu rosto ficou vermelho e então Rick Lee viu lágrimas escorrendo pelas laterais do rosto em direção às orelhas agora os spinners estavam tocando cantando sobre o homem elástico ah Deus não sei quanto disso sou capaz de suportar cantaram os spinners Hanscom tateou cegamente pelo bar encontrou outro pedaço de limão e espremeu suco na outra narina você vai se matar porra sussurrou Rick Lee Hanscom jogou os dois pedaços de limão espremido no balcão seus olhos estavam vermelhos e ele respirava ofegante fazendo caretas suco de limão pingava das duas narinas dele e escorria até os cantos da boca ele pegou a caneca levantou e bebeu um terço paralisado Rick Lee viu o pomo de Adão dele subir e descer Hanscom colocou a caneca no balcão tremeu duas vezes e assentiu olhou para Rick Lee e sorriu um pouco seus olhos não estavam mais vermelhos funciona como eles disseram que funcionaria você fica tão preocupado com o nariz que não sente que está descendo pela garganta você é louco senhor Hanscom disse Rick Lee pode apostar seu couro nisso disse o senhor Hanscom se lembra dessa Rick Lee dizíamos isso quando éramos crianças pode apostar seu couro nisso já te contei que eu era gordo não senhor nunca sussurrou Rick Lee ele agora estava convencido de que o senhor Hanscom tinha recebido uma notícia tão terrível que o homem tinha mesmo enlouquecido ou pelo menos abandonado temporariamente a sensatez eu era um tremendo balofo nunca joguei beisebol nem basquete sempre era o primeiro a pegar e quando brincava de pique e pega não fazia nenhum esforço a mais do que o mínimo necessário eu era gordo mesmo e havia uns caras na minha cidade que iam sempre atrás de mim tinha um cara chamado Reginald Huggins só que todo mundo chamava ele de arroto um garoto chamado Victor Chris alguns outros mas o verdadeiro cérebro do grupo era um sujeito chamado Henry Bowers se já houve um garoto genuinamente mal andando pela face da terra Rick Lee Henry Bowers era esse garoto eu não era o único que ele perseguia meu problema era que eu não conseguia correr tão rápido quanto os outros Hanscom desabotou a camisa e abriu Rick Lee se inclinou para frente e viu uma cicatriz estranha e retorcida na barriga do Sr. Hanscom bem acima do umbigo inchada branca e velha era uma letra reparou ele alguém tinha desenhado a letra H na barriga do sujeito provavelmente bem antes de o Sr. Hanscom se tornar um homem Henry Bowers fez isso comigo há uns mil anos tenho sorte de não estar com o nome dele todo aqui Sr. Hanscom Hanscom pegou as outras duas fatias de limão uma com cada mão inclinou a cabeça para trás e pingou como descongestionante nasal ele tremeu intensamente colocou-as de lado e tomou dois grandes goles da caneca tremeu de novo tomou outro gole e tateou em busca da beirada do balcão do bar com os olhos fechados por um momento segurou-se como um homem um veleiro se segurando para se apoiar no mar agitado em seguida abriu os olhos de novo e sorriu para Rick Lee eu podia montar esse touro a noite toda disse ele Sr. Hanscom eu gostaria que você não fizesse mais isso disse Rick Lee nervosamente Henry se aproximou com a bandeja e pediu duas miller Rick Lee serviu e levou até ela estava com as pernas bambas o Sr. Hanscom está bem Rick Lee perguntou Henry ela estava olhando para trás de Rick Lee e se virou para acompanhar o olhar dela o Sr. Hanscom estava inclinado sobre o bar escolhendo cuidadosamente pedaços de limão no recipiente onde Rick Lee deixava as decorações dos drinks não sei disse ele acho que não então tira o dedo do cu e faz alguma coisa como a maior parte das outras mulheres Annie tinha uma quedinha por bem Hanscom não sei meu pai sempre dizia que um homem está em seu estado normal seu pai não tinha um cérebro tão bom quanto de um esquilo disse Annie esquece seu pai você tem que acabar com isso Rick Lee ele vai se matar após receber tais ordens Rick Lee voltou para onde bem Hanscom estava Sr. Hanscom acho que você bebeu bastante Hanscom inclinou a cabeça para trás esbremeu na verdade inalou o suco de limão desta vez como se fosse cocaína bebeu o uísque como se fosse água olhou para Rick Lee solenemente Big Bang vi toda a gangue dançando no tapete da minha sala disse ele e riu havia cerca de 5 centímetros de uísque na caneca agora já chega disse Rick Lee e esticou a mão para pegar a caneca Hanscom atirou delicadamente do alcance dele o dano já foi feito Rick Lee disse ele o dano já foi feito meu garoto Sr. Hanscom por favor tem umas coisas para os seus garotos Rick Lee caramba quase esqueci ele estava usando um colete de insurrado e enfiou a mão em um dos bolsos Rick Lee ouviu um estalo seco meu pai morreu quando eu tinha 4 anos disse Hanscom a voz dele não estava em nada arrastada nos deixou um bando de dívidas e isto quero que seus filhos fiquem com eles Rick Lee ele colocou 3 reluzentes dólares de prata sobre o balcão do bar onde brilharam sob as luzes suaves Rick Lee prendeu a respiração Sr. Hanscom é muita gentileza mas eu não poderia eram 4 mas dei um para o Bill Gago e para os outros Bill Denbrough esse era o nome dele Bill Gago era como a gente chamava ele era só uma coisa que a gente dizia como pode apostar seu coro nisso fui um dos melhores amigos que já tive e tive alguns sabe até um garoto gordo como eu tinha amigos Bill Gago é escritor agora Rick Lee mal o escutou estava olhando para os dólares de prata com fascinação 1921 1923 e 1924 só Deus sabia o quanto valiam agora e apenas pelo fato da prata pura que continham não posso disse ele de novo mas eu insisto o Sr. Hanscom pegou a cané que bebeu até o fim ele devia estar caindo de bêbado mas seus olhos não se afastaram dos de Rick Lee aqueles olhos estavam lacrimejantes e muito injetados de sangue mas Rick Lee poderia jurar sobre uma pilha de bíblias que também era os olhos de um homem sóbrio você está me assustando um pouco Sr. Hanscom disse Rick Lee dois anos antes Grincham Arnold um bêbado de fama local entrou no Red Wheel com um tubinho de moedas de 25 centavos em uma das mãos e uma nota de 20 dólares enfiada na tira do chapéu ele entregou o tubinho para Annie com instruções de colocar as moedas na jukebox de 4 em 4 colocou a nota de 20 no bar e instruiu Rick Lee a servir bebidas para todos esse bêbado Grincham Arnold tinha sido um jogador de basquete famoso muito antes do Emin Ford e os levou ao primeiro e provavelmente o último campeonato escolar foi em 1961 um futuro quase ilimitado parecia se abrir à frente do jovem mas ele ficou reprovado na Louisiana State University no primeiro semestre vítima da bebedeira drogas e noitadas de farra ele voltou para casa destruiu o conversível amarelo que os pais tinham dado a ele como presente de formatura e arrumou um emprego de vendedor chefe de produtos agrícolas John Deere na loja do pai cinco anos se passaram o pai não conseguia suportar a ideia de demití-lo acabou vendendo a loja e se aposentou no Arizona um homem assombrado e envelhecido antes da época pela degeneração inexplicável e aparentemente reversível do filho enquanto a loja ainda era do pai e ele ao menos fingia trabalhar Arnold se esforçou para ficar longe da bebida depois ela o dominou por completo ele podia ser cruel mas estava doce como chiclete na noite em que levou as moedas e pagou bebidas para todos e todos agradeceram com sinceridade Annie ficou colocando músicas de Moe Band porque Grishlan Arnold gostava de Moe Band ele ficou sentado ali no bar no mesmo banco onde o senhor Hanscom estava sentado agora percebeu Rick Lee com desconforto crescente e tomou três ou quatro whiskeys com licor de ervas cantou com a jukebox não provocou confusão e foi para casa quando Rick Lee fechou o well ele se enforcou com o cinto pendurado em um armário embutido no andar de cima os olhos de Grishlan Arnold daquela noite estavam um pouco parecidos com os de Ben Hanscom naquele momento estou te assustando um pouco perguntou Hanscom sem tirar os olhos de Rick Lee ele afastou a caneca e cruzou os braços na frente dos três dólares de prata deve estar mas você não está com tanto medo quanto eu Rick Lee reze para Jesus para nunca ficar bem qual o problema perguntou Rick Lee talvez ele molhou os lábios talvez eu possa ajudar o problema Ben Hanscom riu ah não muito recebi hoje a ligação de um velho amigo um cara chamado Mike Hanlon eu tinha me esquecido completamente dele Rick Lee mas isso não me assustou muito afinal eu era apenas um garoto quando conheci ele e garotos se esquecem das coisas não? claro que esquecem pode apostar seu coro nisso o que me assustou foi chegar na metade do caminho até aqui e perceber que não foi só de Mike que me esqueci eu tinha esquecido tudo de quando era criança Rick Lee apenas olhou para ele ele não fazia ideia do que o senhor Hanscom estava falando mas o homem estava mesmo com medo não havia dúvida disso caía de uma maneira estranha em Ben Hanscom mas era real eu quero dizer que tinha esquecido tudo sobre isso disse ele e bateu os dedos dobrados de leve no bar para enfatizar você já ouviu falar Rick Lee de uma amnésia tão completa que você nem sabia que estava com amnésia Rick Lee balançou a cabeça nem eu mas ali estava eu dirigindo Caddy e de repente eu me lembrei eu me lembrei de Mike Hanlon mas só porque ele me ligou eu me lembrei de Derry mas só porque era de onde ele estava ligando Derry? mas isso foi tudo eu percebi que nem pensava na época de criança desde desde nem sei quando e então de repente tudo começou a voltar como o que fizemos com o quarto dólar de prata o que vocês fizeram com ele senhor Hanscom Hanscom olhou para o relógio e de repente desceu do banco cambaleou um pouco bem pouco só isso não posso deixar o tempo fugir disse ele vou voar hoje Rick Lee ficou imediatamente alarmado e Hanscom riu vou voar mas não pilotar não desta vez vou de United Airlines Rick Lee aham ele achou que o alívio ficou evidente em seu rosto mas não se importou para onde você vai a camisa a camisa de Hanscom ainda estava aberta ele olhou pensativamente para as linhas brancas e inchadas da velha cicatriz na barriga e começou a botuar a camisa pensei que já tivesse dito Rick Lee para casa vou para casa dei os dólares de prata para os seus filhos ele saiu andando em direção à porta e tinha alguma coisa no jeito como ele andou até no jeito como puxou as laterais da calça que apavorou Rick Lee a similaridade com o falecido e nada lamentado Grisham Arnold foi tão intensa de repente que foi quase como ver um fantasma senhor Hanscom gritou ele alarmado Hanscom se virou e Rick Lee deu um passo rápido para trás sua bunda bateu na prateleira de trás do bar e houve som de vidro quando as garrafas bateram umas nas outras ele deu um passo para trás porque ficou convencido de repente de que bem Hanscom estava morto sim Ben Hanscom estava deitado e morto em algum lugar em uma vala ou sótão ou possivelmente um armário com um cinto ao redor do pescoço e a ponta das botas de 400 dólares penduradas a quase 5 centímetros do chão e essa coisa de pé perto da Duke Box olhando para ele era um fantasma por um momento só um momento mas longo bastante para cobrir seu coração de trabalhador com uma camada de gelo ele se convenceu de que conseguia ver mesas e cadeiras através do homem o que é Rick Lee nada nada Ben Hanscom olhou para Rick Lee com olhos que tinham crescentes roxos embaixo suas bochechas ardiam pela bebida o nariz estava vermelho e irritado nada sussurrou Rick Lee de novo mas não conseguiu tirar os olhos daquele rosto o rosto de um homem que morreu afundado em pecado e agora está rígido na porta lateral e fumigante do inferno eu era gordo e nós éramos pobres disse Ben Hanscom me lembro disso agora e lembro que ou uma garota chamada Beverly ou Bill Gago salvou minha vida com um dólar de prata tenho um medo quase louco de qualquer outra coisa que eu possa lembrar antes que a noite de hoje acabe mas o tamanho do medo que eu sinto não importa porque vai voltar de qualquer jeito está tudo aqui como uma bolha enorme crescendo na minha mente mas eu vou porque tudo que já consegui tudo que tenho agora está ligado ao que fizemos naquela época e você paga pelo que recebe neste mundo talvez seja isso talvez seja por isso que Deus nos fez criança primeiro e nos colocou mais perto do chão porque ele sabe que é preciso cair muito e sangrar muito para aprender esta simples lição você paga pelo que recebe você é dono daquilo pelo que pagou e mais cedo ou mais tarde o que é seu volta para casa para você mas você volta no fim de semana não volta perguntou Rick Lee com lábios dormentos em sua crescente aflição isso foi tudo que ele conseguiu se apegar você vai voltar no fim de semana como sempre não vai? não sei disse o senhor Hansco e deu um sorriso terrível vou bem mais longe do que Londres desta vez Rick Lee senhor Hansco dê aqueles dólares de prata para os seus filhos repetiu ele e saiu para a noite que porra? perguntou Annie mas Rick Lee a ignorou ele levantou a parte móvel da bancada do bar e correu até uma das janelas que davam para o estacionamento viu os faróis do cadillac do senhor Hansco se acenderem ouviu o motor dar ré ele saiu do estacionamento de terra levantando um tapete de poeira atrás os faróis traseiros diminuíram até virarem pontos vermelhos na rodovia 63 e o vento noturno do Nebraska começou a espalhar a terra que estava no ar ele tomou uma tonelada de álcool e você deixou ele entrar naquele carrão dele e ir embora dirigindo disse Annie parabéns Rick Lee deixa pra lá ele vai se matar e apesar de esse ter sido o pensamento do próprio Rick Lee menos de cinco minutos antes ele se virou para ela quando os faróis sumiram e balançou a cabeça não acho disse ele embora pela forma como ele estava hoje talvez fosse melhor se ele se matasse o que ele disse pra você ele balançou a cabeça estava tudo confuso em sua mente e o todo não parecia querer dizer nada não importa mas acho que nunca mais vamos ver esse velho camarada 4 Ed Casbrock toma seu remédio se você quisesse saber tudo que se tem para saber sobre um homem ou mulher americanos de classe média conforme o milênio se aproxima do final só precisaria olhar o armário de remédios ou é o que dizem mas meu Deus dê uma olhada neste agora que Ed Casbrock o abre felizmente fazendo seu rosto branco e seus olhos arregalados desaparecerem na prateleira superior a Anassim Exedrin Exedrin Noturno Contac Geluzil Tilenol e um vidro grande de pastilhas Vick que parece um céu anoitecendo guardado dentro de um vidro há um vidro de Vivarin um de Cerutin é Naturis de trás para frente diz e os anúncios do programa de Lawrence e o Elk quando Ed Casbrock era um garotinho e dois vidros de leite de magnésia Philips um do tipo comum com gosto de giz líquido e o outro do novo com sabor de menta com gosto de giz líquido com gosto de menta há um vidro grande de Rollades ao lado de um vidro grande de Toms o Toms está ao lado de um vidro grande de pastilhas de gel sabor laranja os três parecem um trio de cofrinhos estranhos cheios de comprimidos em vez de moedas na segunda prateleira ficam as vitaminas tem vitamina E tem C tem C com Roserrips tem vitamina B simples e complexo B e B12 tem L-lisina que serve para ajudar naqueles problemas constrangedores de pele e lecitina que é para resolver o acúmulo constrangedor de colesterol no coração e perto dele tem ferro cálcio e óleo de fígado de bacalhau tem Onieidei múltiplo Maidec múltiplo Centrum múltiplo e em cima do armário em si é um vidro gigantesco de geritol só por garantia indo para a terceira prateleira de Ed encontramos os jogadores utilitários do mundo da medicina patenteada Es-Lax Cartes Little Pills os dois mantêm o funcionamento do intestino de Ed Casbrack bem perto está o Calpectate o Peptobismol e o Preparation Weight para o caso de funcionamentos é rápido demais ou doloroso demais havia também tux em um vidro de tampa de rosca para manter tudo limpo depois que o serviço acabou fosse em que quantidade fosse tem fórmula 44 para tosse Nikil e Dristan para resfriados e um vidro grande de óleo de castor há uma lata de sucrates para o caso de a garganta de Ed inflamar e há um quarteto de enxaguantes bucais cloraceptic sepacol sepestate spray e é claro o velho e bom Listerine frequentemente imitado mas nunca duplicado Visine Murine para os olhos pomadas Cortite e Neosporin para a pele a segunda linha de defesa caso L lisina não atinja as expectativas um tubo de Oxi-5 e uma garrafa plástica de Oxi-Wash porque Ed preferia ter menos centavos a mais espinhas e alguns comprimidos de tetraciclina e em um dos lados reunidos como conspiradores ressentidos há três vidros de shampoo de alcatrão a prateleira de baixo está quase vazia mas o que tem nela é coisa séria dava para viajar com essas coisas com elas você podia voar mais alto do que o avião de Ben Hanscom e cair com mais força do que o de Turman Munson tem Valium Percodan Elavio e Darvon Complex tem também outra caixa de Sucrates na prateleira de baixo mas não tem Sucrates dentro se você abrisse encontraria seis qualudes Ed Kasprach acreditava no lema dos escoteiros ele estava carregando uma bolsa azul quando entrou no banheiro colocou-a na pia abriu e com as mãos trêmulas começou a colocar vidros garrafas tubos e espreis lá dentro sob outras circunstâncias ele os teria pegado cuidadosamente mas não havia tempo para gentilezas agora a escolha pelo ponto de vista de Ed era tão simples quanto brutal começar a se mover e continuar em movimento ou ficar parado em um lugar tempo o bastante para começar a pensar no que tudo isso queria dizer e simplesmente morrer de medo Ed gritou Mayra do andar de baixo Ed o que você está fazendo? Ed colocou a caixa de Sucrates com os coaludes na bolsa o armário de remédios estava agora quase vazio exceto pelo Midol de Mayra em um tubo pequeno e quase terminado de blistex ele começou a fechar o zíper da bolsa ficou em dúvida e colocou o Midol na bolsa também ela sempre podia comprar mais Ed vindo agora da metade da escada Ed fechou o resto da bolsa e saiu do banheiro com ela pendurada ao lado do corpo era um homem embaixo com um tipo de rosto tímido de coelho ele tinha perdido a maior parte do cabelo o que sobrara crescia em aglomerados aleatórios o peso da bolsa o deixava claramente inclinado para um dos lados uma mulher extremamente gorda estava subindo lentamente para o segundo andar Ed conseguia ouvir a escada estalar em protesto debaixo dela o que você está fazendo Ed não precisava que um psicólogo dissesse para ele que de certa forma se casara com a própria mãe Myra Kaspra que era enorme era apenas grande quando Ed se casara com ela cinco anos antes mas ele às vezes pensava que seu subconsciente vira o potencial para a enormidade nela Deus sabia que a mãe dele era gigantesca e ela parecia maior do que nunca ao chegar ao segundo andar estava usando uma camisola branca que inchava em ondas nos seios e quadris o rosto dela sem maquiagem nenhuma estava branco e brilhoso ela parecia muito assustada tenho que viajar por um tempo disse Ed o que você quer dizer com tem que viajar o que foi aquele telefonema nada disse ele descendo abruptamente pelo corredor até o closet ele colocou a bolsa no chão abriu a porta do armário e mexeu na meia dúzia de ternos pretos idênticos que estavam pendurados ali tão ostensivos quanto uma nuvem de tempestade em meio a outras roupas mais coloridas ele sempre usava um dos ternos pretos quando estava trabalhando inclinou-se para dentro do armário sentiu o cheiro de naftalina e lã e puxou uma das malas que estavam atrás abriu-a e começou a jogar roupas dentro a sombra dela caiu sobre ele do que se trata Ed para onde você vai me diz não posso dizer ela ficou ali observando tentando decidir o que dizer ou o que fazer a ideia de empurrá-lo para dentro do closet e ficar com as costas na porta até essa loucura passar cruzou sua mente mas ela não conseguiu fazer isso apesar de ser capaz era oito centímetros mais alta do que Ed e cinquenta quilos mais pesada não conseguia pensar no que fazer ou dizer porque isso era tão incomum para ele ela não teria ficado mais consternada e assustada se tivesse entrado na sala de TV e encontrado a TV de tela grande flutuando no ar você não pode ir ela se ouviu dizer prometeu que ia conseguir para mim o autógrafo do Alpatino era um absurdo Deus sabia que era mas aquelas alturas até um absurdo era melhor do que nada você ainda vai ter seu autógrafo disse Ed vai ter que dirigir para ele ah aqui estava um novo terror para juntar-se aos que já rodopiavam pela pobre cabeça tonta de Mayra ela deu um pequeno grito não posso eu nunca você vai ter que ir disse ele estava examinando os sapatos agora não tem mais ninguém nenhum dos meus uniformes cabe mais estão apertados demais nos peitos mande Delores afrouxaram deles disse ele de forma implacável ele pegou dois pares de sapatos encontrou uma caixa de sapato vazia e colocou um terceiro dentro dela bons e velhos sapatos pretos que ainda durariam muito tempo mas estavam um pouco gastos demais para usar no trabalho quando você trabalhava dirigindo para pessoas ricas em Nova York muitas delas pessoas ricas e famosas tudo tinha que parecer perfeito esses sapatos não pareciam mais perfeitos mas ele achava que serviam para onde ele estava indo e para onde quer que ele tivesse que fazer quando chegasse lá talvez Ritchie Tosier mas então a escuridão ameaçou e ele sentiu a garganta começando a fechar Ed se deu conta com um pânico verdadeiro de que tinha colocado a farmácia inteira na bolsa e tinha deixado a coisa mais importante seu inalador no andar de baixo em cima da estante do som ele fechou a mala e trancou olhou para Mayra que estava de pé no corredor com a mão apertando o pescoço grosso e curto como se fosse ela quem tivesse asma estava olhando para ele com o rosto cheio de perplexidade e terror e ele poderia ter sentido pena dela se seu coração já não estivesse tão cheio de pavor por si mesmo o que aconteceu Ed quem era o telefone você está encrencado está não está em que tipo de problema se meteu ele andou em direção a ela com a bolsa em uma das mãos e a mala na outra mais ou menos eleto agora que o peso nas mãos estava mais bem distribuído ela ficou na frente dele e bloqueou a passagem da escada e a princípio ele achou que ela não se afastaria mas quando o rosto dele estava prestes a se chocar contra o bloqueio macio que eram os seios dela ela chegou para o lado com medo quando ele passou por ela sem diminuir a velocidade ela começou a chorar lágrimas infelizes não posso dirigir para o alpatino gritou ela vou bater em uma placa ou em algum outro lugar eu sei é de estou com medo ele olhou para o relógio sete tomas sobre a mesa ao lado da escada nove e vinte o funcionário da delta com voz enlatada disse que ele já tinha perdido o último voo para o norte para o Maine o que saiu de Laguarde às vinte e vinte e cinco ele ligou para Amitrak e descobriu que havia um trem noturno para Boston saindo da Penn Station às vinte e treze e trinta que o deixaria na South Station onde ele podia pegar um táxi até o escritório da Cape Cod Limousine na rua Arlington Cape Cod e a empresa de Ed Royal Crest fizeram um acordo útil e amigavelmente recíproco ao longo dos anos uma ligação rápida para Butch Carrington em Boston cuidar de seu transporte para o norte Butch disse que teria uma limousine Cadillac abastecida e pronta para ele então ele iria com estilo e sem nenhum cliente pentelho sentado no banco de trás enchendo o ar com o fedor de um charuto enorme e perguntando se Ed sabia onde ele podia arrumar uma gata ou alguns gramas de cocaína ou as duas coisas vou com estilo isso mesmo pensou ele o único jeito de ir com mais estilo seria ir de rabecão mas não se preocupe Ed deve ser assim que você vai voltar se sobrar o bastante de você para se enterrar claro Ed nove e vinte tempo suficiente para falar com ela tempo suficiente para ser gentil ah mas seria tão melhor se fosse na noite em que ela saia para jogar cartas se ele pudesse ter saído deixando apenas um bilhete embaixo de um dos imãs da porta da geladeira a porta da geladeira era onde ele deixava todos os seus bilhetes para Mayra porque ela sempre os via lá sair assim como um fugitivo não teria sido bom mas isso era ainda pior era como ter que sair da casa dos pais de novo e isso fora tão difícil que ele teve que fazer três vezes às vezes o lar é onde o coração está pensou Ed aleatoriamente acredito nisso o velho Bob Frost diz que o lar é o lugar onde quando você precisa ir lá eles têm que te receber infelizmente também é o lugar em que quando você entra não querem deixar você sair ele ficou no alto da escada com o movimento temporariamente interrompido cheio de medo com a respiração chiando pelo buraco de agulha que sua garganta tinha virado e observou a esposa chorosa desça comigo e vou contar o que puder disse ele Ed colocou as duas malas uma com roupas a outra com remédios ao lado da porta do hall da frente lembrou-se de uma outra coisa naquele momento ou melhor o fantasma da mãe que estava morta havia muitos anos mas que ainda falava frequentemente na mente dele lembrou-o por ele você sabe que quando seus pés ficam molhados você sempre fica resfriado Ed você não é como as outras pessoas você tem o corpo muito fraco tem que tomar cuidado é por isso que precisa sempre usar as galochas quando chove chovia muito em Terry Ed abriu o armário do hall da frente pegou as galochas no gancho onde estavam cuidadosamente penduradas dentro de uma sacola plástica e colocou-as na mala de roupas bom menino Ed ele e Myra estavam assistindo tv quando a merda bateu no ventilador Ed foi até a sala de tv e apertou o botão que baixava o telão a tela era tão grande que facia Freeman a que Neil parecia um visitante de Brodinigan nas tardes de domingo pegou o telefone e chamou um táxi o atendente disse para ele que deveria demorar 15 minutos Ed disse que não havia problema ele desligou e pegou a bombinha em cima do aparelho de cd caro da sony gastei 1500 dólares em um aparelho de som de primeira para que Myra não perdesse uma única nota dos discos de Barry Manilow e dos supremos greatest hits pensou ele e sentiu uma pontada de culpa isso não era justo e ele sabia bem Myra ficaria tão feliz com os velhos discos arranhados quanto com os novos cds do tamanho de discos de 45 rotações assim como ficaria feliz de continuar morando na casinha de quatro cômodos no Queens até os dois ficarem velhos e grisalhos e para falar a verdade já havia um pouco de neve no alto da montanha que era a cabeça de Ed Kasprach ele tinha comprado luxuoso aparelho de som pelo mesmo motivo que compraram esta casa rústica de pedra em Long Island onde os dois vagavam como as duas últimas ervilhas na lata porque podia e porque eram formas de aplacar a voz suave assustada frequentemente perplexa e sempre implacável da mãe eram formas de dizer consegui mãe olha isso tudo consegui agora será que você pode fazer o favor de calar a boca um pouco Ed enfiou a bombinha na boca e como um homem imitando o suicídio puxou o gatilho uma nuvem do terrível gosto de alcaçuz desceu ardendo pela garganta dele e Ed respirou fundo conseguia sentir passagens respiratórias quase fechadas começarem a se abrir de novo o aperto no peito começou a diminuir e de repente ele viu vozes na mente vozes fantasmas você não recebeu o bilhete que mandei? recebi senhora Kasprach mas bem no caso você não saiba ler treinador Black vou dizer em pessoa está pronto? senhora Kasprach ótimo aqui vai dos meus lábios para os seus ouvidos pronto? meu Ed não pode fazer aula de educação física repito ele não pode fazer aula de educação física Ed é muito delicado e se correr ou pular senhora Kasprach tem o resultado do último exame físico de Ed arquivado no meu escritório é exigência estadual lá diz que Ed é um pouco pequeno para a idade mas fora isso perfeitamente normal assim liguei para o médico da sua família para ter certeza e ele confirmou está me chamando de mentirosa treinador Black é isso? bem aqui está ele aqui está Ed de pé bem do meu lado você consegue ouvir como ele respira? consegue? mãe por favor estou bem Ed você sabe que não deve fazer isso eu te ensinei direito não interrompa os mais velhos consigo escutar senhora Kasprach mas consegue? que bom pensei que talvez você fosse surdo ele parece um caminhão subindo uma ladeira com marcha baixa não parece? e se isso não é asma? mãe vou ficar fique quieto Ed não me interrompa de novo se isso não for asma treinador Black então eu sou a rainha Elizabeth senhora Kasprach Ed costuma parecer bem infeliz nas aulas de educação física adora participar de jogos e corre bem rápido na minha conversa com o doutor Baines a palavra psicosomático surgiu eu me pergunto se a senhora considerou a possibilidade de de que meu filho seja louco? é isso que você está tentando dizer? você está tentando dizer que meu filho é louco? não, mas ele é delicado senhora Kasprach meu filho é muito delicado senhora Kasprach o doutor Baines confirmou que não conseguiu encontrar nada fisicamente errado concluiu Ed a lembrança naquele encontro humilhante com a mãe gritando com o treinador Black no ginásio da escola Daryl Elementar enquanto ele ofegava e se encolhia ao lado dela e os outros garotos se reuniam em torno de uma das cestas para olhar só voltar a ele esta noite em anos e essa não era a única lembrança que a ligação de Mike Hanlon traria de volta ele sabia conseguia sentir muitas outras tão ruins ou até piores se reunindo e se debatendo como consumidores enlouquecidos em uma liquidação entulhados na porta de uma loja de departamentos mas em pouco tempo o aglomerado se abriria e elas chegariam ele tinha certeza e o que encontrariam? a sanidade dele era possível pela metade do preço liquidação arrasadora queima de estoque nada fisicamente errado repetiu ele respirou fundo de forma trêmula e enfiou a bombinha no bolso Ed disse Mayra por favor me conte do que isso se trata marcas de lágrima reluziam nas bochechas gordas as mãos se retorciam sem parar como um par de animais rosados e pelados brincando uma vez pouco antes de pedi-lo em casamento ele pegou uma foto que Mayra deu para ele e colocou ao lado da foto da mãe que morrera de ataque cardíaco aos 64 anos na época da morte a mãe de Ed passou do peso de 180 quilos 184 quilos para ser exato ela tinha se tornado uma coisa quase monstruosa seu corpo não parecia mais do que peitos bunda e barriga com o rosto pastoso e perpetuamente consternado por cima mas a foto que ele colocou ao lado da de Mayra tinha sido tirada em 1944 dois anos antes de ele nascer você foi um bebê muito doente sussurrou agora a mãe fantasma em seu ouvido muitas vezes tememos pela sua vida em 1944 a mãe tinha o peso relativamente leve de 81 quilos ele fizer essa comparação supunha ele em um esforço final de se fazer parar de cometer incesto psicológico olhou da mãe para Mayra de Mayra para a mãe elas podiam ter sido irmãs a semelhança era tanta assim Ed olhou as duas fotos quase idênticas e prometeu a si mesmo que não faria essa coisa louca ele sabia que os rapazes no trabalho já faziam piadas sobre Jack Spratt e sua esposa mas não sabiam metade da história as piadas e os comentários debochados ele conseguia suportar mas será que queria mesmo ser um palhaço em um circo freudiano desses? não, não queria ele terminaria com Mayra seria gentil com ela porque ela era muito doce e tinha ainda menos experiência com homens do que ele tinha com mulheres e então depois que ela finalmente velejasse para longe do horizonte da vida dele talvez ele pudesse fazer aquelas aulas de tênis em que vinha pensando havia tanto tempo Ed costuma parecer bem infeliz nas aulas de educação física ou havia títulos de sócio da piscina sendo vendidos no UN Plaza Hotel Ed adora participar de jogos sem mencionar a academia que abriu na terceira avenida em frente à garagem Ed corre bem rápido ele corre bem rápido quando a senhora não está aqui corre bem rápido quando não tem ninguém por perto para lembrá-lo do quanto é delicado e vejo no rosto dele senhora Kasprack que ele sabe já agora aos nove anos ele sabe que o maior favor no mundo que ele poderia fazer a si mesmo seria correr rápido em qualquer direção em que você não esteja deixa ele ir senhora Kasprack deixa ele correr mas no final ele casou-se com Mayra mesmo assim no final a mesmice e os velhos hábitos foram fortes demais lar era o local onde quando se precisava ir para lá eles precisam acorrentar você ah ele podia ter vencido o fantasma da mãe teria sido difícil mas ele tinha certeza de que teria conseguido se aquilo fosse tudo que necessitava ser feito foi a própria Mayra quem acabou afastando o da independência ela o condenou com solicitude o prendeu com a preocupação o acorrentou com a doçura Mayra como a mãe teve a visão final e fatal da personalidade dele Ed era ainda mais delicado porque às vezes desconfiava que não era nada delicado Ed precisava ser protegido de seus próprios ímpetos burros de possível valentia em dias chuvosos Mayra sempre tirava as galochas de dentro do saco plástico no armário e colocava junto do cabide de casacos ao lado da porta ao lado do prato de torrada sem manteiga todas as manhãs havia um prato do que poderia ser visto para um observador casual como cereal multicolorido e adoçado para uma criança mas que um olhar mais atento revelaria ser um espectro completo de vitaminas a maior parte das quais presentes na bolsa de remédios de Ed naquele momento Mayra como a mãe dele entendia e ele não teve chance nenhuma quando o homem jovem e solteiro ele saía da casa da mãe três vezes e voltara para ela três vezes quatro anos depois que a mãe morreu no hall da frente do apartamento no Queens bloqueando a porta tão completamente com o volume do corpo que o pessoal de socorro médico chamados pelos moradores do andar de baixo quando ouviram o baque monstruoso da senhora Kasprach caindo pela última vez teve que arrombar a porta trancada entre a cozinha do apartamento e a escadaria de serviço ele voltou por uma quarta e última vez pelo menos ele acreditara que era pela última vez de volta para casa de volta para casa lá 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 de volta para casa de volta para casa com Mayra a porca ela era uma porca mas era uma porca doce e ele a amava realmente ele não tivera chance nenhuma ela o atraíra com um olhar fatal e hipnotizador da compreensão de volta para casa para sempre pensar a ele na época mas talvez eu estivesse errado pensou ele talvez aqui não seja minha casa nem nunca foi talvez meu lar seja o lugar para onde tenho que ir hoje o lar é o local onde quando você vai para lá tem que finalmente encarar a coisa no escuro ele tremeu indefeso como se tivesse saído sem a capa e pegado um vento terrível Ed por favor ela estava começando a chorar de novo lágrimas era a defesa final dela assim como sempre foram a da mãe a arma delicada que paralisa que transforma a gentileza e o carinho em rachaduras fatais na armadura de uma pessoa não que ele alguma vez tivesse usado a armadura elas não pareciam cair bem nele lágrimas foram mais do que uma defesa para a mãe dele elas foram uma arma Maire raramente usou suas lágrimas tão cinicamente mas cinicamente ou não ele se deu conta de que elas estava tentando usar dessa forma agora e estava se saindo bem ele não podia deixar seria fácil demais pensar no quanto seria solitário ficar sentado em um trem que seguia para o norte na direção de Boston pela escuridão com a mala no compartimento acima e a bolsa cheia de panaceias entre os pés com um medo pensando no peito como um pacote rançoso de pastilhas era fácil demais deixar Maire levá-lo para cima e fazer amor com ele com aspirina e uma massagem com álcool e colocá-lo na cama onde eles poderiam ou não fazer um tipo de amor ainda mais franco mas ele prometera prometera Maire me escuta disse ele deixando a voz propositalmente seca propositalmente direta ela o observou com olhos molhados nus apavorados ele pensou que tentaria agora explicar da melhor maneira que pudesse contaria a ela que Mike Hanlon ligara e dissera que tinha começado de novo e sim ele achava que a maior parte dos outros também ia mas o que saiu de sua boca foi coisa bem mais sensata vá até o escritório logo de manhã cedo fale com Phil diga para ele que precisei viajar e que você vai dirigir para Al Patino Ed não consigo choramingou ela ele é um grande astro se eu me perder ele vai gritar comigo sei que vai ele vai gritar todos gritam quando o motorista se perde e vou chorar pode acontecer um acidente provavelmente vai acontecer um acidente Ed Ed você precisa ficar em casa pelo amor de Deus pare ela se encolheu ao ouvir a voz dele magoada apesar de pegar a bombinha Ed não a usaria ela veria isso com franqueza uma que poderia usar contra ele bom Deus se o senhor estiver aí por favor acredite em mim quando digo que não quero magoar Mayra não quero cortá-la não quero nem machucá-la mas eu prometi todos prometemos fizemos um juramento com sangue por favor Deus me ajude porque preciso fazer isso odeio quando você grita comigo Ed sussurrou ela Mayra odeio quando preciso gritar disse ele e ela fez uma careta aí está Ed você a machucou de novo por que não dar uns socos nela isso provavelmente seria mais delicado e mais rápido de repente deve ter sido pensamento de dar socos em alguém que fez a imagem surgir ele viu o rosto de Harry Bowers foi a primeira vez que pensou em Bowers em anos e não ajudou em nada sua paz de espírito nem um pouco ele fechou os olhos brevemente depois os abriu e disse você não vai se perder e ele não vai gritar com você o senhor Patino não é muito gentil muito compreensivo ele nunca tinha dirigido para o Patino na vida mas se contentou em saber que pelo menos a lei das probabilidades estava do lado dele nessa mentira de acordo com boatos populares a maior parte das celebridades era sacana mas Ed dirigira para um número suficiente para saber que costumava não ser verdade é claro que havia exceções a regra e na maior parte dos casos as exceções eram verdadeiras monstruosidades ele torcia fervorosamente pelo bem de Mayra para que Patino não fosse um desses ele é perguntou ela timidamente é é sim como você sabe Demetrius dirigiu para ele duas ou três vezes quando trabalhava na Manhattan limusine disse Ed de maneira louco ele disse que o senhor Patino sempre dava pelo menos cinquenta dólares de gorjeta eu não me importaria se ele só me desse cinquenta centavos desde que não gritasse comigo Mayra é tão fácil quanto contar até três um você pega ele no Centro Regis amanhã às dezenove horas e leva para o prédio da ABC estamos refilmando a última cena da peça da qual o Patino participa acho que se chama American Buffalo dois você leva ele de volta para o Centro Regis por volta das vinte e três horas três você volta para a garagem entrega o carro e assina a folha só isso só isso você pode fazer de cabeça para baixo Martin ela costumava rir ao ouvir o apelido mas agora só olhou para ele com seriedade dolorosa infantil e se ele quiser sair para jantar em vez de voltar para o hotel ou ir beber ou dançar acho que não vai querer mas se acontecer você leva ele se parecer que ele vai ficar na farra a noite toda você pode chamar Phil Thomas pelo rádio depois da meia-noite a essa altura ele vai ter um motorista livre para assumir seu lugar eu jamais colocaria você em uma coisa assim se tivesse um motorista livre mas dois estão doentes Demetrios está de férias e todos os outros têm trabalho marcado você vai estar na cama uma da manhã Martin uma da manhã no máximo dou-me a garantia absoluta ela também não riu do absoluta ele limpou a garganta e se inclinou para a frente com os cotovelos sobre os joelhos imediatamente sua mãe fantasma sussurrou não se sente assim Ed faz mal para sua postura e espreme seus pulmões você tem pulmões muito delicados ele se sentou ereto de novo sem perceber que estava fazendo isso é melhor que seja a única vez que preciso dirigir disse ela quase gemendo virei um cavalo nos últimos dois anos e meus uniformes ficam horríveis agora é a única vez prometo quem te ligou Ed como se combinado luzes penetraram na sala uma buzina tocou uma vez e o táxi se embicou na garagem ele sentiu uma onda de alívio eles tinham passado quinze minutos falando de Pacino em vez de Derry, Mike Hanlon e Harry Bowers e isso era bom bom para Mayra e bom para ele também ele não queria passar nenhum tempo pensando nem falando sobre aquelas coisas até que fosse necessário Ed ficou de pé é o meu táxi ela se levantou tão rápido que tropeçou na barra da própria camisola e caiu para a frente Ed a segurou mas por um momento a questão ficou em dúvida profunda ela era mais pesada do que ele cerca de cinquenta quilos e estava começando a perguntar de novo Ed você precisa me contar não posso não dá tempo você nunca escondeu nada de mim antes Ed chorou ela e não estou escondendo agora não de verdade não me lembro de tudo pelo menos ainda não o homem que ligou era é um velho amigo ele você vai ficar doente disse ela desesperadamente seguindo quando ele andou para o hall da frente sei que vai me deixa ir Ed por favor vou cuidar de você patinho não pode pegar num táxi sei lá não vai matar ele o que você acha a voz dela estava aumentando ficando frenética e para o horror de Ed ela começou a aparecer mais e mais com sua mãe sua mãe como estava nos últimos meses antes de morrer velha gorda e doida vou fazer massagem nas suas costas e cuidar para que você tome seus remédios eu vou ajudar você não vou falar se você não quiser mas você pode me contar tudo Ed Ed por favor não vá Ed por favor por favor ele estava descendo o corredor para a porta da frente agora andando cegamente com a cabeça baixa movendo-se como um homem se move contra o vento forte estava ofegante de novo quando pegou as malas cada um aparecia pesar 50 quilos conseguiu sentir as mãos gordas e rosadas dela nele tocando explorando puxando com desejo impotente mas sem força real tentando seduzi-lo com as lágrimas doces de preocupação tentando atraí-lo de volta não vou conseguir pensou ele desesperadamente a asma estava pior agora pior do que em qualquer ocasião de que ele era criança ele esticou a mão para a maçaneta mas ela pareceu se afastar se recolher na escuridão do espaço sideral se você ficar vou fazer bolo de café com creme azedo disse ela vamos comer pipoca faça o seu prato favorito de peru no jantar faça o de café da manhã amanhã se você quiser comece agora mesmo o molho de miúdos Ed por favor estou com medo você está me assustando muito ela segurou o colarinho dele e o puxou para trás como um policial corpulento agarrando um suspeito que está tentando fugir com o esforço final Ed continuou a andar e quando estava no fim das forças e capacidade de resistir sentiu o toque dela se afastar ela deu o grito final os dedos dele se fecharam ao redor da maçaneta e quão abençoadamente fria ela estava ele abriu a porta e viu um táxi checker parado lá fora um embaixador da terra da sanidade a noite estava clara as estrelas estavam luminosas e lúcidas ele se virou para a maira ofegante sibilante você precisa entender que não é uma coisa que eu queira fazer disse ele se eu tivesse escolha qualquer escolha eu não iria por favor entenda isso Marte eu vou mas volto ah mas isso pareceu mentira quando por quanto tempo uma semana talvez dez dias sem dúvida não mais quis uma semana gritou ela com as mãos contra os seios como uma diva em uma ópera ruim uma semana dez dias por favor Ed por favor Marte para já chega milagrosamente ela fez isso parou e ficou olhando para ele com os olhos molhados e feridos não com raiva só apavorada por ele e coincidentemente por si mesma e talvez pela primeira vez em todos os anos que ele a conhecia ele sentiu que podia amá-la seguramente será que fazia parte do afastamento ele achava que sim não pode jogar o achava na privada ele sabia que sim ele já se sentia como uma coisa morando no lado errado de um telescópio mas talvez não houvesse problema era isso que ele queria dizer que tinha finalmente decidido que não tinha problema amá-la que não tinha problema apesar de ela parecer sua mãe quando mais nova e apesar de ela comer brownies na cama enquanto via Hardcastle and McCormick e Falcon Crest e as migalhas sempre caírem do lado dele e apesar de ela não ser tão inteligente e apesar de ela entender e aceitar seus remédios no armário do banheiro porque guardava os dela na geladeira ou era podia ser essas outras ideias eram coisas que ele tinha considerado de uma forma ou de outra em algum momento durante suas vidas estranhamente entrelaçadas como filho amante e marido agora no momento de sair de casa pelo que parecia ser a última vez uma nova possibilidade lhe ocorreu e um espanto assustado tocou-o com a asa de algum pássaro enorme poderia Mairie estar com mais medo do que ele estava será que a mãe dele também outra lembrança de Derry voltou voando do subconsciente como fogos de artifício estalando havia uma loja de sapatos na rua Center Show Boat sua mãe o levara lá um dia ele achava que não passava de cinco ou seis anos de idade e disse para ele ficar quieto e ser bonzinho enquanto ela comprava um par de sapatos brancos de salto para um casamento assim ele ficou quieto e foi bonzinho enquanto a mãe conversava com o senhor Gardner que era um dos funcionários da loja mas ele só tinha cinco anos ou talvez seis e depois que a mãe rejeitou o terceiro par de sapatos brancos de salto que o senhor Gardner mostrou a ela Ed ficou entediado e andou até o canto para olhar uma coisa que tinha visto lá a princípio ele achou que era apenas uma caixa grande de pé quando chegou mais perto concluiu que era algum tipo de mesa mas era uma mesa mais estranha que ele tinha visto era tão estreita era feita de madeira polida com várias linhas curvas incrustadas e desenhos entalhados além do mais havia três degraus que levava até ela e ele nunca tinha visto uma mesa com degraus quando chegou bem perto ele viu que havia uma abertura na parte de baixo da coisa à mesa um botão de cada lado e em cima fascinante havia uma coisa idêntica ao espaços cópio do capitão vídeo Ed andou até o outro lado e viu uma placa ele devia ter pelo menos seis anos porque conseguiu ler sussurrando baixinho cada palavra seus sapatos cabem direito? verifique e veja ele voltou para o outro lado subiu os três degraus até a pequena plataforma e enfiou o pé no buraco na parte de baixo do verificador os sapatos dele cabiam direito? Ed não sabia mas estava doido para verificar e ver ele enfiou o rosto no protetor de borracha e apertou o botão uma luz verde brilou sobre seus olhos Ed sufocou um grito conseguiu ver um pé flutuando dentro de um sapato cheio de fumaça verde ele mexeu os dedos e os dedos para o qual ele estava olhando se balançaram também eram mesmo os dele como ele desconfiava e então ele percebeu que não era apenas os dedos que ele conseguia ver conseguia ver os ossos também os ossos do pé ele cruzou o dedão com o segundo dedo como se afastando sorrateiramente as consequências de contar uma mentira e os ossos sobrenaturais no instrumento fizeram um x que não era branco mas verde como um duende ele conseguia ver naquele momento sua mãe gritou um som crescente de pânico que partiu a loja silenciosa de sapatos como uma ceifa como um sino de fogo como um fim do mundo a cavalo ele tirou o rosto assustado e consternado do visor e a viu correndo de meias pela loja em direção a ele com um vestido voando atrás derrubou uma cadeira e uma daquelas coisas de medir sapato que sempre fazia cócegas nos seus pés saiu voando os seios dela se balançavam sua boca era um ó escarlate de pavor rostos se viraram para acompanhar o progresso dela Ed saia daí gritou ela saia daí essas máquinas vão te fazer ter câncer saia daí Ed Ed ele recuou como se a máquina de repente estivesse pelando em seu pânico assustado ele se esqueceu dos degraus atrás de si seus calcanhares caíram do de cima e ele ficou ali de pé caindo lentamente para trás com os braços girando loucamente em uma batalha perdida para recuperar o equilíbrio e ele não pensou com uma espécie louca de alegria vou cair vou descobrir como é cair e bater a cabeça que bom ele não pensou isso ou era apenas o homem impondo as ideias adultas acima da mente da criança sempre rugindo com conjecturas confusas e imagens não totalmente percebidas imagens que perdiam sentido na claridade pensou ou tentou pensar fosse como fosse era uma pergunta retórica ele não caiu a mãe chegou a tempo a mãe o segurou ele caiu no choro mas não caiu todo mundo estava olhando para eles ele se lembrava disso lembrava-se do senhor Gardner pegando a coisa de medir sapatos e verificando os aparatos deslizantes para ter certeza de que ainda estavam bons enquanto o outro vendedor endireitava a cadeira caída e batia os braços uma vez com nojo e diversão antes de recuperar a expressão agradavelmente neutra de vendedor o que ele mais se lembrava era da bochecha molhada da mãe e o hálito quente e azedo ele se lembrava dela sussurrando sem parar em seu ouvido nunca mais faça isso nunca mais faça isso nunca mais era o que a mãe repetia para afastar os problemas ela cantarulou a mesma coisa um ano antes quando descobriu que a babá tinha levado o Ed para a piscina pública no parque Derry em um dia de verão abafado e quente isso foi quando o medo da polio no início dos anos 1950 estava começando a morrer ela o arrastou da piscina repetindo que ele nunca mais devia fazer aquilo nunca nunca e todas as crianças ficaram com a cara de que todos os vendedores e fregueses estavam agora e o hálito dela tinha o mesmo toque azedo ela o arrastou para fora do The Show Boat gritando com os vendedores que ela viria todos no tribunal se houvesse alguma coisa errada com o menino dela as lágrimas apavoradas de Ed continuaram a cair pelo resto da manhã e sua asma atacou com intensidade maior durante todo aquele dia naquela noite ele ficou acordado durante horas depois da hora em que costumava dormir se perguntando exatamente o que seria câncer se era pior do que polio se matava quanto tempo demorava caso matasse e o quanto doía antes de você morrer ele também se perguntava se iria para o inferno depois a ameaça foi séria isso ele sabia ela sentiu tanto medo era assim que ele sabia ficou tão apavorada Marte disse ele tantos anos depois você me daria um beijo ela o beijou e abraçou com tanta força que os ossos nas costas dele estalaram se estivéssemos dentro da água pensou ele ela afogaria os dois não tenha medo sussurrou ele no ouvido dela não consigo controlar gritou ela eu sei disse ele e percebeu que apesar de ela estar abraçando com força de quebrar costelas a asma tinha melhorado o sibilar na respiração sumiu eu sei Marte o motorista do táxi buzinou de novo você vai ligar pediu ela com voz trêmula se eu puder é de você não pode por favor me dizer o que é e vamos supor que pudesse o quanto ajudaria a tranquilizar a mente dela Marte recebi uma ligação de Mike Hunnam hoje e conversamos um pouco mas tudo o que dissemos se resume a duas coisas começou de novo disse Mike você vem disse Mike e agora estou com febre Marte só que é uma febre que não baixa com aspirina e estou com uma falta de fôlego que a maldita bombinha não resolve porque essa falta de fôlego não é na garganta nem nos pulmões é ao redor do meu coração vou voltar para você se puder Marte mas me sinto um homem de pé na boca de uma velha mina cheia de deslizamentos prestes a acontecer me despedindo da luz do dia sim sem dúvida isso obviamente tranquilizaria a mente dela não disse ele não dá para contar o que é e antes que ela pudesse falar mais antes que pudesse recomeçar Ed saia desse táxi ele vai te fazer ter câncer ele estava andando para longe dela cada vez mais rápido quando chegou ao táxi estava quase correndo ela ainda estava de pé na porta quando o táxi saiu para a rua de ré ainda de pé quando eles saíram para a cidade uma grande sombra negra de mulher contornada pela luz que saia da casa deles ele acenou e achou que ela levantou a mão em resposta para onde vamos hoje amigo perguntou o motorista pen station disse Ed e sua mão relaxou sobre a bombinha a asma tinha ido para onde quer que ela fosse para repousar entre os ataques aos brônquios dele ele se sentiu quase bem mas precisou da bombinha mais do que nunca quatro horas depois ao sair de um cochilo leve em um único salto espamódico que fez o sujeito de terno do outro lado baixar o jornal e olhar para ele com curiosidade levemente apreensiva eu voltei Ed gritou a asma com alegria eu voltei e ah não sei dessa vez quem sabe eu vou te matar porque não vou ter que fazer isso alguma hora sabe não dá para ficar enrolando para sempre o peito de Ed se agitou e repuxou ele tateou em busca da bombinha encontrou e apontou para a garganta depois apertou em seguida se recostou no assento alto da arm track temendo esperando alívio pensando no sonho do qual tinha acabado de acordar sonho? meu Deus se isso fosse tudo ele tinha medo de ser mais lembrança do que sonho nele houvera uma luz verde como a luz dentro da máquina de raio-x de uma loja de sapatos e um leproso podre que perseguiu um garoto chamado Ed Kasprach aos gritos por túneis debaixo da terra ele correu e correu ele corre bem rápido disse o treinador Black para sua mãe e ele correu bem rápido com aquela coisa podre atrás dele ah sim pode acreditar pode apostar seu couro nesse sonho em que tinha 11 anos e então sentia um cheiro de uma coisa como a morte do tempo e alguém acendeu um fósforo e ele olhou para baixo e viu o rosto em decomposição de um garoto chamado Patrick Hockstetter um garoto que desapareceu em julho de 1958 e havia vermes rastejando para dentro e para fora das bochechas de Patrick Hockstetter e aquele cheiro denso e horrível estava vindo de dentro de Patrick Hockstetter e nesse sonho que era mais lembrança do que sonho ele olhou para um lado e viu dois livros escolares inchados pela umidade e cobertos de mofo verde Roads to Everywhere e Understand Our America estava em tais condições por causa da umidade fedida aqui embaixo como passei as férias de verão redação de Patrick Hockstetter passei morto em um túnel cresceu um mofo nos meus livros e eles incharam até ficarem do tamanho de catálogos da Sears Ed abriu a boca para gritar e foi aí que os dedos repulsivos do leproso tocaram sua bochecha e se enfiaram em sua boca e foi aí que ele acordou com aquele salto de estalar as costas e se viu não nos esgotos abaixo de Derry Maine mas em um vagão de trem Amitrack perto do primeiro carro percorrendo Road Island sob uma grande lua branca o homem do outro lado do corredor hesitou quase desistiu de falar e disse tudo bem senhor assim disse Ed adormeci e tive sonho ruim fez minha asma atacar entendo o jornal subiu de novo Ed viu que era o jornal que sua mãe às vezes chamava de judeu York Times Ed olhou pela janela para um cenário adormecido iluminado apenas pela bela lua aqui e ali havia casas ou algumas vezes aglomerados delas a maioria na escuridão algumas com luzes acesas mas as luzes pareciam fracas e falsamente debochadas em comparação com um brilho fantasmagórico da lua ele achava que a lua falava com ele pensou ele de repente Harry Bowers Deus ele era tão louco ele se perguntou onde Harry Bowers estava agora morto preso vagando por planícies vazias em algum lugar no meio do país como um vírus incurável assaltando 7 elevens nas horas tranquilas entre 1 e 4 da madrugada ou talvez matando algumas das pessoas burras o bastante para hesitar sob a mira da arma a ordem de transferir os dólares em suas carteiras para dele era possível era possível em um manicômio estadual em algum lugar olhando para esta lua que estava quase cheia falando com ela ouvindo respostas que só ele conseguiu ouvir Ed considerou isso ainda mais possível ele tremeu estou finalmente me lembrando da minha infância pensou ele estou lembrando como passei as férias de verão naquele ano obscuro e morto de 1958 ele pressentia que agora podia se concentrar em quase qualquer cena daquele verão que quisesse mas não queria adeus se eu apenas pudesse esquecer tudo de novo ele apoiou a testa no vidro sujo da janela com a bombinha na mão frouxa como se fosse um artefato religioso vendo a noite voar ao redor do trem indo para o norte pensou ele mas isso estava errado não indo para o norte porque não é um trem é uma máquina do tempo não para o norte para trás voltando no tempo ele pensou ter ouvido a lua murmurar Ed Kasprach apertou a bombinha com força e fechou os olhos contra uma vertige repentina 5 Beverly Hogan toma uma surra Tom estava quase dormindo quando o telefone tocou ele lutou para se levantar um pouco e se inclinou sentiu um dos seios de Beverly espremido sobre seu ombro quando ela esticou o braço para atender ele voltou a se deitar no travesseiro perguntando-se quem estava ligando para o número residencial não listado a essa hora da noite ouviu Beverly dizer alô e voltou a adormecer ele tinha bebido quase uma dúzia e meia de cervejas durante o jogo de beisebol e estava exausto ouviu a voz de Beverly aguda e curiosa perfurar seu ouvido como um cortador de gelo e voltou a abrir os olhos o que é? ele tentou se sentar mas o fio do telefone afundou em seu pescoço grosso tira essa porra de cima de mim Beverly disse ele e ela se levantou rapidamente e andou ao redor da cama segurando o fio do telefone com os dedos seu cabelo era ruivo escuro e caía pela camisola em ondas naturais quase até a cintura cabelo de puta os olhos dela não seguiram para o rosto dele para ler a tempestade emocional ali e Tom Rogan não gostou disso ele se sentou sua cabeça estava começando a doer merda já devia estar doendo mas quando você estava dormindo não percebia ele foi para o banheiro urinou pelo que pareceram três horas e decidiu que como estava de pé devia pegar outra cerveja e tentar afastar a maldição da ameaça de ressaca ao passar pelo quarto a caminho da escada um homem de cueca boxer branca que balançava como velas de um barco abaixo da barriga considerável com os braços parecendo troncos ele parecia mais um estivador do que um presidente gerente geral da Beverly Fashion Inc ele olhou por cima do ombro e gritou um mal humorado se for aquela sapatão das Leslie manda ela ir chupar uma modelo qualquer e deixar a gente dormir Beverly ergueu o olhar brevemente balançou a cabeça para indicar que não era Leslie e olhou de volta para o telefone Tom sentiu os músculos da nuca se contraírem parecia uma dispensa dispensado pela Milady me porra Lady isso estava começando a parecer que ia virar uma situação talvez Beverly precisasse de uma aula curta de revisão sobre quem estava no comando aqui era possível às vezes ela precisava aprendia muito devagar ele desceu a escada e andou pelo corredor até a cozinha puxando a cueca da racha da bunda sem prestar muita atenção e abriu a geladeira a mão que ele esticou capturou algo nada alcoólico um tupperware de sobras de macarrão a Romanoff a cerveja toda tinha acabado até a lata que ele guardava bem atrás do mesmo jeito que mantinha uma nota de 20 dólares dobrada atrás da carteira de motorista para emergências tinha sumido o jogo teve 14 ciclos e tudo para nada o White Sox perdeu bando de bichinhas esse ano seus olhos se desviaram para as garrafas de bebidas pesadas na prateleira com porta de vidro acima da bancada da cozinha e por um momento ele se viu se servindo de uma dose de Jim Beam sobre um único cubo de gelo mas acabou voltando para a escada sabendo que estaria pedindo mais confusão do que a cabeça já estava sentindo ele olhou para o mostrador do antigo relógio de pêndulo no pé da escada e viu que passava da meia noite essa informação não melhorou em nada seu humor que nunca era muito bom mesmo no melhor dos momentos ele subiu a escada com lentidão deliberada ciente ciente demais do quanto seu coração estava se esforçando cabum capã cabum capã cabum capã ele ficava nervoso quando conseguia sentir nos ouvidos e pulsos o coração batendo tanto quanto no peito às vezes quando isso acontecia ele o imaginava não como um órgão que espreme e afrouxa mas como um painel enorme no lado esquerdo do peito com uma agulha chegando ameaçadoramente perto da zona vermelha não gostava dessa merda não precisava dessa merda o que ele precisava era de uma boa noite de sono mas a vaca burra com quem ele era casado ainda estava ao telefone entendo isso Mike sim sim eu vou eu sei mas uma pausa mais longa Bill Denbrug exclamou ela e o furador de gelo entrou pelo seu ouvido de novo ele ficou de pé do lado de fora da porta do quarto até recuperar o fôlego agora estava capã 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 de novo o estouro tinha parado imaginou brevemente a agulha se afastando do vermelho e tirou a imagem da cabeça ele era um homem pelo amor de Deus e um homem muito bom não uma fornalha com um termostato ruim estava em ótima forma era de ferro e se ela precisasse reaprender isso ele ficaria feliz em ensinar ele começou a entrar mas pensou melhor e ficou onde estava mais um momento ouvindo-a não ligando para com quem ela estava falando nem o que dizia só ouvindo os tons altos e baixos da voz dela e o que ele sentiu foi a familiar fúria cega ele ia conhecer em um bar para solteiros no centro de Chicago quatro anos antes a conversa foi fácil porque os dois trabalhavam no prédio da Stunderbrands e conheciam algumas pessoas em comum Tom trabalhava na King Landry Relações Públicas no 42º andar Beverly Marsh o nome dela na época era estilista assistente na Delia Fashions no 12º Delia que mais tarde seria moderadamente popular no meio oeste produzia para o público jovem as saias as blusas os chales e as calças da Delia eram vendidos para que o Delia Castelman chamava de loja de jovens e o que o Tom chamava de loja de maconheiros Tom Rogan soube duas coisas sobre Beverly Marsh quase imediatamente ela era desejável e era vulnerável em menos de um mês soube uma terceira também ela era talentosa muito talentosa nos desenhos que fazia de vestidos casuais e blusas ele via uma máquina de fazer dinheiro de potencial quase assustador mas não nas lojas de maconheiros pensou ele mas não disse pelo menos não na época chega de iluminação ruim chega de preços baixos chega de áreas de exibição de merda no fundo da loja entre a parafernália de drogas e as camisetas de bandas de rock que essa merda fique para os menores ele descobriu uma boa quantidade de coisas sobre ela antes que ela soubesse que ele estava realmente interessado e era assim que Tom queria estava procurando alguém como Beverly Marsh a vida toda e partiu para cima com a velocidade de um leão atrás de um antílope lento não que a vulnerabilidade ficasse evidente na superfície você olhar vivia uma bela mulher magra mas cheia de curvas os quadris não eram grande coisa talvez mas ela tinha uma bela bunda e os melhores peitos que ele já tinha visto Tom Rougan era um homem de peito sempre fora e garotas altas quase sempre tinham peitos decepcionantes usavam blusas finas e os mamilos te deixavam doido mas quando você tirava essas blusas finas descobria que mamilos eram tudo que elas tinham os peitos em si pareciam puxadores de gaveta um monte de desperdício seu colega de quarta de faculdade gostava de dizer mas no que dizia respeito a Tom seu colega de quarto de faculdade era tão ruim de roda que cantava pneu em todas as curvas ah ela era bem linda mesmo com aquele corpo explosivo e a bela cascata de cabelos ruivos ondulados mas era fraca fraca de alguma forma era como se estivesse enviando sinais de rádio que só ele conseguia receber era possível apontar para certas coisas o quanto ela fumava mas ele nunca tinha curado disso a forma inquieta como seus olhos se moviam nunca observando os de quem estava falando com ela apenas tocando neles de tempos em tempos e se afastando o hábito de esfregar de leve os cotovelos quando estava nervosa a aparência das unhas que eram bem cuidadas mas estavam sempre brutalmente curtas Tom reparou isso no dia em que a conheceu ela pegou a taça de vinho branco ele viu as unhas e pensou elas deixam curtas assim porque rói leões podem não pensar pelo menos não como as pessoas pensam mas eles vêm e quando os antílopes correm para longe de um lago alertados pelo aroma de terra da morte que se aproxima os felinos podem observar qual fica para trás do grupo talvez por ter uma perna ruim talvez por ser naturalmente mais lento ou talvez porque seu senso de perigo seja menos desenvolvido e pode até ser possível que alguns antílopes e algumas mulheres queiram ser abatidos de repente ele ouviu um som que o arrancou rudimente dessas lembranças o estalo do isqueiro dela a fúria cega voltou seu estômago se encheu de um calor que não era completamente desagradável fumando ela estava fumando estiveram alguns seminários especiais de Tom Rogen sobre o assunto e aqui estava ela fazendo de novo era lenta no aprendizado mesmo mas um bom professor atinge seu melhor com alunos lentos sim disse ela agora aham tudo bem sim ela escutou depois deu uma risada estranha e irregular que ele nunca ouviu antes duas coisas já que você perguntou reserve um quarto e faça uma oração para mim sim certo aham eu também boa noite ela estava desligando quando ele entrou ele queria entrar com tudo gritando com ela para apagar apagar agora agora mas quando a viu as palavras morreram em sua garganta ele a tinha visto assim antes mas só duas ou três vezes uma vez quando do primeiro grande desfile deles uma vez antes da primeira prévia particular para compradores nacionais e uma vez quando eles foram para Nova York para o International Design Awards ela estava cruzando o quarto em passadas largas com a camisola branca de renda moldada ao corpo o cigarro preso entre os dentes da frente Deus ele odiava a aparência dela com uma guimba na boca emitindo uma fileira branca por cima do ombro esquerdo como fumaça saindo da chaminé de uma locomotiva mas foi o rosto dela que o fez pausar que fez a gritaria planejada a morrer em sua garganta seu coração deu um salto cabampi e ele se encolheu dizendo para si mesmo que o que sentia não era medo mas apenas surpresa por encontrá-la assim ela era uma mulher que ganhava a vida quando o ritmo de trabalho se aproximava do clímax cada uma das ocasiões lembradas foi relacionada ao trabalho nessas épocas ele viu uma mulher diferente da que conhecia tão bem uma mulher que detonava seu radar sensitivo de medo com trechos enormes de estática a mulher que surgia em momentos de estresse era forte mas tensa testemida mas imprevisível havia muita cor nas bochechas dela agora um rubor natural no alto das maçãs do rosto os olhos estavam regalados e cintilando sem nenhum traço de sono o cabelo cai em cascata e ah vejam isso amigos e vizinhos vejam bem isso ela está tirando uma mala do armário uma mala por Deus está reserve um quarto faça uma oração para mim bem ela não precisaria de quarto em hotel nenhum não no futuro próximo porque a pequena Beverly Hogan ficaria bem aqui em casa muito obrigado e faria as refeições de pé nos próximos três ou quatro dias mas ela podia mesmo precisar de uma oração ou duas antes de ele terminar com ela ela jogou a mala no pé da cama e foi até a cômoda abriu a gaveta de cima e pegou duas calças jeans e uma de veludo jogou na mala voltou para a cômoda com o cigarro emitindo fumaça por cima do ombro pegou um suéter duas camisetas uma das velhas blusa ship and shore que a deixavam com aparência idiota mas das quais ela não abria a mão quem tinha ligado para ela não era rico era coisa simples e estritamente Jack Kennedy ou Hennesport no fim de semana não que ele se importasse com quem ligou para ela e onde ela pensava que ia já que não ia para lugar nenhum essas eram coisas que estalavam regularmente em sua mente cega e dolorosa por causa de muita cerveja e pouco sono era o cigarro supostamente ela tinha jogado todos fora mas mentiu para ele e a prova estava presa entre os dentes dela agora e como ela ainda não tinha reparado nele de pé na porta ele se permitiu o prazer de lembrar-se das duas noites que o asseguraram de seu controle completo sobre ela não quero mais que você fume perto de mim disse ele para ela quando eles seguiam para casa depois de uma festa em Lake Forest isso foi em outubro tenho que engolir essa merda em festas e no escritório mas não preciso engolir quando estou com você sabe como é vou te falar a verdade é desagradável mas é verdade é como ter que comer a meleca de outra pessoa ele achou que isso despertaria uma leve onda de protesto mas ela só olhou para ele com a expressão tímida de quem quer agradar a voz estava baixa dócil e obediente tudo bem Tom joga fora então ela jogou Tom ficou de bom humor o resto daquela noite algumas semanas depois ao sair do cinema ela acendeu um cigarro no saguão sem pensar e tragou enquanto eles andavam pelo estacionamento em direção ao carro era uma noite fria de novembro e o vento atacava loucamente qualquer centímetro quadrado de pele exposta que encontrasse Tom lembrou que conseguira sentir o cheiro do lago do jeito que às vezes dava nas noites frias um cheiro frio que era ao mesmo tempo de peixe e vazio ele a deixou fumar o cigarro até abriu a porta para ela quando chegaram ao carro ele entrou atrás do volante fechou a porta e disse beve ela tirou o cigarro da boca se virou para ele com expressão de pergunta e ele deu uma porrada nela com a mão aberta e dura atingindo a bochecha com a força suficiente para fazer a palma da mão formigar com força suficiente para empurrar a cabeça dela para trás sobre o apoio de cabeça seus olhos se arregalaram de surpresa e dor e uma outra coisa também ela levou a mão a bochecha para investigar o calor e o formigamento dormente ela gritou ai Tom ele a observou com os olhos apertados um sorriso casual na boca completamente vivo pronto para ver o que viria depois como ela reagiria seu pau estava ficando duro dentro da calça mas ele mal reparou isso era para depois agora a aula tinha começado ele reviu o que tinha acabado de acontecer o rosto dela o que tinha sido aquela terceira expressão que surgiu por um breve instante sumiu primeira surpresa depois a dor depois a nostalgia aparência de uma lembrança de alguma lembrança foi apenas por um momento ele achava que ela nem sabia que tinha surgido no rosto ou na mente agora agora tudo estaria na primeira coisa que ela não disse ele sabia disso tão bem quanto sabia o próprio nome não foi seu filho da puta não foi até mais machão não foi acabou Tom ela só olhou para ele com olhos castanhos feridos e molhados e disse por que você fez isso em seguida tentou dizer outra coisa e caiu no choro joga fora o que o que Tom a maquiagem dela estava escorrendo pelo rosto em linhas pretas ele não ligava para isso até gostava de vê-la assim era uma bagunça mas havia alguma coisa de sexy também de piranha era meio excitante o cigarro joga fora a percepção surgiu e com ela a culpa eu esqueci gritou ela só isso joga fora beve ou você vai levar outra porrada ela abriu a janela e jogou o cigarro fora em seguida se virou para ele com o rosto pálido e assustado e de certa forma sereno você não pode você não deve me bater é uma base ruim para um um relacionamento duradouro ela estava tentando encontrar um tom ritmo adulto de fala mas falhou ele a tinha regredido estava no carro com uma criança voluptuosa e sexy pra cacete mas uma criança não posso e não vou são duas coisas diferentes garota disse ele manteve a voz calma mas por dentro estava fervendo e sou eu quem vai decidir o que constitui um relacionamento duradouro e o que não se você consegue viver com isso tudo bem se não consegue pode ir embora não vou te impedir posso dar um chute na sua bunda como presente de despedida mas não vou te impedir moramos em um país livre o que mais posso dizer? talvez já tenha dito bastante sussurrou ela e ele bateu nela de novo com mais força do que na primeira vez porque nenhuma mulher ia falar com petulância contou Rogan nunca ele daria uma porrada na rainha da Inglaterra se ela bancasse a espertinha com ele a bochecha dela bateu no painel acolchoado a mão tateou em busca da maçaneta mas parou ela só se encolheu no canto como um coelho com uma das mãos sobre a boca os olhos grandes molhados e assustados Tom olhou para ela por um momento depois saiu e andou até o outro lado do carro abriu a porta sua respiração era fumaça no ar negro e tomada pelo vento de novembro e o cheiro do lago estava bastante claro quer sair Bev vi você esticando a mão para a maçaneta então acho que você deve querer sair tudo bem não tem problema eu te pedi para fazer uma coisa e você disse que faria mas não fez então você quer sair? vamos saia que porra né? saia quer sair? não sussurrou ela o que? não consigo te ouvir não, não quero sair disse ela um pouco mais alto o que? esses cigarros estão te causando um efisema? se você não consegue falar vou arrumar uma porra de megafone é sua última chance Beverly fale alto para que eu possa ouvir você quer sair desse carro ou quer voltar comigo? quero voltar com você disse ela e uniu as mãos sobre a saia como uma garotinha não olhou para ele lágrimas desciam pelas bochechas dela tudo bem disse ele ótimo mas primeiro diga isso por mim Beve diga esqueci sobre fumar na sua frente Tom agora ela olhou para ele com expressão magoada implorando sem conseguir falar você pode me obrigar a fazer isso diziam os olhos dela mas por favor não faça não faça eu te amo não dá para encerrar não, não dava porque isso não era o que ela realmente queria e os dois sabiam diga esqueci sobre fumar na sua frente Tom ótimo agora diga me desculpe me desculpe repetiu ela o cigarro ficou fumegando na calçada como um pedaço cortado de estopim as pessoas saindo do cinema olharam para eles para o homem de pé ao lado da porta do passageiro do Vega do modelo mais recente de painel de madeira para a mulher sentada dentro com as mãos unidas no colo a cabeça baixa a luz interior contornando os cabelos dela de dourado ele esmagou o cigarro esfregou no asfalto agora diga nunca mais vou fazer isso sem sua permissão nunca a voz dela começou a falhar nunca diga beve nunca mais vou fazer isso sem sua permissão assim ele bateu a porta e voltou para o banco do motorista sentou atrás do volante e dirigiu até o apartamento no centro nenhum dos dois disse nada metade do relacionamento foi estabelecido no estacionamento a outra metade 40 minutos depois na cama de Tom ela não queria fazer amor disse ela mas ele viu uma verdade diferente nos olhos dela e no jeito balançado de ela andar e quando tirou a blusa dela os mamilos estavam duros como pedra ela gemeu quando ele os acariciou e gritou de leve quando chupou um e depois o outro massageando sem parar no processo ela segurou a mão dele e enfiou entre as pernas pensei que você não quisesse disse ele e ela afastou o rosto mas não soltou a mão dele e o movimento dos quadris dela aumentou ele a empurrou para a cama e agora foi delicado não arrancou a calcinha dela mas retirou com consideração cuidadosa quase meticulosa deslizar para dentro dela foi como deslizar em óleo delicado ele se moveu com ela usando-a mas permitindo que ela também usasse e ela gozou pela primeira vez quase imediatamente gritando e enfiando as unhas nas costas dele ele se balançar em movimentos longos e lentos em algum momento ele achava que ela tinha gozado de novo Tom chegava perto mas pensava nas médias de rebatimentos do White Sox ou em quem o estava tentando prejudicar na conta de Chesley no trabalho e voltava ao controle ela começou a acelerar e o ritmo finalmente atingiu um balançar excitado ele olhou para o rosto dela para os círculos de rímel que pareciam os olhos de um guaxinim para o batom manchado e se sentiu de repente disparando de forma delirante para o limite ela ergueu os quadris com mais força não havia barriga de cerveja naquela época e as barrigas dos dois bateram uma na outra em ritmo rápido perto do fim ela gritou e mordeu o ombro dele com os dentes pequenos e irregulares quantas vezes você gozou perguntou ele depois do banho ela afastou o rosto e quando falou sua voz estava tão baixa que ele quase não conseguiu ouvir não é uma coisa que se pergunta não quem disse isso mr rogers ele tomou o rosto dela nas mãos com o polegar afundando em uma das bochechas os dedos apertando a outra e a palma aninhando o queixo no meio você fala com tom disse ele está me ouvindo beve fale com o papai três disse ela com relutância bom disse ele pode fumar um cigarro ela olhou para ele sem acreditar com o cabelo ruivo espalhado sobre os travesseiros usando apenas uma calcinha de cintura abaixo apenas o olhar para ela já fazia o motor dele ligar de novo ele assentiu vá em frente disse ele tudo bem eles tinham se casado em uma cerimônia civil três meses antes dois amigos dele compareceram a única amiga dela a comparecer foi Kay McCall que Tom chamava de aquela puta feminista peituda todas as lembranças passaram pela mente de Tom em questão de segundos como um trecho de filme acelerado enquanto ele ficava na porta observando-a ela foi até a gaveta de baixo do que às vezes chamava de cômoda de fim de semana e agora estava jogando lingerie na mala não o tipo de coisa que ele gostava as de setinho escorregadio e seda macia ela estava pegando as de algodão de garotinha a maior parte desbotada e com um pedaço de elástico arrebentado na cintura uma camisola de algodão que parecia coisa saída de os pioneiros ela remexeu a parte de trás dessa gaveta de baixo para ver o que mais podia estar escondido lá enquanto isso Tom Rogan se deslocou pelo tapete peludo em direção ao armário seus pés estavam descalços e sua passagem foi tão silenciosa quanto um sopro de brisa foi o cigarro foi isso que realmente o irritou fazia muito tempo que ela não esquecia aquela primeira lição houve outras lições a serem aprendidas desde então muitas e houve dias quentes em que ela usava blusas de manga comprida e até casacos abotoados até o pescoço dias cinzentos em que ela usa óculos de sol mas aquela primeira lição foi tão repentina e fundamental ele tinha se esquecido do telefonema que o despertou do sono profundo foi o cigarro se ela estava fumando agora então tinha se esquecido de Tom Rogan temporariamente é claro apenas temporariamente mas mesmo temporariamente era tempo demais o que poderia ter provocado esquecimento não importava coisas assim não podiam acontecer nesta casa fosse qual fosse o motivo havia uma tira larga de couro preto pendurado e um gancho por dentro da porta do armário não havia fivela nela ele a tinha retirado tempos atrás ficava dobrada na porta em que ficaria a fivela e essa parte dobrada formava um buraco por onde Tom Rogan agora enfiou a mão Tom você foi mal sua mãe às vezes dizia bem às vezes talvez não fosse uma palavra tão boa talvez com frequência fosse mais apropriado vem aqui Tommy tenho que te dar uma surra sua vida quando criança foi pontuada por surras ele acabou por fugir para a faculdade do estado de Uichita mas aparentemente não existia fuga total porque ele continuou a ouvir a voz nos sonhos vem aqui Tommy tenho que te dar uma surra surra ele era o mais velho de quatro filhos três meses depois que o caçula nasceu Ralph Rogan morreu bem morreu talvez não fosse uma palavra tão boa talvez cometeu suicídio fosse uma maneira melhor de dizer já que ele serviu uma quantidade generosa de soda cáustica em uma caneca de gin e bebeu essa mistura demoníaca sentado no vaso do banheiro a senhora Rogan encontrou trabalho na fábrica da Ford Tom apesar de só ter onze anos se tornou o homem da família e se ele fizesse besteira se o bebê cagasse na fralda depois que a babá fosse para casa e ainda estivesse suja quando uma mãe chegasse em casa se ele se esquecesse de encontrar Megan na esquina da rua Broad depois que o horário da creche acabasse e aquela cheireta da senhora Gunt visse se ele estivesse assistindo a American Bandstand enquanto Joey fazia bagunça na cozinha se alguma dessas coisas ou mil outras acontecessem então depois que as crianças menores estavam na cama a vara da surra surgiria e ela repetiria o refrão vem aqui Tommy tenho que te dar uma surra era melhor dar a surra do que levar se ele não aprendeu mais nada na grande roda da vida aprendeu ao menos isso assim ele girou a ponta solta do cinto uma vez e apertou o aro em seguida fechou a mão sobre o cinto a sensação era boa fazia com que ele se sentisse adulto a tira de couro ficou pendurada no punho fechado como uma cobra preta morta sua dor de cabeça tinha sumido ele encontrou a última coisa no fundo da gaveta um sutiã branco velho de algodão com bojo pontudo a ideia de que essa ligação da madrugada pudesse ter sido feita por um amante surgiu brevemente na mente dele e desapareceu era ridículo uma mulher ainda encontrar um amante não escolhia as blusas chippenshore velhas e calcinhas de algodão compradas no key mart com um elástico estourado e frouxo além do mais ela não o usaria beverly disse ele baixinho e ela se virou imediatamente assustada com olhos arregalados e os longos cabelos balançando o cinto hesitou baixou um pouco ele olhou para ela sentindo aquele florescer de desconforto de novo sim ela ficava com essa cara antes dos grandes desfiles e ele não a atrapalhou nessas ocasiões por entender que ela estava tão repleta de uma mistura de medo e agressividade competitiva que era como se sua cabeça estivesse cheia de gás uma única fagulha e aí ela explodiria ela via os desfiles não como uma chance para sair na delha fashions mas para se sustentar ou até ganhar uma fortuna por conta própria se isso fosse tudo ela estaria bem mas se isso fosse tudo ela também não seria tão maravilhosamente talentosa ela via esses desfiles como uma espécie de super avaliação na qual receberia a nota de professores rigorosos o que ela via nessas ocasiões era uma criatura sem rosto não tinha rosto mas tinha nome autoridade toda aquela coragem de olhos arregalados estava no rosto dela agora mas não só lá estava em torno dela toda uma aura que parecia quase visível uma energia de alta atenção que a deixou de repente mais atraente e mais perigosa do que parecera durante anos ele estava com medo porque ela estava aqui toda aqui e ela essencial tão diferente da que Tom Hogan queria que ela fosse a ela que ele fez Beverly parecia chocada e assustada também parecia loucamente animada suas bochechas cintilavam com cor febril mas havia placas brancas abaixo das pálpebras que pareciam quase um segundo par de olhos sua testa brilhava com ressonância cremosa e o cigarro ainda estava pendurado em sua boca agora em um ângulo ligeiramente para cima como se pensasse que era o maldito Franklin Delano Roosevelt o cigarro apenas olhar para ele já fazia a fúria cega tomar conta dele de novo em uma onda verde levemente no fundo da mente ele se lembrou dela dizendo uma coisa para ele uma noite do nada falando com voz fria e indiferente um dia você vai me matar Tom você sabe disso um dia você vai longe demais e esse vai ser o fim você vai surtar ele respondeu faça as coisas do meu jeito beve e esse dia nunca vai chegar agora antes de a fúria bloquear tudo ele se perguntou se esse dia não tinha finalmente chegado o cigarro a ligação a mala a expressão estranha no rosto dela não importavam eles resolveriam a questão de cigarro depois ele a comeria e depois conversariam sobre o resto nessa hora talvez até fosse parecer importante Tom disse ela Tom eu preciso você está fumando disse ele sua voz parecia vir de longe como se por um rádio de boa qualidade parece que você esqueceu gata onde estava escondendo olha vou apagar disse ela e foi para a porta do banheiro jogou o cigarro mesmo de onde estava ele conseguia ver as marcas de dentes no filtro no vaso sanitário ela voltou Tom era um velho amigo um velho amigo preciso cala a boca é isso que você precisa fazer gritou ele para ela só cala a boca mas o medo que ele queria ver o medo dele não estava no rosto dela havia medo mas vinha do telefone e o medo não devia chegar a Beverly dessa direção era quase como se ela não visse o cinto não o visse e Tom sentiu uma pontada de desconforto será que ele estava aqui? era uma pergunta estúpida mas será que estava? essa pergunta era tão terrível e tão básica que por um momento ele se sentiu em perigo de se soltar completamente da raiz de si mesmo e sair flutuando como uma planta no vento mas então ele se controlou estava aqui sim e isso era psicofalação demais para uma noite ele estava aqui era Tom Hogan Tom Hogan de Deus e se essa piranha não se aprumasse nos próximos 30 segundos mais ou menos ia parecer que foi empurrada de um vagão em velocidade por um fiscal de trem tenho que te dar uma surra disse ele me desculpa por isso gata ele tinha visto aquela mistura de medo e agressividade antes tinha sim agora pela primeira vez pareceu piscar para ele abaixa essa coisa disse ela tenho que chegar ao aeroporto oh Harry o mais rápido que conseguir você está aqui Tom? está ele afastou o pensamento a tira de couro que já foram cintos se balançou lentamente na frente dele como um pêndulo seus olhos tremeram e ele se concentrou no rosto dela me escuta Tom aconteceu um problema na minha cidade natal coisa muito ruim eu tinha um amigo naquela época acho que ele teria sido meu namorado só que não tínhamos idade suficiente para isso ele era um garoto de 11 anos com uma gagueira bem ruim na época agora é escritor você até já leu um dos livros dele eu acho a correnteza negra ela observou o rosto dele mas o rosto dele não estava dando nenhuma pista só havia o cinto pêndulo indo de um lado para o outro de um lado para o outro ele estava com a cabeça baixa e as pernas grossas ligeiramente afastadas ela passou a mão de forma inquieta pelo cabelo distraída como se tivesse muitas coisas importantes em que pensar e não tivesse visto o cinto e aquela pergunta terrível e assombrosa ressurgiu na mente dele você está aqui tem certeza? aquele livro ficou rolando aqui por semanas e nunca fiz a ligação talvez devesse mas estamos todos mais velhos e não penso em Dary há muito muito tempo de qualquer modo Bill tinha um irmão George e George morreu antes de eu conhecer Bill foi assassinado e então no verão seguinte mas Tom tinha escutado loucuras o bastante vindas de dentro e de fora ele partiu para cima dela rápido dobrando o braço direito por cima do ombro como homem prestes a lançar um dardo o cinto simbilou pelo caminho que percorreu no ar Beverly viu e tentou se abaixar mas o ombro direito bateu na moldura da porta do banheiro e houve um estalo carnudo quando o cinto bateu no antebraço dela deixando uma marca vermelha vou te dar uma surra repetiu Tom sua voz estava sã até mesmo pesarosa mas seus dentes mostravam um sorriso branco e congelado ele queria ver a expressão nos olhos dela aquela expressão de medo e pavor e vergonha aquela expressão que dizia sim você está certa eu mereci aquela expressão que dizia sim você está aqui sim sinto sua presença e então o amor voltaria e isso era certo e bom porque ele a amava sim eles até podiam ter uma discussão se ela quisesse sobre quem exatamente ligou e de que isso se tratava mas isso viria depois agora a aula tinha começado o velho um dois primeiro a surra depois a foda desculpa gata tom não faz isso ele bateu com o cinto de lado e viu lamber o quadril dela houve um estalo satisfatório quando terminou na bunda e Jesus ela estava segurando ela estava segurando o cinto por um momento tom hogan ficou tão atônito com esse ato inesperado de insubordinação que quase perdeu a arma teria perdido se não fosse o círculo que estava preso na mão fechada com segurança ele puxou para trás nunca tente tirar uma coisa de mim disse ele com voz rouca está ouvindo se fizer isso de novo vai passar um mês mijando suco de framboesa tom para disse ela e um mero tom de voz o enfureceu ela parecia uma monitora de parquinho falando com um garoto de seis anos dando ataque de birra eu tenho que ir não é brincadeira pessoas estão mortas e fiz uma promessa há muito tempo tom ouviu bem pouco disso ele gritou e correu para cima dela com a cabeça abaixo e o cinto balançando cegamente ele bateu nela com o cinto afastando-a da porta pela parede do quarto dobrou o braço bateu nela dobrou o braço bateu nela dobrou o braço bateu nela de manhã ele só conseguiria levantar o braço acima do nível dos olhos depois de tomar três comprimidos de codeína mas agora não estava ciente de nada além do fato de que ela o estava desafiando não só estava fumando tinha tentado tirar o cinto dele e a pessoal a amigos e vizinhos ela pediu e ele testemunharia na frente do trono de Deus todo poderoso que ela teria o que queria ele a empurrou pela parede balançando o cinto chovendo golpes nela as mãos dela estavam levantadas para proteger o rosto mas ele tinha o caminho livre para o resto do corpo dela o cinto fazia estalos densos de chicote no quarto silencioso mas ela não gritou como às vezes fazia e não implorou para que ele parasse como costumava fazer pior de tudo ela não chorou como sempre fazia os únicos sons eram o cinto e a respiração deles a dele pesada e rouca a dela rápida e leve ela correu para a cama e a penteadeira ao lado seus ombros estavam vermelhos nos golpes de cinto o cabelo pegava fogo ele foi atrás mais lento mais grande muito grande ele jogou a escocha e a terra romper o tendão de Aquiles dois anos antes e desde então seu peso tinha saído um pouco de controle ou talvez muito fosse uma melhor maneira de dizer mas os músculos ainda estavam lá cordames firmes dentro da gordura ainda assim ele ficou um pouco alarmado pelo quanto estava sem fôlego ela chegou à penteadeira e ele achou que ela se agacharia ali ou talvez tentasse rastejar para baixo em vez disso ela tateou se virou e de repente o ar estava cheio de mísseis voadores ela estava jogando cosméticos nele um vidro de chantilly bateu bem entre os mamilos dele caiu aos seus pés e se estilhaçou ele foi repentinamente envolvido pelo arão mas sufocante de flores para rugiu ele para sua puta em vez de parar as mãos dela voaram pelo tampo de vidro lotado de objetos da penteadeira agarrando o que encontrava e jogando ele apalpou o peito onde o vidro de chantilly o atingiu e capaz de acreditar que ela o acertou com alguma coisa enquanto mais objetos voavam ao seu redor a tampa de vidro cortou não era bem um corte era mais um arranhão triangular mas havia uma certa moça ruiva que ia ver o sol nascer em uma cama de hospital assim havia uma certa moça que um pote de creme bateu nele acima da sobrancelha direita com força repentina ele ouviu um baque surdo aparentemente dentro da cabeça luz branca explodiu no campo de visão daquele olho e ele deu um passo para trás com o queixo caído agora um tubo de creme nívea bateu na barriga dele com um pequeno som de tapa e ela estava estava seria possível sim ela estava gritando com ele vou para o aeroporto seu filho da puta está me ouvindo tenho um compromisso estou indo quer sair do meu caminho porque eu vou caiu sangue quente no olho direito dele que o fez arder ele limpou com o dedo ficou ali por um momento olhando para ela como se nunca tivesse visto antes de certa forma nunca tinha os seios dela subiam e desciam rapidamente o rosto uma mistura de rubor e palidez lívida ardia os lábios estavam repuxados sobre os dentes em um rosnado mas ela tinha esvaziado o tampo da penteadeira o estoque de mísseis estava vazio ele ainda conseguia ver o medo nos olhos dela mas não era medo dele guarda essa roupa de volta disse ele lutando para não ofegar enquanto falava não soaria bem pareceria fraqueza depois guarda a mala e vai para a cama e se fizer essas coisas pode ser que eu não bata demais em você pode ser que você consiga sair dessa cama em dois dias em vez de duas semanas tom me escuta ela falou devagar seu olhar estava muito claro se você se aproximar de mim de novo vou te matar está entendendo isso pudim de banha vou te matar e de repente talvez fosse pelo puro ódio no rosto dela o desprezo talvez por ela o ter chamado de pudim de banha ou talvez só por causa da maneira rebelde como os seios dela subiam e desciam o medo começou a sufocá-lo não era um botão nem uma flor mas uma porra de jardim inteiro o medo medo horrível de ele não estar aqui Tom Rogan partiu para cima da esposa sem gritar desta vez ele foi tão silenciosamente quanto um torpedo cortando a água sua intenção agora provavelmente não era apenas bater e subjugar mas fazer com ela o que ela tão precipitadamente disse que faria com ele ele achou que correria talvez para o banheiro talvez para a escada em vez disso ela manteve a posição o quadril bateu na parede quando ela jogou o peso na penteadeira levantando-a na direção dele quebrando duas unhas no sabugo quando o suor das palmas das mãos fez as mãos escorregarem por um momento a mesa balançou inclinada e então ela se projetou para frente de novo a penteadeira dançou sobre uma perna o espelho refletiu a luz como uma breve sombra de aquário no teto e caiu para a frente a ponta da frente bateu nas coxas de Tom e o derrubou houve um tilintar musical quando os vidros viraram e quebraram lá dentro ele viu o espelho bater no chão à sua esquerda e levantou um braço para proteger os olhos perdendo o cinto no processo cacos voaram pelo chão prateados na parte de trás ele sentiu alguns arranhando tirando sangue agora ele estava chorando com a respiração em soluços altos e agudos vez após outra ela se viu deixando deixando a tirania de Tom como deixou a do pai fugindo à noite com as malas empilhadas no porta-malas do Cutlass ela não era uma mulher burra não burro bastante até mesmo agora de pé em meio a essa incrível confusão para acreditar que não amara Tom e que de certa forma ainda o amava mas isso não eliminava seu medo dele o ódio por ele e o desprezo por si mesma por escolhê-lo por motivos indistintos enterrados em tempos que deviam ter terminado seu coração não estava partido parecia mais ardendo no peito derretendo ela tinha medo do que o calor do coração logo fosse começar a destruir a sanidade dela com fogo mas acima disso tudo gritando regularmente no fundo da mente dela ela conseguia ouvir a você que firme de Mike Hanlon voltou Beverly voltou e você prometeu a penteadeira subiu e desceu uma vez duas uma terceira vez parecia estar respirando movendo-se com agilidade cuidadosa com a boca caída nos cantos e tremendo como se no prelúdio de alguma espécie de convulsão ela desviou da penteadeira passou na ponta dos pés pelo vidro quebrado e pegou o cinto na hora em que Tom ergueu a penteadeira e empurrou para o lado ela recuou e enfiou a mão pelo buraco tirou o cabelo dos olhos e olhou para ver o que ele faria Tom se levantou alguns cacos do espelho tinham cortado umas das bochechas dele um corte diagonal cruzava uma das sobrancelhas em uma linha fina ele apertou os olhos para ela quando se levantou lentamente e ela viu gotas de sangue na cueca boxer me dá esse cinto disse ele em vez de fazer isso ela enrolou duas vezes ao redor da mão e olhou para ele com expressão desafiadora para Beve agora se você vier para cima de mim vou arrancar seu couro as palavras saiam de sua boca mas ela não conseguia acreditar que as estava dizendo e quem era esse homem das cavernas de cueca sangrenta mesmo seu marido seu pai o amante que ela arrumou na faculdade que quebrou seu nariz uma noite aparentemente do nada ó Deus me ajude pensou ela que Deus me ajude agora mas sua boca prosseguiu eu sou capaz de fazer isso você é gordo e lento Tom vou embora e acho que talvez não volte acho que talvez tenha acabado quem é esse cara Denbrug esquece eu era ela se deu conta quase tarde demais de que a pergunta dele foi uma distração ele estava partindo para cima dela antes de a última palavra ter saído da boca ela lançou um cinto pelo ar em um arco e o som que fez quando bateu na boca dele foi o som de uma rolha teimosa saindo de uma garrafa ele deu um grito e levou as mãos à boca com olhos enormes magoados e chocados sangue começou a cair entre os dedos dele e pela parte de trás das mãos você quebrou minha boca sua puta gritou ele com a voz abafada ah Deus você quebrou minha boca ele partiu para cima dela de novo com as mãos esticadas a boca com uma mancha vermelha e molhada os lábios pareciam estourados em dois lugares a coroa tinha sido arrancada de um dos dentes da frente enquanto ela observava ele cuspiu para o lado parte dela estava recuando dessa cena enjoada e gemendo querendo fechar os olhos mas aquela outra Beverly sentia a exultação de um convicto do corredor da morte libertado em um terremoto inesperado aquela Beverly gostava disso tudo e muito eu queria que você tivesse engolido foi o que ela pensou queria que tivesse morrido engasgado com a coroa foi essa Beverly que girou o cinto pela última vez o cinto que ele usara nas nádegas nas pernas e nos seios dela o cinto que usara nela vezes sem conta nos últimos quatro anos a quantidade de golpes que você recebia dependia do tamanho da merda que tinha feito Tom chega em casa e o jantar está frio duas cintadas Beverly está trabalhando até mais tarde no estúdio e se esquece de ligar para casa três cintadas olha essa Beverly recebeu outra multa de estacionamento uma cintada nos seios ele era bom raramente deixava hematomas nem doía tanto assim exceto pela humilhação isso doía e o que doía ainda mais era saber que parte dela desejava a dor desejava a humilhação a última vez paga por todas pensou ela e bateu ela bateu com o cinto baixo de lado e atingiu as bolas dele com um som brusco porém pesado o som de uma mulher batendo em um tapete para limpá-lo foi tudo o que precisava toda disposição de briga desapareceu de Tom Hogan ele deu um berro agudo e sem força e caiu de joelhos como se para rezar as mãos estavam entre as pernas a cabeça estava lançada para trás músculos saltavam em seu pescoço sua boca era uma careta de tragédia de dor o joelho esquerdo caiu direto em cima de um caco pontudo de vidro de perfume e ele rolou silenciosamente para o lado como uma baleia uma das mãos saiu das bolas para apertar o joelho que sangrava o sangue pensou ela meu bom Deus ele está sangrando por todos os lados ele vai sobreviver respondeu friamente essa nova Beverly a Beverly que pareceu surgir com o telefonema de Mike Hanlon caras como ele sempre sobrevivem apenas saia daqui antes que ele decida que quer dançar mais um pouco ou antes que ele decida ir para o porão buscar o Winchester ela recuou e sentiu dor no pé ao pisar em um caco do espelho da penteadeira quebrada ela se inclinou para pegar a alça da mala não tirou os olhos dele e em momento nenhum recuou pela porta e pelo corredor estava segurando a mala à frente do corpo com as duas mãos e ela bateu em suas canelas conforme ela recuava o pé cortado fazia marcas de calcanhar sangrento quando ela chegou à escada se virou e desceu rapidamente sem se permitir pensar desconfiava que não tinha mais pensamentos coerentes pelo menos por enquanto sentiu um toque de leve na perna e gritou olhou para baixo e viu que era a ponta do cinto ainda estava enrolado em sua mão na luz fraca parecia mais uma cobra morta do que nunca ela o jogou por cima do corrimão com uma careta de nojo no rosto e viu cair em S no tapete do corredor de baixo no pé da escada ela segurou a barra da camisola branca de renda e puxou pela cabeça estava manchada de sangue e ela não a ousaria nem mais por um segundo jogou-a de lado e ela caiu na planta ao lado da porta que levava a sala como um paraquedas de renda ela se inclinou nua para a mala seus mamilos estavam gelados duros como balas Beverly venha já aqui para cima ela sufocou um grito deu um pulo e voltou a se inclinar para dentro da mala se ele tinha força o suficiente para gritar alto assim ela tinha bem menos tempo do que pensava abriu a mala e pegou uma calcinha uma blusa e uma calça leves velha vestiu as peças de roupa de pé ao lado da porta sem tirar os olhos da escada mas Tom não apareceu no alto ele gritou o nome dela mais duas vezes e cada vez ela se encolheu para longe do som com os olhos assustados os lábios repuxados sobre os dentes em um esgar inconsciente ela enfiou os botões da blusa pelos buracos o mais rápido que conseguiu os dois botões de cima tinham caído era irônico o quanto ela nunca costurava as próprias roupas e ela achava que parecia um pouco uma prostituta de meio período procurando uma última rapidinha antes de encerrar o turno mas teria que ser essa mesma vou te matar sua puta sua puta de merda ela fechou e trancou a mala o braço de uma blusa ficou para fora como uma língua ela olhou ao redor uma vez rapidamente desconfiando que jamais voltaria a ver esta casa encontrou apenas alívio na ideia e assim abriu a porta e saiu estava a três quadras de casa andando sem noção nenhuma de para onde estava indo quando percebeu que os pés ainda estavam descalços o que ela tinha cortado o esquerdo latejava cegamente tinha que colocar alguma coisa nos pés e eram quase duas horas da madrugada a carteira e os cartões de crédito estavam em casa ela tateou os bolsos da calça jeans e só encontrou fiapos não tinha um tostão nem uma moedinha de um centavo olhou ao redor para o bairro residencial em que estava casas bonitas gramados e jardins bem cuidados janelas escuras de repente ela começou a gargalhar Beverly Hogan se sentou em um muro baixo de pedra com uma mala entre os pés sujos e gargalhou as estrelas brilhavam e como estavam intensas ela inclinou a cabeça para trás e riu para elas com aquela euforia selvagem tomando conta dela de novo como um maremoto que erguia carregava e limpava uma força tão poderosa que qualquer pensamento consciente se perdeu só seu sangue pensava e sua voz poderosa falava com ela em uma forma inarticulada de desejo embora o que desejava ela não soubesse nem se importasse em saber era suficiente sentir aquele calor preenchendo-a com a sua insistência desejo pensou ela e dentro dela aquele maremoto de euforia pareceu ganhar velocidade empurrando-a para frente na direção de algum acidente inevitável ela riu para as estrelas assustada mas livre com o terror intenso como uma dor e doce como uma maçã madura de outubro e quando uma luz se acendeu em um quarto andar de cima da casa onde ficava esse muro de pedra ela pegou a alça da mala e saiu para a noite ainda rindo 6 Bildenbrug tira folga ir embora repetiu Aldra ela olhou para ele intrigada um pouco assustada e colocou os pés descalços debaixo do corpo o chão estava frio o chalé todo estava frio na verdade o sul da Inglaterra estava vivenciando uma primavera excepcionalmente úmida e mais de uma vez em suas caminhadas regulares matinais e noturnas Bildenbrug se viu pensando no Maine pensando de uma forma surpresa e vaga em Derry o chalé devia ter aquecimento central o anúncio dizia que tinha e havia uma fornalha lá embaixo no porão arrumado em um canto que já foram depósito de carvão mas ele e Aldra descobriram logo no começo que a ideia britânica de aquecimento central não era a mesma da americana parecia que os britânicos acreditavam que você tinha aquecimento central desde que não precisasse mijar em uma pedra de gelo dentro da privada quando acordava de manhã era manhã agora oito e quinze Bill desligou o telefone cinco minutos antes Bill você não pode ir embora você sabe disso preciso ir disse ele havia um bar no canto da sala ele foi até lá pegou uma garrafa de Glen Fiddish na prateleira do alto e se serviu caiu um pouco pelo lado do copo porra murmurou ele quem era no telefone de que você está com medo Bill não estou com medo ah suas mãos sempre tremem assim você sempre toma seu primeiro drink antes do café ele voltou para a cadeira com o roupão balançando ao redor dos tornozelos e se sentou tentou sorrir mas foi um esforço ruim e ele desistiu na televisão o apresentador da BBC estava concluindo a série de notícias ruins antes de passar para os resultados do futebol na noite anterior quando eles chegaram ao pequeno vilarejo suburbano de Flit um mês antes da data marcada para a filmagem começar os dois ficaram maravilhados com a qualidade técnica da televisão britânica em um bom aparelho colorido pai parecia mesmo que dava para entrar na imagem mais linhas eu acho dissera Bill não sei o que é mas é ótimo responder a aura isso foi antes de eles descobrirem que a maior parte da programação consistia em programas americanos como Dallas e infindáveis eventos esportivos britânicos desde os estranhos e chatos campeonatos de lançamento de dardos em que todos os participantes pareciam lutadores de sumô e hipertensos aos simplesmente chatos o futebol britânico era ruim Crick ainda pior ando pensando muito na minha cidade disse Bill e tomou um gole da bebida cidade disse ela e pareceu tão sinceramente perplexa que ele riu pobre Aldra casada há quase onze anos com o sujeito e não sabe nada sobre ele o que você sabe sobre isso ele riu de novo e engoliu o resto da bebida a gargalhada estava com o tom do qual ela gostou tanto quanto vê-lo com um copo de uísque na mão a essa hora da manhã a gargalhada parecia como uma coisa que queria ser um grito de dor eu me pergunto se algum dos outros tem maridos e esposas que estão descobrindo agora o quanto sabem pouco acho que sim Billy eu sei que te amo disse ela por onze anos isso tem sido bastante eu sei ele sorriu para ela o sorriso foi doce cansado e assustado por favor por favor me conte do que isso se trata ela olhou para ele com os adoráveis olhos cinza sentada na cadeira barata da casa alugada com os pés encolhidos debaixo da barra da camisola uma mulher que lhe amou com quem se casou e quem ainda amava tentou ver pelos olhos dela ver o que ela sabia tentou ver como uma história ele conseguia mas sabia que jamais venderia eis um garoto pobre do estado do Maine que vai para a faculdade com bolsa de estudos durante toda a vida ele quis ser escritor mas quando se matricula nos cursos de escrita se vê perdido sem bússola em uma terra estranha apavorante tem um cara que quer ser Updick tem outro que quer ser a versão de Faulkner da nova Inglaterra só que quer escrever romances sobre as vidas cruéis dos pobres em versos livres tem uma garota que admira Joyce Carol Owats mas acha que como Owats foi criada em uma sociedade machista ela é radioativa no sentido literário Owats não consegue ser limpa diz essa garota ela vai ser limpa tem um aluno baixo e gordo que não consegue ou não quer falar além de um murmúrio esse cara escreveu uma peça em que há nove personagens cada um só diz uma palavra pouco a pouco os espectadores percebem que quando você une as palavras chega a isso a guerra é ferramenta de mercadores machistas da morte a peça desse sujeito recebe um A do homem que ensina E 141 seminário em homenagem à escrita criativa esse professor publicou quatro livros de poesia e a tese de mestrado tudo pela editora da universidade ele fuma maconha e usa um medalhão da paz a peça do murmurador gordo é produzida por uma companhia de teatro subversiva durante a greve para o fim da guerra que fecha o campus em maio de 1970 o professor faz um dos personagens enquanto isso Bill Danbrough escreveu um conto de mistério que se passa em um cômodo fechado três histórias de ficção científica e várias histórias de terror que devem muito a Edgar Lampor A.P. Lowycraft e Richard Matheson anos depois ele dirá que essas histórias se pareciam com um rabecão dos anos 1800 equipado com um compressor e pintado de vermelho fluorescente uma das histórias de ficção científica lhe rende um B isto é melhor escreve o professor na página de capa no contra-ataque alienígena vemos o círculo vicioso em que a violência gera violência gostei da nave espacial com ponta de agulha como símbolo da incursão sócio-sexual embora isso permaneça um tanto nas entrelinhas ao longo da história é interessante todos os outros não conseguem mais do que ser ele acaba por se levantar no meio da aula um dia depois que a discussão sobre a cena de uma jovem pálida relatando o exame que uma vaca fez em um motor jogado em um campo deserto que pode ou não ser depois de uma guerra nuclear se arrastou por mais de 70 minutos a garota pálida que fuma um Winston depois do outro e futuca de vez em quando as espinhas amontoadas nas têmporas afundadas insiste que a cena é uma declaração sociopolítica no estilo de Orwell em começo de carreira a maior parte da turma e o professor concordam mas a discussão continua a se arrastar quando o Bill fica de pé a turma olha para ele ele é alto e tem uma certa presença falando com cuidado sem gaguejar ele não gagueja há mais de 5 anos ele diz não entendo isso não entendo nada disso porque uma história tem que ser sócio ou alguma coisa política cultura história esses são ingredientes naturais em qualquer história se for contada bem quero dizer ele olha ao redor vê olhos hostis e se dá conta levemente de que eles veem isso como uma espécie de ataque talvez até seja ele se dá conta de que estão pensando que talvez acham um mercador da morte machista entre eles quero dizer vocês não podem simplesmente deixar uma história ser uma história ninguém responde o silêncio se arrasta ele fica ali de pé olhando de um par de olhos frios para outro a garota pálida exala a fumaça e aperta o cigarro em um cinzeiro que ela levou na mochila por fim o professor diz delicadamente como se falando com uma criança dando um ataque de birra inexplicável você acredita que William Faulkner estava apenas contando histórias acredita que Shakespeare estava apenas interessado em ganhar uma grana vamos lá Bill conta pra gente o que você acha acho que é bem por aí diz Bill depois de um longo momento no qual realmente reflete sobre a pergunta e nos olhos deles ele lê uma espécie de condenação eu sugiro diz o professor brincando com a caneta e sorrindo para Bill com os olhos entreabertos que você tem muito a aprender o aplauso começa em algum lugar no fundo da sala Bill sai mas volta na semana seguinte determinado a seguir em frente antes da volta ele escreveu uma história chamada O Escuro um conto sobre um garoto pequeno que descobre um monstro no porão de casa o garotinho o enfrenta luta com ele e acaba por matá-lo ele sente uma espécie de euforia sagrada quando está no processo de escrever a história até sente que não está tanto contando a história e sim permitindo que ela flua através dele em determinado ponto ele larga a caneta e leva a mão quente e dolorida para um frio de menos 10 graus de dezembro onde ela quase solta a fumaça pela mudança de temperatura ele dá uma volta com as botas verdes de cano baixo gemendo na neve como pequenas dobradiças que precisam de lubrificante e sua cabeça parece inchar com a história é meio assustadora a forma como ela precisa sair ele sente que se ela não conseguir escapar pela mão ágil dele vai estourar seus olhos no desespero de fugir e ser concreta vou botar essa porra toda para fora diz ele para o vento que sopra no inverno escuro e ri um pouco com uma gargalhada trêmula ele está ciente de que finalmente descobriu como fazer isso depois de 10 anos tentando ele finalmente encontrou o botão para ligar a enorme escavadeira que ocupa tanto espaço em sua cabeça ela está ligada está gemendo gemendo não é nada bonita essa grande máquina não foi feita para levar garotas bonitas a bailes não é um símbolo de status ela quer trabalhar pode derrubar coisas se ele não tomar cuidado vai derrubá-lo ele entra correndo e termina o escuro em frenesi escreve até as 4 horas da manhã e adormece em cima do fichário se alguém tivesse sugerido que ele estava escrevendo sobre o irmão George ele teria ficado surpreso ele não pensa em George há anos ou é o que ele realmente acredita o professor devolve a história com um F na página de capa duas palavras estão escritas embaixo em letras garrafais popular grita uma lixo grita outra Bill leva o manuscrito de 15 páginas até o fogão e abre a porta do forno está a um centímetro de jogar lá dentro quando o absurdo do que está fazendo o atinge ele se senta na cadeira de balanço olha para um pôster do Grateful Dead e começa a rir popular ótimo que seja popular o mundo está cheio de coisas populares que o mundo exploda de tanta coisa popular exclama Bill e ri até lágrimas saltarem de seus olhos e rolarem pelo rosto ele redigita a página de capa que tinha avaliação do professor e manda para uma revista masculina chamada White Tie embora pelo que Bill pode ver devia chamar garotas nuas que parecem usuárias de drogas mas seu exemplar surrado do livro Writer's Market diz que eles compram histórias de terror e as duas edições que ele comprou no mercadinho do bairro realmente tinham quatro histórias de terror intercaladas com garotas nuas anúncios de filmes pornô e pílulas para melhorar a potência uma delas escrita por um homem chamado Dennis Edson é muito boa ele manda o escuro sem muita esperança pois já mandou muitas histórias para revistas antes e só obteve cartas de rejeição em resposta e fica estupefato e eufórico quando o editor de ficção da White Tie compra por 200 dólares com pagamento na data da publicação o assistente editorial acrescenta um bilhete curto que a chama de melhor história de terror desde a jarra de Ray Bradbury e acrescenta pena que só umas 70 pessoas de costa a costa vão ler mas Bill Danbrook não se importa 200 dólares ele procura seu orientador com o pedido de trancamento de matrícula de E141 o orientador assina Bill Danbrook grampeia o protocolo de trancamento ao bilhete de parabéns do assistente editorial e prende os dois no quadro de aviso na porta do professor de escrita criativa no canto do quadro de avisos ele vê uma tirinha de quadrinhos antiguerra e de repente como se deslocando-se por vida própria seus dedos tiram a caneta do bolso da camisa e escreve em cima da tirinha se a ficção e a política algum dia se tornarem intercambiáveis vão me matar porque não vou saber o que fazer sabe a política sempre muda as histórias nunca mudam ele fez uma pausa e então sentindo-se um pouco pequeno mas incapaz de parar ele acrescenta sugiro que você tem muito a aprender o protocolo de trancamento é devolvido pela correspondência do campus três dias depois o professor assinou no espaço marcado nota no momento do trancamento o professor não escreveu o incompleto nem o C ao qual a notas tiradas dariam direito em vez disso a outro F rabiscado furiosamente na linha da nota abaixo o professor escreveu você acha que dinheiro prova alguma coisa Dan Brogue bem na verdade sim diz Bill Dan Brogue para seu apartamento vazio e mais uma vez começa a rir loucamente no último ano de faculdade ele ousa escrever um romance porque não tem ideia do que está fazendo ele conclui a experiência arranhado amedrontado mas vivo e com um manuscrito de quase 500 páginas ele o envia para The Viking Press sabendo que vai ser a primeira de muitas paradas do seu livro que é sobre fantasmas mas ele gosta do logotipo de navio da Viking e isso a torna um lugar tão bom para começar como qualquer outro na verdade a primeira parada acaba sendo a última parada a Viking compra o livro e para Bill Dan Brogue o conto de fadas começa o homem que já foi conhecido como Bill Gago se torna um sucesso aos 23 anos de idade três anos depois e a 5 mil quilômetros da nova Inglaterra ele se torna uma espécie estranha de celebridade ao se casar com uma mulher que é estrela de cinema e cinco anos mais velha do que ele em Hollywood Church in the Pines os colunistas de fofoca dão sete meses a única aposta dizem eles é se o fim vai ser por divórcio ou anulação amigos e inimigos dos dois lados do casal sentem a mesma coisa fora a diferença de idade as disparidades são assustadoras ele é alto já está ficando calvo já está com uma tendência a ficar gordo fala devagar em grupo e às vezes parece quase inarticulado Aldra por outro lado tem cabelo castanho avermelhado é monumental e linda parece mais uma criatura de uma super raça semidivina do que uma mulher normal ele foi contratado para fazer o roteiro de seu segundo livro A Correnteza Negra em parte porque o direito de escrever pelo menos o primeiro rascunho do roteiro era uma condição irrevogável da venda apesar dos gemidos da gente dizendo que ele estava louco e seu texto acabou sendo muito bom ele foi convidado para ir a Universal City para novas versões e reuniões de produção sua gente é uma mulher pequena chamada Susan Brown ela tem exatamente um metro e meio é enérgica de uma maneira violenta e enfática de maneira mais violenta ainda não faça isso Billy diz ela deixa pra lá eles têm muito dinheiro envolvido nisso e vão arrumar alguém bom para escrever o roteiro talvez até Goldman quem? William Goldman o único bom escritor que já fez as duas coisas de que você está falando Suzy? ele ficou nessa área e com sucesso disse ela as chances das duas coisas são como as chances de se curar de câncer de pulmão é possível mas quem quer tentar você vai se acabar em sexo e bebidas ou em alguma das drogas modernas os olhos castanhos fascinantes de Susan brilham para ele com veemência e se acabar sendo um cretino a pegar o trabalho em vez de Goldman e daí? o livro está nas prateleiras eles não podem mudar nenhuma palavra Susan escuta Billy pega o dinheiro e sai correndo você é jovem e forte é disso que eles gostam se você for até lá vão primeiro te separar do teu respeito próprio e depois da sua capacidade de escrever uma linha reta do ponto A até o ponto B por fim mas não menos importante vão arrancar suas bolas você escreve como adulto mas é apenas uma criança com uma testa bem larga tenho que ir alguém acabou de peidar aqui responde ela deve ter porque tem alguma coisa fedendo mas eu tenho preciso Jesus tenho que ir para longe da nova Inglaterra ele está com medo de dizer o que vem depois é como expressar uma maldição mas deve isso a ela tenho que me afastar do Maine por que pelo amor de Deus não sei mas preciso você está me dizendo alguma coisa real Billy ou só falando como escritor é real eles estão juntos na cama durante essa conversa os seios dela são pequenos como pêssegos doces como pêssegos ele a ama muito mas não do jeito que os dois sabem que seria um bom jeito de amar ela se senta com um mar de lençóis no colo e acende um cigarro está chorando mas ele duvida que ela saiba que ele sabe é só um brilho nos olhos dela seria diplomático não mencionar então ele não diz nada ele não a ama daquele jeito realmente bom mas gosta muito dela então vai diz ela com uma voz seca e profissional enquanto se vira de novo para ele me liga quando estiver pronto e saia se tiver força vou catar os cacos se sobrar algum a versão em filme de A Correnteza Negra se chama Toca do Demônio Negro e Aldra Phillips é escalada para o papel principal o título é horrível mas o filme acaba sendo bom de verdade e a única parte que ele perde em Hollywood é o coração Bill diz Aldra de novo arrancando das lembranças ele viu que ela havia desligado a TV olhou pela janela e viu uma névoa roçando o vidro vou explicar o máximo que puder disse ele você merece mas primeiro faça duas coisas para mim tudo bem faça outra xícara de chá para você e me conte o que sabe sobre mim ou o que pensa que sabe ela olhou para ele intrigada e foi até a cômoda sei que você é do Meme disse ela fazendo um chá para si tirado da bandeja de café da manhã ela não era britânica mas um leve toque de sotaque britânico surgira na voz dela uma relíquia do papel que ela fez em sótão o filme que foram filmar lá onde estavam era o primeiro roteiro original de Bill também lhe ofereceram a posição de diretor graças a Deus ele recusou sua partida agora completaria confusão ele sabia o que as pessoas diriam toda a equipe Billy Danbrug finalmente mostra as caras só mais uma merda de escritor mais louco do que um rato enjaulado Deus sabia que ele se sentia louco nesse momento sei que você teve um irmão e que o amava muito e que ele morreu prosseguiu Aldra sei que você cresceu em uma cidade chamada Derry se mudou para Bangor cerca de dois anos depois de seu irmão morrer e se mudou para Portland aos 14 anos sei que seu pai morreu de câncer de pulmão quando você tinha 17 e que você escreveu um best seller quando ainda estava na faculdade que se formou com bolsa de estudos e o que ganhava em um emprego de meio período em uma indústria têxtil deve ter sido muito estranho para você a mudança de renda de possibilidades ela voltou para perto dele e ele viu no rosto dela naquele momento a percepção dos espaços escondidos entre eles sei que você escreveu A Correnteza Negra um ano depois e foi para Hollywood e na semana antes do começo das filmagens você conheceu uma mulher muito confusa chamada Aldra Phillips que sabia um pouco que você devia ter passado a descompressão louca porque ela era simplesmente Audrey Philpott cinco anos antes e essa mulher estava se afogando Aldra não os olhos dela estavam firmes e sustentaram o olhar dele ah por que não vamos falar a verdade e envergonhar o diabo eu estava me afogando tinha descoberto lança-perfume dois anos antes de conhecer você e um ano depois descobri a cocaína e as coisas ficaram ainda melhores era lança-perfume de manhã coca à tarde vinho à noite e um valium na hora de dormir as vitaminas de Aldra havia entrevistas importantes demais também papéis bons demais eu parecia tanto uma personagem um romance de Jacqueline Susan que era hilário sabe como penso sobre aquela época agora Bill não ela tomou um gole de chá sem tirar os olhos dos dos dele e sorriu era como correr na esteira do aeroporto internacional de Los Angeles entende não exatamente é uma esteira rolante disse ela com cerca de 400 metros de comprimento eu sei como é disse ele mas não entendo o que você fica lá de pé e ela te leva até a área de coleta de bagagem mas se você quiser não precisa ficar ali de pé você pode andar na esteira pode correr e parece que você está fazendo uma caminhada normal corrida normal ou corrida disparada normal qualquer uma delas porque seu corpo esquece que o que você está mesmo fazendo é superar a velocidade que a esteira já está alcançando é por isso que há placas dizendo devagar esteira em movimento perto do final quando conheci você senti como se tivesse saído correndo no final daquela coisa para um piso que não se movimentava mais ali estava eu com o corpo 15 quilômetros à frente dos pés não dá para manter o equilíbrio mais cedo ou mais tarde você cai de cara mas eu não caí porque você me segurou ela colocou o chá de lado e acendeu um cigarro sem tirar os olhos dele ele só conseguiu ver que as mãos dela estavam tremendo no balançar da chama do isqueiro que se desviou primeiro para a direita do cigarro e depois para a esquerda antes de acertar o alvo ela tragou profundamente e soprou um jato de fumaça o que sei sobre você sei que parecia ter tudo sob controle sei disso você nunca parecia estar com pressa para chegar ao próximo drink nem para a próxima reunião nem para a próxima festa parecia confiante de que todas essas coisas estariam lá se você quisesse você falava devagar em parte era o sotaque do meime eu acho mas a maior parte era de você mesmo você foi o primeiro homem que conheci lá que ousava falar devagar eu tinha que desacelerar para ouvir olhei para você Bill e vi alguém que nunca corria na esteira porque sabia que ela o levaria até o fim você parecia intocado pela fama e pela histeria não alugava um Rolls Royce só para poder dirigir pelo Rodel Drive no sábado à tarde com as placas com seu nome e um carro cintilante de locadora não tinha assessor de imprensa para plantar notícia na Vanity nem no The Hollywood Reporter você nunca tinha ido ao programa do Carson escritores não podem ir a não ser que façam truques com cartas ou entortem colheres disse ele sorrindo é tipo uma lei nacional ele pensou que ela sorriria mas ela não sorriu sei que você estava do meu lado quando precisei de você quando saí voando no final da esteira como o Jay Simpson naquela antiga propaganda da Hertz talvez você tenha me salvado de tomar o comprime derrado com bebida demais ou talvez eu tivesse conseguido chegar do outro lado sozinha e tudo isso seja uma grande dramatização da minha parte mas não é o que parece não por dentro onde estou ela apagou o cigarro depois de apenas duas tragadas sei que você está ao meu lado desde então e estou do seu lado nos demos bem na cama isso parecia muito importante para mim mas também nos damos bem fora dela e agora isso parece ainda mais importante sinto que poderia envelhecer com você e ainda ser corajosa sei que você toma cerveja demais e não se exercito bastante sei que algumas noites você tem pesadelos horríveis ele levou um susto um grande susto quase ficou com medo eu nunca sonho ela sorriu é o que você diz para os entrevistadores quando eles perguntam de onde você tira suas ideias mas não é verdade a não ser que seja indigestão quando você começa a gemer à noite e eu não acredito nisso Billy eu falo perguntou ele com cautela não conseguia se lembrar de sonho nenhum nenhum som bom ou ruim Aldra assentiu às vezes mas nunca entendo o que você diz e em duas ocasiões você chorou ele olhou para ela sem expressão no rosto havia um gosto ruim em sua boca que descia pela língua e pela garganta como o gosto de aspirina derretida então agora você sabe como é o gosto do medo pensou ele já era hora de descobrir considerando tudo que você escreveu sobre o assunto ele achava que era um gosto com o qual se acostumaria se vivesse tempo o suficiente de repente havia lembranças tentando voltar era como se um saco preto em sua mente estivesse latejando ameaçando expelir sonhos imagens nocivas de seu subconsciente para o campo mental de visão comandado pela mente racional e desperta e se isso acontecesse de uma vez os levaria à loucura ele tentou afastar as imagens e conseguiu mas não antes de ouvir uma voz era como se alguém enterrado vivo estivesse gritando de dentro do chão era a voz de Ed Kasprach você salvou minha vida Bill aqueles garotos grandes eles pegaram no meu pé às vezes acho que eles querem mesmo me matar seus braços disse Aldra Bill olhou para eles a pele estava toda arrepiada não apenas arrepiada mas parecendo coberta de bulbos brancos como ovos de insetos os dois olharam sem dizer nada como se olhando para uma exposição interessante de museu o arrepio lentamente desapareceu no silêncio que se seguiu Aldra disse eu sei uma outra coisa alguém te ligou hoje de manhã dos Estados Unidos e disse que você tem que me deixar ele se levantou olhou rapidamente para as garrafas de bebida entrou na cozinha e voltou com um copo de suco de laranja ele disse você sabe que tive um irmão e sabe que ele morreu mas não sabe que ele foi assassinado Aldra inspirou rapidamente assassinado a Bill por que você nunca te contei ele riu fazendo aquele som que parecia um latido de novo não sei o que aconteceu morava o Zinderry na época houve uma enchente mas estava no final e George estava entediado eu estava de cama por causa de uma gripe ele queria que eu fizesse um barco de papel de jornal aprendi no acampamento do ano anterior ele disse que ia colocar para velejar pelas valas da rua Wichhorn e da rua Jackson porque elas ainda estavam cheias de água assim fiz o barco ele me agradeceu e saiu e foi a última vez que vi meu irmão George vivo se eu não estivesse gripado quem sabe pudesse ter salvado ele ele fez uma pausa e estregou a bochecha esquerda com a palma da mão direita como se verificando se estava com barba por fazer seus olhos ampliados pelas lentes dos óculos pareciam pensativos mas ele não estava olhando para ela aconteceu bem na rua Wichhorn não muito longe do cruzamento com a Jackson quem matou ele arrancou o braço esquerdo da mesma maneira que um aluno de segundo ano arrancaria a asa de uma mosca o legista disse que ele morreu de choque ou perda de sangue mas na minha opinião não fazia a menor diferença qual das duas coisas meu Deus Bill imagino que você deve se perguntar porque nunca contei a verdade é que eu também me pergunto estamos casados há 11 anos e até hoje você nunca soube o que aconteceu com George sei sobre toda sua família até seus tios e tias sei que o seu avô morreu na garagem dele em Iowa City quando estava mexendo na sarra elétrica bêbado sei essas coisas porque pessoas casadas independente do quanto sejam ocupadas acabam sabendo quase tudo depois de um tempo e se elas ficam muito entediadas e param de escutar acabam absorvendo de qualquer jeito por osmose ou você acha que estou errado não disse ela baixinho você não está errado Bill e sempre pudemos falar um com o outro né quero dizer nenhum de nós ficou entediado bastante para precisar ser por osmose certo bem disse ela até hoje sempre pensei assim pare com isso Aldra você sabe tudo o que aconteceu comigo nos últimos 11 anos da minha vida cada negócio cada ideia cada resfriado cada amigo cada sujeito que me prejudicou ou tentou você sabe que dormi com Susan Brown sabe que às vezes fico sentimental quando bebo e boto discos alto demais principalmente do Grateful Dead disse ela e ele riu desta vez ela sorriu em resposta você sabe as coisas mais importantes as que desejo para o futuro é acho que sim mas isso ela fez uma pausa balançou a cabeça pensou por um momento o quanto essa ligação tem a ver com seu irmão Bill me deixa chegar nisso do meu jeito não tenta me apressar para chegar a um núcleo senão vou ficar comprometido é tão grande é tão estranhamente terrível que estou tentando meio que me aproximar de surpresa sabe nunca me ocorreu contar a você sobre George ela olhou para ele franziu a testa balançou a cabeça de leve como se dizendo não entendo o que estão tentando te dizer Aldra é que nem pensei em George durante 20 anos ou mais mas você me contou que tinha um irmão chamado eu repeti um fato disse ele só isso o nome dele era uma palavra não projetava sombra nenhuma na minha mente mas acho que projetava sombra nos seus sonhos disse Aldra sua voz estava muito baixa o gemido o choro ela assentiu acho que você pode estar certa disse ele na verdade é quase certo que esteja mas sonhos que você não lembra não contam de verdade você está mesmo me dizendo que nunca pensava nele sim estou ela balançou a cabeça não acreditando de verdade nem mesmo na maneira horrível como ele morreu não até hoje Aldra ela olhou para ele e balançou a cabeça de novo você me perguntou antes de casarmos se eu tinha irmãos ou irmãs e eu disse que tive um irmão que morreu quando era criança você sabia que meus pais tinham morrido e tem tanta gente na família que ocupava todo o seu campo de atenção mas isso não é tudo o que você quer dizer não é só George que está naquele buraco negro não penso na própria Dary há 20 anos não nas pessoas com quem eu andava Ed Kasprak e Hit o Boca Stan Yuris Bev Marsh ele passou as mãos pelo cabelo e deu uma risada trêmula é como ter um caso de amnésia tão severo que você não sabe que tem e quando Mike Hanlon ligou quem é Mike Hanlon outro garoto com quem a gente andava com quem eu andava depois que George morreu é claro que ele não é mais garoto nenhum de nós é aquele era Mike ao telefone em ligação intercontinental e ele disse alô estou falando com a residência da família Dan Brook e eu disse sim e ele disse Bill é você e eu disse sim e ele disse e aqui é Mike Hanlon não significou nada para mim Aldra ele podia muito bem estar vendendo enciclopédias ou discos de Boy Rives e depois disse de Derry e quando ele disse isso foi como se uma porta se abrisse dentro de mim e uma luz horrível brilhasse e me lembrei de quem ele era me lembrei de George me lembrei de todos os outros tudo isso aconteceu Bill estalou os dedos assim e eu sabia que ele ia me pedir para ir para voltar para Derry é ele tirou os óculos esfregou os olhos olhou para ela nunca na vida ela tinha visto um homem parecendo estar com tanto medo para voltar para Derry porque prometemos disse ele prometemos mesmo nós prometemos todos nós todas as crianças ficamos de pé no riacho que cortava o Barrens demos as mãos em um círculo e cortamos as palmas com um pedaço de vidro então éramos como um bando de crianças brincando de irmãos de sangue só que foi real ele mostrou as palmas para ela e no centro ela conseguia ver uma série de linhas brancas como uma escada que poderia ser cicatrizes ela tinha segurado a mão dele as duas mãos dele incontáveis vezes mas nunca tinha reparado nessas cicatrizes nas palmas antes eram leves sim mas ela teria acreditado e a festa aquela festa não a festa onde eles se conheceram apesar de essa segunda formar um perfeito final de livro para a primeira porque foi a festa de encerramento das filmagens de toca do demônio negro foi agitada e regada a álcool no estilo das festas típicas de Topanga Canyon talvez um pouco menos maliciosa do que outras festas de LA as quais ela tinha ido porque a filmagem tinha sido melhor do que eles tinham o direito de esperar e todos sabiam para Aldra Phillips foi ainda melhor porque ela se apaixonou por William Danbrogg qual era o nome da quiromante autoproclamada ela não conseguia lembrar agora só que era uma das duas assistentes do maquiador ela se lembrava da garota tirando a blusa em algum momento da festa deixando a mostra um sutiã muito transparente por baixo e amarrando na cabeça como um turbante de cigana alta pela maconha e pelo vinho ela leu palmas de mãos pelo resto da noite ou pelo menos até apagar Aldra agora não conseguia lembrar se as leituras da garota foram boas ou ruins inteligentes ou idiotas ela mesma estava muito alta naquela noite o que ela lembrava era que em determinado ponto a garota pegou a mão de Bill e a dela e os declarou uma combinação perfeita eles eram alma gêmeas falou ela conseguia se lembrar de observar com mais do que um pouco de ciúmes enquanto a garota passava uma unha muito bem pintada pelas linhas na palma da mão dele o quanto idiota era isso na estranha subcultura de filmes de Erlé onde homens batiam nos traseiros de mulheres tão habitualmente quanto os homens de Nova York davam beijos nas bochechas mas havia algo de íntimo e duradouro naquele movimento de unha não havia pequenas cicatrizes brancas nas palmas de Bill naquele dia ela estava observando a interação com o olhar diamante ciumenta e tinha certeza da lembrança certeza do fato ela disse isso para Bill agora ele assentiu você está certa elas não estavam lá naquela época e apesar de eu não poder jurar com certeza acho que não estavam aqui ontem à noite no Plough and Barrel Ralph e eu estávamos fazendo queda de braço de novo para ver quem pagava cerveja e acho que eu teria reparado ele sorriu para ela o sorriso foi seco sem humor e apavorante acho que voltaram quando Mike Hallon ligou é o que eu acho Bill isso não é possível mas ela esticou a mão para pegar o cigarro Bill estava olhando para as mãos foi Stan que fez disse ele cortou as palmas das nossas mãos com o caco de garrafa de coca consigo lembrar tão claramente agora ele ergueu o olhar para Aldra e por trás dos óculos seus olhos estavam magoados e intrigados lembro como aquele pedaço de vidro brilhava sob o sol era uma das garrafas novas e transparentes antes disso as garrafas de coca eram verdes lembra ela balançou a cabeça mas ele não a viu ainda estava observando as palmas das mãos eu me lembro de Stan fazendo nas mãos dele por último fingindo que ia cortar os pulsos em vez de apenas fazer um cortezinho nas palmas das mãos acho que era uma espécie de brincadeira mas quase fui para cima dele para fazer ele parar porque por um segundo ou dois pareceu que era para valer Bill não disse ela com voz baixa desta vez ela teve que firmar o isqueiro apoiando na mão esquerda como um policial segurando uma arma para atirar cicatrizes não voltam elas existem ou não existem você viu elas antes então é isso que está me dizendo elas são bem suaves disse Aldra mais rispidamente do que pretendia todos nós sangramos disse ele ficamos de pé na água não muito longe de onde Egg Kasprach Ben Hanscom e eu construímos a represa naquela vez você não está falando do arquiteto está tem algum com esse nome meu Deus Bill ele construiu um novo centro de comunicações da BBC ainda estão discutindo se é um sonho ou um aborto bem não sei se é o mesmo cara ou não não parece provável mas acho que pode ser o bem que conheci era fera em construir coisas todos ficamos ali de pé e eu estava segurando a mão esquerda de Bev Marsh com a minha direita e a mão direita de Rich Tozier com a minha esquerda ficamos de pé na água como algo saído da convenção batista do sul depois de uma reunião em uma barraca e lembro que conseguia ver a torre de água de Derry no horizonte estava tão branca quanto se imagina que as túnicas dos arcanjos sejam e prometemos juramos que se não tivesse acabado se as coisas voltassem a acontecer nós voltaríamos e faríamos de novo e impediríamos para sempre impedir o que? gritou ela de repente furiosa com ele impedir o que? de que porra você está falando? eu queria que você não perguntasse começou Bill então parou ela viu uma expressão de horror confuso se espalhar no rosto dele como uma mancha me dá um cigarro ela passou o maço para ele ele acendeu um ela nunca o tinha visto fumar um cigarro eu era gago você era gago? era nessa época você disse que eu era o único homem em LA que você conhecia que ousava falar devagar a verdade é que eu não ousava falar rápido não era reflexão era deliberado não era sabedoria todos os ex-gagos falam muito devagar é um dos truques que aprendemos como pensar em seu nome do meio antes de se apresentar porque gago tem mais problemas com substantivos do que qualquer outra palavra e a palavra dentre todas no mundo que provoca maiores dificuldades é o primeiro nome deles gago ela deu um pequeno sorriso como se ele tivesse contado uma piada e ela não tivesse entendido até George morrer eu gaguejava moderadamente disse Bill e já tinha começado a ouvir as palavras dobradas na mente como se estivessem infinitesimalmente separadas no tempo as palavras saiam suavemente em sua forma lenta e cadenciada de sempre mas em sua mente ele ouvia palavras como George e moderadamente se sobreporem e se tornarem Ju Ju George e Mo moderadamente quero dizer eu tinha momentos realmente ruins em geral quando era chamado na aula e principalmente se eu sabia a resposta e quisesse dar mas em geral eu me virava depois que George morreu piorou muito depois por volta de 14 ou 15 anos as coisas começaram a melhorar de novo eu estudava na escola Chevrolet em Portland e havia uma fonoaudióloga lá senhora Thomas que era mesmo ótima ela me ensinou uns bons truques como pensar no meu nome do meio antes de dizer oi sou Bill Danbrook em voz alta eu estava tendo aula de francês básico e ela me ensinou a mudar para francês se ficasse entalado em uma palavra então se eu estivesse me sentindo uma babaca no mundo dizendo sem parar como um disco quebrado era só tocar para francês e se é livro saia fluindo pela boca sempre funcionava e assim que eu dizia em francês dava para voltar e dizer esse livro sem nenhum problema se eu ficava entalado em uma palavra com S como sapo skate o slogan era só cessear pronunciar o S com a língua apoiada nos dentes eu não gaguejava tudo isso ajudava mas o principal era que eu estava esquecendo o Derry tudo o que aconteceu lá porque foi quando comecei a esquecer para valer quando estávamos morando em Portland e eu estudava na Chevrolet não me esqueci de tudo de uma vez mas ao olhar para trás agora tenho que dizer que aconteceu em um período incrivelmente curto de tempo talvez menos de quatro meses minha gagueira e minhas lembranças desapareceram juntas alguém lavou o quadro e todas as velhas equações sumiram ele tomou o que ainda restava de suco quando eu gaguejei em perguntasse alguns segundos atrás foi a primeira vez em talvez 21 anos ele olhou para ela primeiras cicatrizes depois a gagueira está ouvindo você está fazendo de propósito disse ela bastante assustada não acho que não tem jeito de convencer alguém disso mas é verdade gaguejar é estranho Aldra assustador em certo nível você nem percebe que está acontecendo mas também uma coisa que você consegue ouvir com a mente é como se partes de sua cabeça estivesse funcionando à frente do resto ou um daqueles sistemas de som que os jovens colocavam nos calhambeques nos anos 1950 em que o som do alto-falante de trás saia uma fração de segundo depois que o dadá da frente ele se levantou e andou com impaciência pela sala parecia cansado e ela pensou com um certo incômodo no quanto ele tinha trabalhado duro nos últimos 13 anos como se fosse possível justificar o talento moderado com trabalho frenético quase sem parar ela se viu tendo um pensamento ruim e tentou afastá-lo mas ele não sumiu e se a ligação de Bill tivesse sido mesmo de Ralph Foster convidando para ir ao Plough and Barrel para uma hora de queda de braço ou gamão ou talvez de Fred Firestone o produtor de sótão por causa de algum problema talvez até uma série de coisas erradas como a esposa britânica do médico que morava na rua dizia a que esses pensamentos levavam ora a ideia de que toda essa coisa de Derry e Mike Hallam não passava de alucinação uma alucinação despertada por um colapso nervoso em fase inicial mas as cicatrizes Aldra como você explica as cicatrizes ele está certo não estavam lá e agora estão essa é a verdade e você sabe me conta o resto disse ela quem matou seu irmão George o que você e essas outras crianças fizeram o que vocês prometeram ele foi até a janela se ajoelhou como um homem antiquado prestes a pedir-lhe em casamento e segurou as mãos dela acho que eu poderia te contar disse ele baixinho acho que se realmente eu quisesse poderia não me lembro da maior parte mesmo agora mas depois que começasse a falar tudo viria consigo sentir algumas dessas lembranças esperando para nascer são como nuvens cheias de chuva só que seria uma chuva muito suja as plantas que crescessem depois de uma chuva assim seriam monstros talvez eu possa encarar isso com os outros eles sabem Mike disse que ligou para todos acho que todos vão menos Stan talvez ele disse que Stan parecia estranho tudo me parece estranho você está me assustando muito Bill sinto muito disse ele e beijou-a foi como receber um beijo de um estranho ela se viu odiando esse tal de Mike Hallon achei que devia explicar o máximo que podia achei que fosse melhor do que sair escondido à noite acho que alguns talvez façam isso mas preciso ir e acho que Stan também vai estar lá por mais estranho que estivesse ou talvez só não consiga me imaginar não indo por causa do seu irmão Bill balançou a cabeça devagar eu poderia dizer isso mas seria mentira eu o amava sei o quanto isso pode parecer estranho depois de eu contar que não pensava nele havia uns 20 anos mas eu amava aquele moleque demais ele sorriu um pouco ele era uma nesão mas eu o amava entende? Aldra que tinha uma irmã mais nova assentiu entendo mas não é por George não consigo explicar o que é eu ele olhou pela janela para a névoa matinal sinto como um pássaro deve se sentir quando chegou o outono e ele sabe apenas sabe que precisa voar para casa é instinto querida e acho que acredito que o instinto é um esqueleto de ferro sob todas as nossas ideias e livre arbítrio a não ser que você esteja disposto a tirar a própria vida acabar com seu futuro comprar bilhete só de ida para o inferno tem coisas para as quais não dá para dizer não você não pode recusar sua opção porque não há opção não pode impedir que aconteça tanto quanto não dá para ficar parado na primeira base com o taco na mão esperando a bola de beise por te acertar tenho que ir aquela promessa está na minha mente como um anzol ela ficou de pé e andou até ele sentia-se muito frágil como se pudesse se partir colocou a mão no ombro dele e o virou para si me leva com você então a expressão de horror que surgiu no rosto dele nesse momento não horror a ela mas por ela foi tão nua que ela recuou sentindo medo de verdade pela primeira vez não disse ele nem pense nisso Aldra nunca pense nisso você não vai chegar nem a 5 mil quilômetros de Derry acho que Derry vai ser um lugar bem ruim para se estar durante as próximas duas semanas você vai ficar aqui seguir em frente e dar todas as desculpas por mim que precisar agora me prometa isso devo prometer? perguntou ela sem tirar os olhos dos dele devo Bill? Aldra devo você fez uma promessa e veja em que ela te meteu e eu também já que sou sua esposa e amo você as mãos grandes dele apertaram dolorosamente os ombros dela me prometa prometa e ela não conseguiu suportar aquilo aquela palavra partida presa na boca como um peixe capturado por um arpão e se contorcendo eu prometo tá? prometo ela começou a chorar está feliz agora? Jesus você é maluco a coisa toda é maluca mas eu prometo ele passou um braço em torno dela e a levou até o sofá levou o conhaque para ela e ela bebericou e foi readquirindo o controle um pouco de cada vez quando você vai então? hoje? disse ele de concorde consigo chegar se for de carro até retro em vez de pegar o trem Fred queria me ver no sete depois do almoço você vai na frente às nove e não sabe de nada certo ela assentiu com relutância vou estar em Nova York antes de qualquer coisa parecer estranha e em Derry antes do pôr do sol se pegar as co-conexões certas e quando te vejo de novo? perguntou ela baixinho ele passou o braço ao redor dela e a abraçou com força mas nunca respondeu a pergunta dela pasta 4 Derry primeiro interlúdio quantos olhos humanos tiveram vislumbres das anatomias secretas deles ao longo da passagem dos anos? Cleve Barker livro de sangue o segmento abaixo e todos os outros segmentos de interlúdio são tirados de Derry uma história não autorizada da cidade escrito por Michael Hanlon é uma coletânea inédita de anotações e fragmentos de manuscrito escritos quase como trechos de diário encontrados no cofre da biblioteca pública de Derry o título dado é o que está escrito na capa do fichário no qual as anotações eram guardadas antes de aparecerem aqui no entanto o autor se refere ao trabalho várias vezes ao longo das próprias notas como Derry uma olhada pela porta dos fundos do inferno algumas pessoas acreditam que a ideia de uma publicação popular mais do que passou pela mente do Sr. Hanlon 2 de janeiro de 1985 uma cidade inteira pode ser assombrada assombrada como algumas casas em teoria são não uma única construção nessa cidade nem a esquina de uma única rua nem uma única quadra de basquete em um único parque com a cesta sem rede se destacando ao pôr do sol como um instrumento obscuro e sangrento de tortura não só uma área mas tudo a cidade toda isso é possível escute assombrada visitada com frequência por fantasmas e espíritos funk em wagnalls assombrador recorrente a mente com persistência difícil de esquecer idem funk e amigo assombrar aparecer ou retornar com frequência principalmente como fantasma mas escute um lugar visitado com frequência local de visita sala de estar ponto de encontro o itálico é meu é claro e mais uma esta como a última é uma definição de assombro como substantivo e é a que realmente me apavora um local de alimentação para animais como os animais que surraram Adrian Mellon e o jogaram da ponte como o animal que estava esperando debaixo da ponte um local de alimentação para animais o que está se alimentando em Derry o que está se alimentando de Derry sabe é um tanto interessante eu não sabia que era possível um homem ficar tão apavorado quanto fiquei desde a história de Adrian Mellon e continuar a viver e mais ainda de forma eficiente é como se eu tivesse caído em uma história e todo mundo sabe que você não deve sentir tanto medo antes do final da história quando o assombrador do escuro finalmente sai do esconderijo para se alimentar de você é claro de você mas se isso é uma história não é uma das clássicas apavorantes Lovecraft Bradbury ou Poi eu sei entende não tudo mas muita coisa não comecei simplesmente quando abri o Derry News um dia de setembro li a transcrição da audiência preliminar do jovem e uniem e me dei conta de que o palhaço que matou George Danbrook podia muito bem ter voltado comecei por volta de 1980 acho que é quando uma parte de mim que estava adormecida despertou sabendo que a hora da coisa podia estar voltando que parte a parte sentinela eu acho ou talvez fosse a voz da tartaruga sim acho mesmo que foi isso sei que seria nisso que Bill Danbrook acreditaria descobri notícias de velhos horrores em livros velhos li informações de velhas atrocidades em periódicos velhos sempre no fundo da minha mente cada dia um pouco mais alto ouvi o murmurar repetitivo de uma força crescente e coalescente pareci sentir o aroma amargo de relâmpagos futuros comecei a tomar notas para um livro que quase certamente não viverei para escrever e ao mesmo tempo prossegui com a vida em um nível da mente eu estava e estou vivendo com os horrores mais grotescos e apavorantes em outro continuei a viver a vida mundana de bibliotecário de cidade pequena coloco livros em prateleiras faço carteiras de biblioteca para novos associados desligo os leitores de microfilmes que usuários descuidados às vezes deixam ligados brinco com carlo e danner sobre o quanto gostaria de ir para a cama com ela e ela responde brincando sobre o quanto gostaria de ir para a cama comigo e nós dois sabemos que ela está brincando e eu não assim como nós dois sabemos que ela não vai ficar em um lugarzinho como derry por muito tempo e eu vou ficar aqui até morrer colando páginas arrancadas da business week sentado nas reuniões mensais de aquisições com meu cachimbo em uma das mãos e uma pilha de periódicos na outra e acordando no meio da noite com um punho enfiado na boca para conter os gritos as convenções góticas estão todas erradas meu cabelo não ficou branco não sou sonâmbulo não comecei a fazer comentários enigmáticos nem a carregar uma prancheta no bolso do casaco esporte acho que gargalho um pouco mais só isso e às vezes deve parecer agudo e estranho porque às vezes as pessoas me olham de um jeito esquisito quando gargalho parte de mim a parte que Bill chamaria de voz da tartaruga diz que devo ligar para todos esta noite mas será que eu tenho certeza absoluta mesmo agora será que quero ter certeza absoluta não é claro que não mas Deus o que aconteceu com Adrian Mellon é tão parecido com o que aconteceu com George o irmão do Bill Gago no outono de 1957 se realmente recomeçou eu vou ligar para eles vou ter que ligar mas ainda não está cedo demais da última vez começou devagar e só pegou ritmo no final de 1958 então eu espero e preencho a espera com palavras neste caderno e longos momentos olhando no espelho para ver o estranho que o garoto se tornou o rosto do garoto era estudioso e tímido o rosto do homem é de um caixa de banco em um filme de faroeste o sujeito que nunca tem falas o que só levanta as mãos e faz cara de medo quando os ladrões entram e se o roteiro pede que alguém leve um tiro dos bandidos é ele o mesmo velho Mike com os olhos um pouco vidrados talvez e com olheiras por sono interrompido mas não tanto que se repararia sem olhar de perto perto como quem vai dar um beijo e não chego perto assim de ninguém há muito tempo se você desse uma olhada casual em mim poderia pensar ele anda lendo livros demais mas só isso duvido que imaginaria o quanto o homem com o rosto comum de caixa de banco está lutando para seguir em frente para manter a mente sã se eu precisar fazer as ligações isso pode acabar matando alguns deles é uma das coisas que tenho que encarar nas longas noites em que o sono não vem noites em que fico deitado na cama com meu pijama azul conservador com meus óculos cuidadosamente fechados na mesa de cabeceira ao lado do copo de água que sempre deixo ali para o caso de acordar com sede à noite fico deitado no escuro e tomo pequenos goles de água e me pergunto o quanto ou quão pouco eles lembram estou um tanto convencido de que não se lembram de nada porque não precisam lembrar sou o único que escuta a voz da tartaruga o único que lembra porque sou o único que ficou aqui em Derry e como eles estão espalhados aos quatro ventos não tem como saber os padrões idênticos que a vida deles assumiram trazê-los de volta mostrar a ele esses padrões sim pode matar alguns deles pode matar todos eles assim passo e repasso na mente penso neles procuro recriá-los como eram e como podem estar agora tentando decidir qual deles é o mais vulnerável Rich boca de lixo Tosier às vezes eu penso era ele que Chris Huggins e Bowers pareciam pegar com mais frequência apesar de bem ser tão gordo era de Bowers que Rich tinha mais medo de quem todos tinham mais medo mas os outros costumavam deixá-lo morrendo de medo também se eu ligar para ele na Califórnia será que ele veria como um horrível retorno dos grandes valentões dois saídos do túmulo e um de um manicômio em Juniper Hill onde delira até os dias de hoje às vezes acho que Ed era o mais fraco Ed com sua mãe tanque de guerra dominadora e o terrível caso de asma Beverly ela sempre tentava botar banca de dorona mas tinha tanto medo quanto todos nós Bill Gago cara a cara com um horror que não some quando ele coloca a capa da máquina de escrever Stan Yuris há uma lâmina de guilhotina pendurada acima das vidas deles afiadíssima mas quanto mais eu penso mais acho que eles não sabem que a lâmina está lá sou eu quem está com a mão na alavanca posso puxá-la apenas abrindo o caderno de telefones e ligando para eles um após o outro talvez eu não precise fazer isso eu me prendo a esperança efêmera de que confundi os gritos da minha mente tímida com a voz mais profunda e verdadeira da tartaruga afinal o que tenho Mellon em julho uma criança encontrada morta na rua Nablet em outubro outra encontrada no parque memorial no começo de dezembro pouco antes de começar a nevar talvez fosse um mendigo como os jornais diziam ou um louco que já foi embora de Derry ou se matou por remorso e nojo de si mesmo como alguns dos livros dizem que o verdadeiro Jack Estripador deve ter feito tudo Obrigado.